Deus com misericórdia e cuidado vai moldando E o vaso vai tomando forma e melhorando Deixa Deus te quebrar e veja o que vai acontecer Porque depois da olaria Ele vai usar você Ah, eu sei que dói renunciar, chorar sim dói Mas tem que ser quebrado para ser de Deus na terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar Tem gente que me vê aqui, mas não conhece a trajetória Mas a gente sempre é quebrado para adquirir uma história Sou um servo, sou um vaso e o meu Deus é o oleiro Este é o processo para quem é pó, para quem é bar Com carinho Deus pega o vaso mesmo rachado E o processo para fazer um vaso novo é quebrado Deus com misericórdia e cuidado vai moldando E o vaso vai tomando forma e melhorando Deixa Deus te quebrar e veja o que vai acontecer Porque depois da olaria Ele vai usar você Ah, eu sei que dói renunciar, chorar sim dói Mas tem que ser quebrado para ser de Deus na terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar e veja o que vai acontecer Porque depois da olaria Ele vai usar você Ah, eu sei que dói renunciar, chorar sim dói Mas tem que ser quebrado para ser de Deus na terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar E a terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar E a terra um corpo Se o seu coração A terra um corpo Se o seu coração E a terra um coração E a terra um coração Como eu fui com Mephibozete Eu serei com você Você é o meu escolhido Mas quase ninguém lhe vê Você está em Lodebar Terra de tristeza e dor Lugar de esquecimento E ninguém te dá valor Mas do anonimato Eu vou lhe tirar Alguém da casa do rei Vai dizer onde você está Espera mais um pouquinho Que o rei vai mandar te chamar Na carruagem real Você vai desvilar Eu vou lhe tirar Eu aqui Eu vou me tirar De Lodebar Na casa do rei Vou te colocar Quem te viu chorando Vai te ver socorro A mesa do rei Você vai sentar Quem te humilhou Vai ter que te servir Você vai dizer Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu senhor Me exaltou Olha eu aqui Mas do anonimato Eu vou lhe tirar Alguém da casa do rei Vai dizer onde você está Espera mais um pouquinho Que o rei Que o rei vai mandar te chamar Que o rei vai mandar te chamar Na carruagem real Você vai te ensinar Eu vou lhe tirar De Lodebar Na casa do rei Vou te colocar Quem te viu chorando Vai te ver socorro A mesa do rei Você vai sentar Quem te humilhou Vai ter que te servir Você vai dizer Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu senhor Me exaltou Olha eu aqui Eu vou lhe tirar De Lodebar Na casa do rei Vou te colocar Quem te viu chorando Vai te ver socorro A mesa do rei Você vai sentar Quem te humilhou Vai ter que te servir Você vai dizer Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu senhor Me exaltou Olha eu aqui Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu senhor Me exaltou Olha eu aqui Olha eu aqui Amém As amargas provas da vida Foram sempre águas profundas Que o tempo me fez mergulhar Eu não senti aroma das flores Era uma vida marcada por dores Lágrimas quentes precisei derramar Hoje vejo que tudo passou Fui náufrago, Jesus resgatou Fazendo parte hoje do seu povo Saí da vida de refém do pecado E no porto da fé estou bem ancorado Jesus me libertou Pra ser adorador Sou adorador Eu sou livre e posso cantar Posso adorador O meu canto ninguém vai calar Sou adorador Vou cantar pra todo mundo O que Deus fez por mim Me salvou, me libertou Me deu amor sem fim Fazendo parte hoje do seu povo Saí da vida de refém do pecado E no porto da fé estou bem ancorado E no porto da fé estou bem ancorado Jesus me libertou Pra ser adorador Sou adorador Sou adorador Eu sou livre e posso cantar Posso adorador O meu canto ninguém vai calar Sou adorador Vou cantar pra todo mundo Vou cantar pra todo mundo O que Deus fez por mim Me salvou, me libertou Me deu amor sem fim Amor sem fim Logo que cheguei aqui E senti virtude do Espírito E senti virtude do Espírito Dentro do meu coração Uma voz Disse assim Acontecerá milagres Deus fará o impossível Pode abrir os olhos agora E verás pela fé Deus agindo Quem aqui chegou Quem aqui chegou ao inferno Benção de cura Vai receber Problemas aqui neste lugar Começam a se resolver Só quem é vitorioso No grande mistério Vai entrar Fique no lugar Fique no lugar da bênção Se posicione Sinta o mover neste lugar Deus tem bênção pra você O anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido Levante a mão E tome posse da vitória Esta bênção é pra você O anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Muito bem amados Queridos de Deus Amadas irmãs e irmãos A paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa O seu lar A sua saúde Que o Senhor lhe conceda Tudo aquilo que o seu coração Tem desejado Que tudo seja Para a glória e louvor Do Senhor nosso Deus Mais uma clínica da alma E nós vamos começar Orando Pedindo a Deus A direção Para esta clínica da alma Dizendo para Deus Santo Pai Eterno Deus O nosso pedido Deus É para que cada Conselho que aqui é dado Seja direcionado Pelo Teu Santo Espírito E revelado Pela Tua Palavra Pai Tu sabes Deus Que Teus filhos e filhas Que vêm aqui Buscar conselhos Tu sabes Pai Que eles não querem Ouvir o homem Eles querem ouvir A Tua voz Eles querem ser Direcionados Pela Tua Palavra Pelo Teu Santo Espírito Então usa-nos Senhor Mais uma vez Para levar Essa mensagem De amor Essa mensagem De conforto Essa direção Do céu Para a vida Dos Teus filhos e filhas É isso que pedimos Meu Deus E agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Que todos que assistirem Esta Clínica da Alma Sintam-se amparados Sintam-se edificados Pela Tua Palavra É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Muito bem amados Eu quero dizer aos irmãos queridos Que você pode enviar O seu conselho Agora Nesse exato momento Se você quiser Pelo e-mail Do Pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Você pode enviar Peço que você me siga Do Instagram Arroba Pastor Chico Chagas Deixa eu colocar o e-mail aqui Pastor Chico Chagas Arroba G Meio Ponto com Para Conselhos Conselhos e também Testemunhos Pode ser Testemunhos Está aqui Para você enviar Vou colocar aqui Nós estamos em Deixa eu ligar aqui Esse aplicativo Da BR Logique Que a gente está agora Em nove plataformas digitais Levando a Palavra De Deus Para todos os irmãos No Brasil e no mundo inteiro Né Estamos Fazendo a obra Do Senhor Com alegria No coração Por estar Fazendo esta obra De Deus E pode ter certeza Absoluta Que o nosso compromisso É com a Palavra De Deus Pronto A missionária Adriana Santos Obrigado Adriana Já colocou aí O Instagram Do Pastor Chico Chagas E também Né Para você seguir No Instagram Tá bom Muito bem Amados É Eu quero Ao começar aqui Recomendar a vocês Alguns livros Que chegaram Para mim Né Esse livro aqui Foi uma irmã Que mandou Pedi até a pastora Jossa Neto Para trazer a cartinha Dela aqui O poder De suas palavras De Billy Joy Muito bom esse livro Esse eu ganhei de presente Mandaram dois Um para mim Um para a pastora Angela Né Glória a Deus Por todos os presentes E eu Pedi uns livros Ao irmão Joatã Esposo da missionária Aparecida Boges Livros Sobre Estudos bíblicos Mas especialmente Sobre liderança E pastorado E quando eu recomendo Esses livros aqui Irmãos Às vezes eu sei Que vocês ficam Com vontade De comprar todos Escolha aquele Que mais lhe agrada E compre Porque isso vai lhe ajudar São livros baratos Né Esse livro aqui É o período Interbíblico Cem anos de silêncio Profético Esse livro Muito bom Né Chegaram para mim agora Nem abri ainda Abri só esse aqui Esse livro é Você foi realmente chamado Para o ministério pastoral Um guia prático Para o concílio pastoral Muito bom esse livro Né De Eli Bento Correia Todos esses livros Você encontra A moça Traga a cartinha da irmã Que mandou o livro Para mim Por favor É Esses livros Você encontra Na livraria Moriá Alguém tem um telefone Já colocou aí Adriana Santos É eficaz Adriana é competente Já colocou aí O telefone da Moriá De Alexander Wright Paulo O apóstolo da fé Eu como sou Apaixonado por Paulo Obrigado amor Sou apaixonado por Paulo Porque a história Hã? Você lê pelo nome dela Né? É Meu nome dela Tá aí Alexander Wright Paulo o apóstolo da fé Tudo que eu vejo de Paulo E quero ler Dora Dora Sousa Irmã Dora Sousa Foi quem mandou esse livro Aqui pra mim Esse livro foi Irmã Dora Sousa Que enviou Esse Pense no negócio Que eu gosto É livro Tá aqui Tome posse das promessas Ou fique no deserto O poder de suas palavras De Billy Joy Daucher Muito bom também Comecei a ler Já tá até meio amassadinho Aqui que eu comecei a ler Aí tem mais esse outro livro Você vai printando Eu vou mostrando o livro aqui Você tira um print A Bíblia e a administração De conflitos Uma ferramenta Para as relações Interpessoais A partir De casos bíblicos Muito bom Pra pastores Pra administradores Paulo Roberto de Araújo É o autor Um livro muito bom Você pode pedir Pela Muriá Né Tem outro aqui Liderança da Igreja de Cristo Escolhidos por Deus Para servir De Elias Torrabo Muito bom Esse aqui eu já abri também Já dei um ar Porque eu não sei vocês Mas eu gosto muito de ler Então eu levo às vezes Quatro, cinco livros De uma vez Meu filho fala Pai, você lê cinco livros De uma vez Eu digo Você não estuda Dezoito matérias Na escola Né Então você pode ler Os livros Você lê Marca Pega outro Marca E vai avançando É como se você estivesse Estudando várias matérias Não há diferença Esse aqui é de Oswaldo Lobo Júnior Caroline Vargas E Flávia Grégio O Alvo Crianças na Mira No seu crescimento No seu amadurecimento espiritual Primeiro Porque se você está liderando Uma obra Você sabe que você vai se deparar Com muitos obstáculos Nessa obra Não sabe? Muitos Não são poucos São muitos Então se você vai se deparar Com muitos obstáculos É bom que você esteja preparado Para lidar com eles Então os pastores Precisam realmente Estarem lendo Adquirindo conhecimento Para quando se deparar Com aquela situação Ele saber como tratar A situação Porque se uma situação Complicada Chega a um pastor E ele não souber Tratar daquela situação Ele no lugar de ajudar Ele vai prejudicar É por isso que é preciso saber Quero aqui enviar um abraço Para a irmã Dora Dora Souza Ela botou Querido pastor A paz do Senhor Jesus Cristo Eu fiz um voto Que onde meu testemunho Fosse levantado Eu daria De presente este livro Ao anjo da igreja Que é o Senhor Por esse motivo Estou enviando Estes dois livros Um para o Senhor E outro para a pastora Ângela Dora Souza Obrigado Minha amada Elete Formiga 5 de setembro de 2022 Muito obrigado Deus lhe abençoe Querida irmã Dora Souza Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor lhe recompense Poderosamente Nós vamos hoje Estar atendendo Os conselhos Que chegaram através Do e-mail Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Nós sabemos Que existem Muitos conselhos Que Às vezes Precisamos Falar No privado Dos irmãos Porque tem Conselhos Que As pessoas Não querem Expor A história Mas eu quero dizer A vocês Quando vocês Ouvirem um conselho Aqui A pessoa falando Dizendo Por favor Não bote no ar Quando nós colocamos É porque O call center Entrou em contato Com ela E ela Autorizou Colocar Se não autorizar A gente não coloca Tá certo Meus amados Para que vocês Realmente saibam Que é assim Que funciona Porque Às vezes Você pode dizer Nossa A mulher pediu Para não colocar No ar E eles colocaram No ar Não A gente Não faz isso Nós não fazemos Isso De maneira Nenhuma Viu Pode ficar Tranquilo Que a gente Só faz Só coloca No ar Depois que A pessoa Pede Quando a pessoa Pede Aí nós Colocamos No ar Né Quando a gente Diz Olha O pastor Chico Pediu Para Para colocar O seu conselho No ar Porque é um Conselho Que Vai ajudar Muitas pessoas Você permite Aí você A pessoa Diz Sim Permito Pronto Então se Permito Está ótimo Quando a pessoa Diz Tudo bem Pode colocar E a gente Coloca Né Deixa eu Entrar Aqui Trazendo O primeiro Conselho Chegou Muito Conselho Amado Pastor 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 Eu sou Eu sou Fulana De tal Não vou Dizer O nome Porque Eu não Sei o que Está aqui Na frente Botou O whatsapp Dela Aqui Eu sou Fulana De tal E preciso De uma orientação Tive um sonho Que na igreja Que frequento Teria divisão E aconteceu Que o pastor Me mandou Escolher Ou ele Ou a missionária Que estava lá Achei errado Pois penso Que somos corpo De Cristo Ela e o esposo Saíram Mas continuei Amiga deles Isso não agrada Meus pastores Eles mudaram Muito comigo Não nos dão Atenção São frios Comigo E com meu esposo Sinto que Às vezes Não tem a presença Do Espírito Santo Lá Devo sair De lá Ou não Meu esposo Não é convertido Ele vai Porque Eu preciso De carona Eu creio Que tem um dom Mas parece Que estão enterrando Meu dom Não estou fluindo Me sinto paralisada Me ajude Por favor A história É muito longa Mas sei Que o Senhor Tem mais ovelhas Para ajudar Aqui está Meu whatsapp Primeiro Você disse Que teve sonhos Que na igreja Que na igreja Que frequente Teria divisão E aconteceu Pastor Sim Você teve o sonho E aconteceu O pastor Mandou Você escolheu Ele ou a missionária Achei errado Eu creio Eu creio Que tem um dom Mesmo que haja Uma divisão Na igreja O pastor Não tem É Digamos assim Ele não tem como Fazer isso Quer dizer Mandar você escolher Entre duas pessoas Que você ama Porque Você pode se incompatibilizar Com uma pessoa Mas você vai continuar Sendo amado Pela outra Que gosta Daquela pessoa Com quem você Não tem mais afeto Não tem mais direção Não é verdade Por exemplo Um pastor Brigou com uma determinada irmã Ou com um irmão Problema deles lá E aí você Naquele instante Você Viu aquela situação E você ficou neutra Porque Você ama os dois Ama o pastor E ama a missionária Como é que você vai Tomar uma posição Então A melhor coisa a fazer Quando você está Diante de uma situação Que envolve duas pessoas Que você ama A melhor coisa a fazer É ficar neutro Né É dizer Olha Eu não falo nem de um Nem de outro Porque eu amo os dois Vocês tiveram problema lá Mas foi vocês que tiveram Não fui eu Né E O que a gente pode fazer É aconselhar Para que não haja Essa divisão É verdade Porque essa divisão Ela não é saudável Para a obra de Deus E isso é muito grave A pessoa escolheu Ou aqui ou lá Né Ou você Fala comigo E deixa de falar com ela Isso é muito grave Então Eu acho que Mesmo que Que tenha havido Algum problema Missionário Saiu da igreja Mas o esposo dela Mas ela continua Sua amiga Sua irmã em Cristo Se ela teve problemas Com o pastor É problema deles Não é seu Não é verdade Como é agora Você está rodeado De pessoas E agora você quer Que todas as pessoas Que você gosta Fique de mal De quem você ficou Fique mal Porque aquela pessoa Lhe causou algum problema Não Tem nada a ver Né Eu sei que as vezes Existem pessoas Que fazem isso Mas isso é muito grave Isso é muito grave E outra coisa O que deve se evitar É A convencer Leva atrás A fofoca Isso tem que ser evitado No meio do povo de Deus Né Porque isso vai Isso vai existir sempre Se existiu com Moisés No deserto E se existiu com Com o próprio Jesus Cristo Né O próprio Jesus Você imagine Que dentre aqueles discípulos Que andavam com Jesus Quer ver Vamos aqui Só imaginar uma situação Dentre os discípulos Que andavam com Jesus Com certeza Tinha alguns discípulos Daqueles Que a família deles Não concordava Que ele andasse com Jesus A irmã de Paulo Paulo o profeta O apóstolo Ela não entendia Por que que Paulo Tinha abandonado tudo Para seguir Jesus Sendo que ele não tinha Nem conhecido ele Porque Paulo Não conheceu Jesus Pessoalmente Conheceu lá no caminho De Damasco Quando Jesus derrubou ele Falou com ele Conheceu quando Jesus Arrebatou ele ao céu Como está no capítulo 12 De 2 Coríntios Mas ele não teve Um contato pessoal Assim com Jesus E ela abandonou tudo Então ela não entendia É como você Por exemplo Você é crente E na sua família Tem gente que não concorda Você ser crente Porque você não bebe Porque você não fuma Porque você deixou De ser adúltera Porque você deixou De mentira Porque você Abandonou aquela vida De farra De brincadeira Você já não é mais Você agora É transformada Viva em Cristo Jesus Mas a amizade Continua Não é verdade? É a mesma coisa Que irmãos Que congregam Na mesma igreja Quando saem da igreja Os outros Ficam de mal com ele Meu irmão Isso é errado Não pode Não Eu estou aqui Da igreja O irmão Congrega comigo Se ele sair Da minha igreja Aí você não vai mais Falar com ele Claro Você vai falar Se é amigo dele Se é irmão em Cristo Nós vamos estar No arrebatamento Se Deus quiser Quando você encontrar Com ele Fale Cumprimente Abraça Fale de Jesus Fale da obra É isso aí Não há nada Porque você Deixar de falar Com a pessoa Porque ela deixou De congregar Na sua mesma congregação Ou se ela caiu Caiu Que eu falo É Pecou Se afastou Da igreja Porque As pessoas Quando peca São poucas As que Continuam Frequentando A igreja Que é o certo Pecou Peça perdão E fique na igreja Mas muitos Saem da igreja E alguns irmãos Porque o irmão Pecou Saiu da igreja Tem gente Hoje até mudou Graças a Deus Mudou muito Mas antigamente Eles não queriam Pegar nem na mão Do irmão Como se o irmão Fosse o leproso Ou a irmã Quando na verdade Não é isso Que a Bíblia ensina Através da parábola Do bom samaritano Jesus ensina Que nós temos que Levantar essa pessoa Levar para a hospedaria Ali a hospedaria É a igreja Entregar na mão Do pastor E pedir que aquela pessoa Seja tratada Porque ela passou Por um momento De dificuldade Por um momento De luta Não é verdade? É isso aí Mas infelizmente Ainda existem Aqueles que Que não entendem Essa posição Do crente O crente Não tem que ficar De mal de crente Para agradar ninguém Não meu irmão Você teve problema Com fulano Mas eu não tenho É minha irmã E crista Não pode E pastor nenhum Pode exigir Que você não vá Na igreja tal Porque ele não gosta Do outro pastor Sim Você não tem nada A ver com isso E a igreja Se é de Jesus É de Jesus É o mesmo pastor Para todas as igrejas É desse jeito Vamos aqui Com mais um Conselho Pastor Chico Estou aqui escrevendo Para relatar Que há cinco anos Eu escuto Sua rádio Já tem uns dois anos Que eu venho fazendo Campanhas E um dia Na minha Barriga E um dia Na minha Barriga Com óleo E o Senhor Profetizando em minha vida No mês de maio Eu fiz teste De gravidez E foi uma felicidade De ver o Senhor Realizar um desejo Do meu coração Mas fiz uma outra ação Quando eu vi Os batimentos cardíacos E aquela imagem Fiquei tão feliz E agradeci a Deus Hoje eu estou com Quatro meses De gravidez E duas semanas Mas tem uma semana Que eu fiquei internado E os médicos Me falaram Que eu tinha Perdido o líquido Ami Aniótico E não tinha como Essa criança Sobreviver E não tinha mais jeito Eu estou aqui Hoje Clamando a Deus O médico falou Que não tem mais jeito Não tem como Sobreviver Eu falei Para ele Que o impossível Deus faz Que o possível A gente faz Ele riu Pastor Me dê uma palavra Minha alma está abatida Eu orei muito Pedindo a Deus Essa gravidez Desconselho de que dia É da irmã Cida Teles Dia 19 de setembro Agora passado Irmã Cida Você está aqui Na live Irmã Cida Teles Por acaso Ela está aqui Alguém conhece ela Eu queria saber Como está essa criança Porque quando eu fiquei Sabendo disso Eu orei por você Minha irmã Pedi a Deus Para sustentar essa criança Né Para que Deus lhe desse A realização Desse sonho Minha Cida Porque eu sei O que é o sonho Da maternidade Eu tenho falado Eu tenho falado com muitas Irmãs Muitas Irmãs têm conversado Comigo sobre isso E eu tenho aconselhado Elas A manter A fé Ali firme Sabe Porque a nossa fé É que vai determinar Aquilo que nós vamos viver Nós temos que viver De milagres Entendeu Irmã Cida Se alguém tiver O contato dela E se ela puder Dar notícia Eu queria saber Notícia Dessa criança Vamos aqui Com outro conselho Enquanto aparece Eu tenho um filho Que luto com ele Desde os 12 anos Com os vícios É um menino bom Tem recaídas sempre E quando tem essas recaídas Faz grande estrago Tanto materialmente Como psicológico É um homem conhecedor Da palavra de Deus Já pregou Em várias congregações Mas tem esse defeito Que é o vício E acaba me deixando Muito triste Já não sei mais O que fazer Por isso estou Mandando este e-mail Hoje ele é casado Tem uma boa esposa Mas que também Por conta de tantas Vergonhas Que tem passado Diante dos irmãos Também não vejo Ela ir Mais para a igreja No entanto Eu continuo firme No caminho do Senhor Acompanho o pastor Chico Chagas Também faço as campanhas E acredito que Deus Tem dado vários livramentos A ele Através das minhas orações Nunca pensei Desistir dele E nunca O abandonei Nunca abandonei ele Mas confesso Que já Já não sei mais O que fazer O diálogo com ele Está difícil A cada recaída Pois vem a vergonha E o arrependimento Pois eu acredito Que ele se arrepende Quando volta Ao seu estado normal Mas não sei mais O que fazer Agradeço Se puder Se puder Me orientar Muito bem Minha amada irmã A sua situação É a situação De muitas mães Muitas mães Querida irmã Nós vamos colocar Aqui Estou com o seu nome Que nós vamos colocar Seu filho Em oração Porque essa situação É uma situação Que praticamente Todas as mães Vivem É uma situação Difícil Porque O vício Especialmente Quando é Craque É um vício Terrível Tão devastador Sabe Meu Deus do céu Que vício Devastador Que vício triste E nós sabemos Que As mães Pagam um preço Muito alto Porque ninguém Entende Né Ninguém Entende Olha aqui A mãe desse morador Que eu encontrei Ela no encontro Presta atenção Uma mulher de Deus Crente Estava no encontro De mulheres Crentes Escute aí Se você não viu Vai ver agora O filho dela Mora na rua E é viciado Em craque Escute esse testemunho Olha meus irmãos Quem que eu encontrei Aqui Em Calcaia No encontro Da Remy A irmã Raimunda Mulher evangélica Mulher que ama Jesus E pra minha surpresa Ela tava me contando aqui Que o filho dela Ele é dependente químico E por causa disso Ele mora na rua Embora recentemente Tá indo ouvir Na casa dela E ela preocupada Como mãe Né Foi dizer Ele Filho Venha pra casa Você fica na rua Passando fome Ele disse Não mamãe A gente não passa fome não O nosso pai Pastor Chico Chagas Cuida da gente E foi assim Mãe Verdade E a gente Muito feliz Porque o pastor Chico Chagas Esse é um trabalho Muito lindo E maravilhoso Esse trabalho Deles alimentar Alimentação Já é o começo De muitas coisas Pra eles Pois ele é muito feliz A senhora tá muito enganada Não se preocupe não Porque o nosso pai Era a nossa família Então achei muito importante O que eu fiz desde já Já tô agradecendo A Deus E o pastor Chico Chagas Por esse amor Que ele tem Por esse pessoal Que mora na rua E eu tava dizendo a ela Que irmão É Que tem um apelido E é T É Na rua No meio dos companheiros dele Ele é conhecido como é T Eu tava dizendo a ela Que nós vamos convidar ele Pra ser um dos primeiros A entrar na casa do pai Pra aprender profissão Passar por um tratamento Ela tava me contando Que ele começou com que idade? 12 anos Ele começou É uma criança É uma criança Já tem 38 anos Já Muitos anos Né? Ele já tem Já tem Uma vez 38 menos Entre os 12 26 anos Pois é Ele uma vez Sofreu uma facada Em cima do peito E eu levei Ele E ele foi Para o Tassísio Maia E eu fui Quando chegou lá Ele teve que bater Um exame lá Do pulmão Onde a faca Percurou E o médico disse Que o pulmão dele Já estava Preto de fumar Imagina Já faz uns Três anos Atrás E agora Como é que ele Nunca parou De fumar Ele tem que passar Por um trabalho De desintoxicação Muito grande Aí irmã Raimundo Eu quero aproveitar A senhora Pra gente falar Sobre A liberação Das drogas Tem uns políticos Defendendo Que devem liberar A droga Se liberar A desgraça Tá feita Ninguém sabe Do sofrimento Da senhora Como mãe Exatamente Noite Sem dúvida Não é Pra mim Essa viagem Esse reme Pra mim Foi a maior maravilha Que eu recebi Na minha vida Confortou Consolou Meu coração Vou sair daqui Renovada Porque eu vinha triste Sem dormir Preocupada Preocupada Com essa situação Mas eu vejo Deus abrindo Abrindo um caminho Hoje Iluminando hoje Pra fazer alguma coisa Pelo meu filho Agora Porque eu tô aqui Diante de Deus E dos filhos Sabe dele Que é o pastor Cicluchaga Pra nós trabalhar Por aquela vida Porque a paz Deus disse Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Chegará ao amanhecer E eu creio Glória a Deus Vai dar certo Vai dar certo A senhora é uma mulher de fé Sou um homem de fé também E eu vou procurar seu filho Pra gente cuidar dele Com o Espírito Santo Pra tirar ele dessa vida Eu tenho tanta vontade De ele fazer um trabalho Hoje dentro De como Mas de que atenda? Mas lá vai ter tratamento dentário Lá tem um gabinete dentário E vai arrumar os dentes dele Se der pra aproveitar Aproveito Se não der extrai Bota prótese Tudo vai de acordo Dele Dele por ele A boa fachora Muito obrigada Pra mim Que Deus continue Nos abençoando E tudo que eu tenho que dizer Vou continuar Orando pelos meus sonhos Seu projeto Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Amém Pois é Irmã querida Você que pediu conselho Dizendo Já não sei mais O que fazer Quantas mães Não tem Dizendo a mesma coisa Né? Meu Deus Quantas mães Não estão sofrendo O que é que eu faço? Minha irmã A palavra de Deus Diz que Se o filho Libertar Verdadeiramente Sereis livres É a palavra de Deus Que diz Então não existe Outra libertação Que não seja Através de Jesus Cristo Não existe É porque Não existe mesmo A casa do pai É uma clínica Que vai Quando ela estiver Funcionando Vai ser algo tremendo Médico Psicólogo Né? Enfermeiras Assistente social Nutricionista Vai ter toda uma equipe Trabalhando Fora as pessoas Que vão estar ali Cuidando deles Que conhecem a situação Eu tenho uma certa experiência Já estou nisso Há 10 anos Mas pode acreditar É uma luta Muito grande Muito grande Porque tem deles Que não querem sair Dessa vida Para não ficar sem o craque O vício do craque Ele é tão violento De um jeito Que se você der 10 reais a um Diz Olha Vai fazer um lanche Ele estando com fome Ele vai comprar A pedra de craque E deixa de comer Fica com fome Mas vai usar Aquela pedra Que por alguns segundos Vai dar a ele Aquela 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 impressão Não É aquele Aquela lombra Aquela coisa alucinógena Por alguns instantes Eles ficam naquele Né? E aqui Isso é algo terrível Porque Ele sabe que estão morrendo Sabe que estão se matando Mas é assim Teve uma irmã aqui Que falou Acho que a irmã Daniela Acho que foi Daniela Que falou Que tinha dois filhos Nas drogas Um abraço A irmã Elba Martins De Acaraú No estado do Ceará Queridos amados irmãos De Acaraú Irmã Elba Deus lhe abençoe Deus abençoe Sua família Minha amada Viu? Abençoe todos vocês aí Muito bem O conselho é Orar É buscar a Deus É não perder as esperanças Porque tudo que o diabo Quer que você se entregue Ele quer que você Entregue os pontos Ele quer que você Se sinta derrotada E ache que não vai vencer Essa batalha Porque se você Assim pensar Ele já venceu Ele já venceu Se você entregar os pontos Ele já ganhou Então não entregue os pontos Continue crendo Que Deus vai fazer uma obra Na vida do seu filho Continue orando Continue apostando Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Continue pedindo a Deus Que mande pessoas Para serem direcionadas Para um trabalho Com essa pessoa Para que eles possam Ser alcançados Pela misericórdia de Deus Peço oração Para minha mãe Vai fazer uma cirurgia amanhã O irmão Carlos Monteiro Que Deus esteja Na sala de cirurgia Irmão Carlos Para cuidar da sua mãezinha E que a cirurgia seja Nas mãos de Jesus Para que tudo fique bem Amém Muito bem Vamos com outro conselho É assim É uma luta Vamos abrir o e-mail Aqui de novo Eu estou separando aqui A paz do Senhor Pastor Eu gostaria de um conselho Sobre minha vida sentimental Meu marido vive comigo Mas não tem relações comigo Isso há mais de três anos Eu tenho 34 anos de casada Tenho dois filhos com ele Convivemos juntos Mas não tenho nada com ele Não que eu não queira Mas ele que não quer Ele bebe muito Mas é um bom pai de família Tem um bom emprego E não deixa faltar nada Dentro de casa Mas eu me sinto sozinha Já conversei com ele muitas vezes Mas não adiantou Me ajuda Me ajuda Pastor Ore por mim E me dê um conselho Amém Minha amada Eu queria primeiro dizer que O amor Entre casais É Não vou dizer que seja Uma obrigação Mas é um dever do homem Se relacionar com a sua esposa E fazê-la feliz Correto É Só que o homem Quando ele bebe muito Quando ele é alcoólatra Ou quando ele tem qualquer outro vício A tendência é ele relaxar em tudo Peder os interesses por tudo E o que é que você pode fazer? Seria muito bom que o seu esposo Tivesse a humildade De procurar ajuda médica Isso mesmo Ajuda médica Porque Você sabe que as pessoas Quando são viciadas Em bebida alcoólica Não só na bebida alcoólica Mas também em drogas Em qualquer outra coisa Nesse sentido As pessoas quando são viciadas nisso Elas perdem interesse Não é só por isso É por tudo Algumas são aposentadas Por invalidez Por causa do vício Das drogas Outras são encostadas Em seus trabalhos Porque já não desempenham mais o trabalho Como deveria desempenhar E você além de orar E pedir a Deus Para que salve o seu marido Tire seu marido disso Você precisa Minha irmã Ter paciência Para lidar com isso Você é uma mulher muito jovem Muito jovem Mulher de trinta e poucos anos E ele nessa idade Ele já perdeu O maior dos interesses Que um homem tem Numa mulher Que é de fazer amor com ela Então na verdade Você precisa Convencer o seu marido A fazer um tratamento Com paz Com tranquilidade Com calma Obedecendo O que está escrito Em 1 Pedro 3 Versículo 1 Sabe o que é que diz Vamos abrir para ver Eu já li essa palavra Tantas vezes Porque essa palavra Tem servido De norte Para as irmãs Quando eu digo Norte é um rumo A ser traçado Essa palavra Tem orientado Muitas irmãs Muitas irmãs Tem obedecido Essa palavra E tem conseguido Aquilo que desejam Olha aqui 1 Pedro 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se algum deles Não obedece a palavra Ou seja Não é crente Sejam ganhos Sem palavras Pelo procedimento De suas mulheres Aqui é Deus Aconselhando É Deus falando Então Brigar Não vai adiantar nada E olha Uma das coisas Que tem prejudicado Muito a vida Do casal É a questão Da higiene pessoal Não é novidade Para ninguém Que a pessoa Quando ela Ela passa Por esse processo De Não ter Mais ânimo Para essa coisa Ela relaxa Para sexo Ela relaxa Ela fica Meia que Desleixada Não toma banho direito Não cuida de si De verdade Não se higieniza Não faz nem questão De trocar de roupas Geralmente Se abandona A pessoa Se abandona No vício Não tem mais vontade De trabalhar Como antes Perde o interesse Perde os sonhos Perde tudo E nessa perda E nessa perda de tudo As vezes Acaba perdendo O mais importante Que é o brilho pessoal Que é aquilo Que vai trazer Para ela O desejo De realizar Alguma coisa De fazer feliz A sua esposa A seus filhos Quando a pessoa Quando a pessoa Perde tudo Ela já perde O interesse Até de representar A sua família Quantos Não tem aí Que Já não Já não se preocupa Mais com o que Pensa a esposa Com o que Pensa os filhos Simplesmente Deixa para lá Entendeu? Então minha irmã Calma Muito cuidado E vai devagar Vai devagar Porque realmente É uma situação Muito delicada O alcoolismo Segundo a Organização Mundial Da Saúde É uma doença É uma dependência Química E é uma doença Incurável Não tem cura Para os homens Mas para Jesus Tem Para Jesus Tem libertação Tem cura Tem tudo Que há de bom Então realmente Mantenha calma E tenha certeza Que Deus Ele está no controle De todas as coisas Muito bem Vamos trazer Outro conselho Amado pastor Chico Chagas Há mais ou menos Dois meses Tive um pequeno Desentendimento Com a mãe E o padrasto Do meu esposo Sou evangélicas E eles também Só que eles Não congregam E eu e meu esposo Moramos na casa De baixo E eles em cima Da nossa casa Eles não falam comigo Somente a mãe Do meu esposo Fala com ele Eles chegaram Até a pedir A casa de baixo Mas aqui É do meu esposo Ele quem construiu A família toda Fica contra mim Fala o mal E envio até mensagens Gostaria de um conselho Minha amada irmã Você é sal da terra É luz do mundo Talvez aí A única crente Que tem aí Seja você E como crente Você tem que agir A melhor coisa Que um crente faz É se comportar Como crente Crente não fica Preocupado em dar Respostas Ele não fica Preocupado com isso Porque Deus Fala por ele Você deve fazer Primeiro do que tudo Pedir perdão A sua sogra Ao marido dela No caso O padrasto O seu esposo Pedir perdão Para ter uma vida Harmoniosa Você mora em baixo Ela mora em cima Imagina o clima E outra coisa O que é que vão dizer De você Se você é uma crente Que é animal De todo mundo Porque o crente é assim Mesmo que o crente Esteja certo Mesmo que ele esteja certo Mesmo ele estando Dentro da sua Da sua razão Se alguém disser Que esse crente Não fala com a sogra Não fala com Com o padrasto Do marido Vão achar que Quem não presta É você Você é que vai ser Responsável por isso Então eu gostaria Que você entendesse Minha amada Que quem é crente Paga o preço Paga o preço Para ser crente É um preço Jesus para ser Nosso salvador Qual foi o preço? A cruz Então todo mundo Vai falar de você Olha aquela menina Até na igreja Na igreja Quando você congrega Vão dizer A irmã aqui é crente Mas é de mal com a sogra De mal com sogra De mal não sei com quem Não fala com sei com quem Aí quem está de fora Vai achar que você Não é o sal da terra E o luz do mundo Que Jesus manda ser A palavra de Deus diz Que se possível Vive em paz Com todo mundo É uma luta Viu? É uma luta Porque no meio de tudo isso Tem uma luta terrível Mas Deus vai te dar vitória Em nome de Jesus É melhor você pedir perdão Baixar sua cabeça Dizer que está orando por eles E orar realmente Não é só dizer que está orando Não É dizer e orar de verdade Para que eles possam Vê em você A mulher de Deus Que você é O crente não tem Que se preocupar Com o que vão falar Que eu sou besta Que eu Que eu deixei eles Pisarem em mim Não Não se preocupe Não importa o que as pessoas Vão dizer Importa o que Deus Vai pensar de você O que Deus Vê em você Isso É que é mais importante Tá bom minha amada Faça assim Que você vai ficar Muito mais feliz Irmã Lordia Sousa Nos Estados Unidos Deus abençoe Minha amada A você Toda a sua família No Brasil Querida irmã Erisley Peço oração Para sair o dinheiro Do terreno Da Smart City Congência O dízimo É para a casa do Pai Deus abençoe a tua filha Destrava essa situação Deus Para que a tua filha Receba o mais rápido possível Para saber que foi o Senhor Que fez Em nome de Jesus Meu Pai Muito bem Vamos a outro conselho Tudo isso aqui é conselho Que chegou no No E-mail do Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com As meninas estão colocando aqui Olha aí O Sra. Inácio acabou de colocar Né Vamos ver mais um aqui Chegaram bastante Mas a gente vai atender todos A Pai do Senhor Meu Pastor Querido Gostaria de saber Se Se eu não falar em línguas Eu não sou batizado Com o Espírito Santo Me responda por favor Essa dúvida É que na minha igreja Fala que a evidência Do batismo com o Espírito Santo É falar em línguas Mas tem tantas outras coisas O amor É muito mais Exatamente Minha amada Você respondeu como a palavra de Deus Diz que o amor é muito mais Quando fala dos dons Do Santo Espírito Lá em 1 Coríntios 13 Olha só o que é que diz 1 Coríntios 13 Vai falar sobre a excelência Do amor Da caridade No final diz Capítulo 13 Versículo 13 De 1 Coríntios Agora pois permanecem A fé, a esperança e o amor Desses três O maior destes É o amor O amor já é um fruto Do Espírito Santo Que se você tem um fruto Você é batizado Você tem o Espírito Santo Em você As pessoas botam muito O falar em línguas Porque Dos dons espirituais É o dom mais destacado Porque as pessoas falam Às vezes gritam E chama atenção na igreja Quem fala alto na igreja Chama atenção dos demais Mas você recebe O Espírito Santo Em você O batismo do Espírito Santo No dia de Pentecoste Narrado em capítulo 2 De Atos Apóstolos O Espírito Santo Desceu sobre eles Em forma De línguas repartidas De fogo Não foi assim? Desceu sobre eles E eles magnificavam a Deus Falando em línguas Mas era só uma manifestação De um dom espiritual Mas a partir do momento Que você levanta a sua mão E diz que aceita Jesus Como salvador da sua vida Você já recebe O Espírito Santo ali Naquele dia Os discípulos receberam O Espírito Santo Naquele dia Jesus Cristo disse Ficar em Jerusalém Até que sejai Revestido do Espírito Santo Mas quando você aceita Jesus Já está Com o Espírito Santo em você O que acontece É que Muitas pessoas Pensam que o batismo No Espírito Santo É só quem fala em línguas Quem sai pulando Quem sai gritando Não irmãos Tem pessoas que são Batizadas no Espírito Santo Que ficam paradinhas ali Sentindo aquele calor Sentindo aquela alegria E não tem essa manifestação Extrapolada De muita alegria Mas ela foi batizada No Espírito Santo O batismo do Espírito Santo Não é só manifestado Nessa Em toda essa alegria Não Cada pessoa tem uma maneira De ser O Espírito Santo Trabalha em cada um de nós De acordo com o que nós somos Tem pessoas calmas Tímidas Que teria vergonha De sair pulando Sair gritando Então elas ficam ali Recebem o Espírito Santo E ficam ali Naquela alegria Entendeu? Eu quando fui batizado No Espírito Santo Eu não saí pulando Gritando não Deu um fogo no meu corpo Que subiu Desceu a coisa mais gostosa Do mundo Mas eu fiquei parado E quando eu tentava falar Eu falava em línguas Mas não fui batizado Porque falava em línguas Fui batizado Porque o Espírito Santo Estava me enchendo Do poder de Deus Naquela hora E isso tem acontecido Muito Com as pessoas Né? Glória a Deus Então vamos aqui Pronto A Nade Vieira Botou eu Meu pastor Provavelmente Ela tenha sido batizada Desse jeito Né? Virgínia Estuque Está conosco Irmã Deisa Araújo Irmã Honora Félix Lá de Portugal A irmã Sônia Inácio De São Paulo Está conosco A Marli Carvalho Do Estado do Ceará Virgínia Estuque Mas também de Portugal Glória a Deus Por isso Né? Patrícia Silva Aqui de Mossoró Deisa também de Mossoró Glória a Deus Pela presença Das irmãs Que estão aqui Na moderação Conosco Amém Vamos para mais um conselho Vamos abrir mais um aqui Acabei Que dia foi esse? Foi dia 15 passado Dia 15 A irmã Dione Cardoso Boa noite Pastor Chico Chagas E a Pai do Senhor Jesus O motivo desse meu contato Eu tenho uma amiga Que eu amo muito ela Mas ela se encontra Com um câncer Em estado terminal Ela ama ouvir Suas pregações Já recebeu Jesus Como o único Suficiente salvador Mas infelizmente Devido Está acamada Não foi batizada Pois ela disse Que quando ficar boa Quer ser batizada Por imersão Haveria possibilidade Do pastor Fazer um contato Com ela via celular Para estar orando Por esta vida Pastor Se possível Sexta-feira Por volta das 15 horas Estarei na casa dela Pode ser chamada De vídeo Pois creio Pois creio que ficará Imensamente feliz Desde já Agradeço Uma boa noite A Pai do Senhor Jesus Dione Cardoso De Araújo Dione Cardoso Você mandou o contato Para mim Minha amada Deixa eu ver o contato Do telefone Será um prazer Grande Eu vou responder Que sim Deixa eu responder Sim minha amada Só vi agora Mas foi dia 15 passado Hoje já é 22 Tem sete dias Mas eu vou responder Aqui Sim minha amada Irmã Glória a Deus Pronto Coloquei a resposta De ano Para você Aí já Já enviei Viu Muito bem Vamos aqui Com outro Pedido de conselho Pastor Chico Chagas Bom dia Eu queria um conselho Do Senhor Eu estou vivendo Uma situação Muito complicada Estou me desentendendo Muito com meu esposo Por conta do meu filho Mais velho Gabriel Ele tem 17 anos Vai fazer 18 Dia 24 Deste mês Depois da manhã Ele pediu Uma bicicleta De presente De aniversário Ele gosta muito De pedalar Faz bem a ele Meu filho Teve depressão Dos 14 A 16 anos Ainda tem muita Ansiedade E as vezes Ele ainda Fica mal Com crises De ansiedade Passamos por momentos Muito difíceis Com esse filho Ele se contava Se cortava Ele se cortava Mas hoje Tudo está melhor Para a glória De Deus E eu só consigo Me alegrar De ver meu filho Bem feliz Claro Toda mãe Ver meu filho Sair para jogar Futebol Vôlei Andar de bicicleta E meu marido Só sabe reclamar Criticar o próprio filho Fica com medo De dar a bicicleta Para ele Porque acha Que ele vai viver Na rua Mas pastor Ele passa o dia Em casa Só sai a tarde Quando ele chega Da escola E volta Em torno de 10 e 30 Da noite Mas tardar As 23 horas Ele conversa Muito comigo Pastor Sempre me diz Onde vai Quando ele chegar Quer me contar Tudo o que aconteceu O que ele fez Onde ele foi E eu confio nele Por isso Pastor Eu não me escondo Por isso Por isso Ele não me esconde Nada Meu filho Não tem vícios Não bebe É um menino Ajuizado Tem temor de Deus Sabe Tem temor de Deus Sabe Existe como se fosse Uma parede Entre eles dois Eles não conversam Não tem diálogo E meu marido Só sabe criticar o menino Que ele Não faz nada Não ajuda em nada Gabriel não é um aluno Exemplar Sabe pastor As notas são ruins Mas sempre passa Arrastado Dá trabalho Mas depois de tudo Que ele passou Pastor Pela depressão Pela ansiedade A pandemia Eu só consigo louvar A Deus Por meu filho Estar aqui comigo Vivo E com saúde Mas meu marido Não me entende Diz que eu protejo Esse menino Que passo muito A mão na cabeça dele E eu queria saber Eu estou errado Pastor Onde eu devo mudar Onde eu estou errando Que não consigo enxergar Se o Senhor puder Me responder Agradeço Abraços Fiquem todos com Deus Muito bem Querida irmã O seu esposo Precisa entender Que uma bicicleta Para o Gabriel Vai fazer muito bem A ele A bicicleta Pedalar É um dos melhores Esportes que existe Disparece Como ele foi um menino Que enfrentou Ansiedade Enfrentou depressão Pedalar para ele Vai ser Como se ele estivesse Desopilando Quando ele andasse A gente tem que entender Primeiro Que ele é um Muito jovem Ainda E pelo fato De ele ter passado Pela opressão É uma opressão A depressão Pela opressão Da depressão Não se pode Exigir muito Dele assim É verdade? Dê a ele condições De realizar Qualquer coisa Mas dê a ele A bicicleta Que ele pede Vale a pena Você sabe O que é que eu penso? Eu não sei Se vocês concordam Comigo Mas eu acho Que a maioria Há de concordar Comigo Chegou um conselho Agora de uma irmã Acabou de chegar Agora Vou atender Agora Viu? Vou atender Já já Olha Presta atenção O que é que acontece? Às vezes Os pais Quando eu digo Os pais É o pai e a mãe Ficam privando Os filhos De receber Algum presente Porque acha Que é caro Porque acha Que é isso Porque acha Que é aquilo Aí Que Deus defenda O filho adoece Pega uma doença grave Você gasta O que tem E o que não tem É ou não é? Então Um rapaz jovem Como ele Que passou Por essa depressão Passou Por essa ansiedade Cuide dele Com carinho Porque É um gatilho Tá Volta tudo de novo Disparou Acabou-se Aí lá vai a luta De novo Ela vai Gastar com psicólogo Com psiquiatra Com medicamento Lá vai Aquele negócio todo Então Dê a bicicletinha A ele Compra a bicicleta Meu filho Tá aqui Depois meu filho Vai trabalhar Vai trocar Por uma melhor E Deus Vai abençoar Você vai ter A bicicleta Dos seus sonhos Embale ele Nos sonhos dele Deixe ele viver Lógico Que você A senhora mesma Diz que ele Não tem vício Nenhum Que ele é um menino Bom Que o menino Que quando chega em casa Diz tudo Diz onde está Pronto Melhor ainda Né? Olha aqui Aquele Noronha Está dizendo Só quem tem Depressão E ansiedade E pânico Sabe como é difícil Exatamente Então Não é que você Vai fazer Todas as vontades Dele Mas essa É uma vontade Que é saudável Para ele Uma bicicleta Para ele pedalar Meu filho Olha eu vou lhe dar Bicicleta Só peço a você Que não pedale Fora de hora Que não vá Para lugares Onde você Coloque em risco A sua vida Alguém tomar Sua bicicleta Né? Se vier tomar Sua bicicleta Entregue Não resista Esses conselhos Básicos Que todo pai Toda mãe dá Tá bom Minha amada Diga isso Para seu esposo Porque seu esposo É pai O pai é mais duro Tem um coração Mais duro Mas tem que encarar Desse ponto de vista A Lígia Nóbrega Tá dizendo Meu pai Não deixava eu Pedalar Andar de bicicleta A minha primeira Foi com 25 anos Lígia Nós Eu sou de um tempo Que o rapaz O menino Só ia usar calça Comprida Quando ele tinha De 15 anos Pra lá Até lá Era aqueles calção Aquele short Ela tá dizendo Eu era revoltada Com meu pai Porque não deixava Minha mãe fazer Nada pra mim É andar de bicicleta De bicicleta É muito bom Né Vamos lá Chegou mais um conselho Nós vamos atender Tem vários aqui Mas chegou um aqui Pedindo rapidez Né Vamos lá Vamos atender Vamos atender Chegaram Acabaram de chegar dois Pedindo urgência Rapaz pastor Estava casada Com meu marido Há um ano E cinco meses Eu tenho 25 anos E ele 35 Ele é um homem incrível Sempre Cuidando De mim Ele sempre me apoiava Em tudo Sempre saia comigo Mas pastor Ele já é um homem Vivido Já vem de dois Outros casamentos Não Já vem de outros Casamentos Onde sempre Teve traição A gente estava Morando em outra cidade Mas no início Desse ano A gente voltou Para as cidades Onde nossos pais estão E depois que chegamos aqui Tudo foi Se danando Desandando Ele me traiu Diz que não me amava mais Mas não consigo entender Por que ele me trata Também Porque ele me trata Também o tempo todo Se ele não me amava Sim Porque ele me tratava Tão bem o tempo todo Se ele não me amava É como se fosse Uma maldição Que vem de família Traição Eu amo muito ele Não consigo aceitar Perdê-lo Para o mundo Para o inimigo Quero restaurar Meu casamento Ele é afastado Dos caminhos do Senhor Há muito tempo Não tenha dúvida nenhuma Que é maldição Não tenha dúvida Tem muita gente Na internet Dizendo que não existe Maldição Meu irmão Só quem viveu nela Sabe Eu vivi nela Eu sei que é verdade Eu sei Porque eu vivi isso E esse Essa maldição Do adultério Que seu marido é vítima Eu fui vítima Dessa maldição Não só eu Meu bisavô Meu avô Meu pai Meus irmãos Meus filhos Era a família toda Ainda bem que essa maldição Era só no meio dos homens Não eram as mulheres Mas era uma maldição terrível Terrível Algo triste Porque você está dentro da maldição E acha que está tudo normal Você Arranja uma mulher Aquela mulher é uma bênção na sua vida Ela é um presente de Deus Que é o caso seu aqui Ele elogia você Ele ama você Ele faz tudo por você Mas de repente Ele não quer mais Do nada assim Não dá mais E você não entende Sabe por que você não entende? Aliás Você está entendendo Você disse que acha que é maldição Você está entendendo É porque o maldito O cão Ele quer que você pense Que isso é normal Ele coloca na cabeça Do homem adúltero Que ele é bom de cama Que ele é Dom Juan Ele é gostosão É porque tem muitas mulheres É porque eu vou viver minha vida Eu não vou ficar preso a uma mulher só Eu vou curtir Eu vou ficar com várias É isso que ele coloca na cabeça do homem E o homem vai na onda Porque está na maldição Se está na maldição Está debaixo das ordens dele Quem está debaixo da proteção de Deus Vai caminhar no caminho do Senhor E o seu marido Pelo fato de ter se afastado Como eu me afastei também Voltei para Jesus Pelo fato de ter se afastado Ele passa por outra maldição Que é a maldição daquele Que tirou o Espírito Santo dentro dele Vou mostrar na palavra Que é outra coisa pior Vou mostrar na Bíblia Para você ver em Mateus Quem tiver a Bíblia e quiser abrir Vai abrir e vai ver O que eu estou falando Presta atenção A Bíblia Sagrada Ela vai nos dizer Que o homem O homem quando ele sai Da presença de Deus O que é que acontece Quando o homem tem Deus Presta atenção Para você entender Quando o homem tem Deus O que é que Por exemplo O homem ele tem O espírito ruim dentro dele O espírito do cão Demônios Aí ele aceita Jesus Eu confesso Jesus Como meu salvador Quando ele faz Essa opção de vida Naquela hora Segundo a palavra de Deus O espírito centro O espírito santo Entra no coração dele Quando o espírito santo Entra no coração dele Expulsa O demônio que está lá Chama-se espírito imundo Expulsa Aí o espírito santo Vai arrumar aquela casa Que é o coração A Bíblia diz Que vai adornar Adornar É Limpar Botar jarro Deixar bem limpinha Vai tirar as impurezas Fazer a limpeza Tirar o orgulho Soberbo Desejo Desenfreado Pela carne Vai aperfeiçoar Aquela pessoa Mas a pessoa Quando ela faz a opção De alimentar Mais a carne Do que o espírito Exemplo A pessoa é crente Mas quer ficar vendo Filme pornográfico Mas Você é crente E quer ficar vendo Essas coisas Aí o que é que Jesus Diz Seus olhos forem maus Todo o teu corpo será Então a pessoa Aceitou Jesus Mas ainda quer viver Nas velhas práticas Masturbação Filme pornográfico Desejando a mulher Do próximo Não pode ver uma mulher Que já se imagina Na cama com ela Vamos falar claro Porque aqui é uma clínica Da alma A gente tem que ser claro Com essas práticas O espírito santo Arrumou o coração Mas agora ficou triste Ele disse Não dá pra me ficar aqui Porque eu sou santo Eu sou santo E você não quer A minha santidade Você quer essa carnalidade Porque a vida é assim Se eu alimento mais O espírito Eu vou ser mais espiritual Se eu alimento mais a carne Serei mais carnal E um equilíbrio Vai deixar você Sempre numa guerra Com você mesmo Quando você vai à igreja Quando você lê a palavra Quando você estuda a palavra Quando você gosta de louvar Gosta de adorar Gosta de orar Mas também gosta do pecado Fica aquela coisa Aquela guerra Isso é a Bíblia que diz A Bíblia diz Que o espírito milita Contra a carne E a carne contra o espírito Está escrito na palavra Mas aí o espírito santo Depois de tentar Fazer tudo Para que você realmente Reconheça De livre e espontânea vontade Porque a palavra de Deus Diz que não é por força Nem por violência Tentar convencer você Que você deve viver Uma santidade Alimentar mais o espírito Do que a carne Quando ele vê Que você está mais carnal Ele sai de você É o caso do seu marido Que você disse Já foi crente Mas deixou de ser crente Então ele agora Está mais carnal Olha como ele está Lhe traindo Olha como ele agora Está dizendo que não lhe ama Olha como ele Lhe tratava bem antes Por quê? Porque naquele momento Ele estava meio que Voltando para os caminhos De Deus Mas depois se desviou De novo Aí está escrito aqui Mateus capítulo 12 Olha aqui A partir do versículo 43 Anote aí para você mostrar ele É interessante você mostrar Porque ele foi crente Ele conhece a palavra Não custa nada você mostrar Mateus capítulo 12 A partir do versículo 43 Até o versículo 45 São três versículos só Olha o que diz E quando o espírito imundo Tem saído do homem Anda por lugares áridos Buscando repouso Quer dizer, buscando outro coração E não encontra Então diz Voltarei para minha casa Vai voltar para o pecador Se ele voltar E o Espírito Santo estiver lá É claro que ele não vai entrar Mas voltando para Então diz Voltarei para minha casa De onde saí E voltando Acha ela desocupada Varrida e adornada Quem foi que varriu e adornou? Adornar e arrumar Foi o Espírito Santo Então vai E leva consigo Outros sete Espíritos Piores do que ele E o estado daquele homem E os Piores do que ele E entrando Habita ali no coração Do homem E os últimos Atos deste homem Serão piores do que os primeiros Você está entendendo O que ele está dizendo? Que o crente desviado Ele fica pior Do que antes de ser crente Porque se antes Ele tinha só um espírito imundo Agora ele tem oito O que saiu e voltou Trazendo mais sete Maria Madalena Era endemoniada Tinha sete demônios Provavelmente era uma desviada Tá entendendo minha amada Pastor e o que é que eu faço? Jejum Oração E mostra essa palavra Para ele E diga a ele Que o homem Que caminha assim Ele não faz Absolutamente Nada na vida Ele não é feliz Ele não faz a mulher Que está com ele feliz As mulheres Que estão passando Na vida dele Serão infelizes A sogra é infeliz O cunhado é infeliz A mãe é infeliz O pai é infeliz Ninguém é feliz Por quê? Porque ele está Debaixo de uma maldição E como é que se quebra Essa maldição? Fique na brecha Fique na oração No jejum Por quê? Porque Jesus disse Tem casta de demônios Aí Jesus já está falando De casta Casta de demônios São muitos demônios Jesus disse Tem casta de demônios Que só sai no poder Do jejum e da oração Então oração e jejum nele Você não pode se afastar Você não pode se afastar Missionária Michelle E me aqui Deus te abençoe Minha amada Você não pode se afastar Desse propósito Lute por ele Ore por ele Para quebrar essa maldição Isso é uma maldição Eu vivi isso na minha vida Eu estou lhe dizendo Não é que eu vi Falar não Estou dizendo que eu vivi Vivi Vi acontecer Na vida Dos meus avós Do meu pai Dos meus irmãos E dos meus filhos Mas louvado seja Deus Que foi quebrado Foi quebrado Você não pode Como é que você é crente? Ah eu sou crente Mas ninguém está vendo Vou me masturbar Deus está vendo Meu irmão Você para se masturbar Você tem que pensar em alguém E geralmente Essa pessoa com quem Você vai pensar É um adultério Você não É adultério Sim Você está pensando em alguém Para realizar aquele ato Você está vendo Um filme pornográfico Você está vendo Pessoas que fizeram Aquele filme Debaixo das ordens Do capeta Do demônio Você está vendo Uma obra satânica Ah eu vou escondidinha Aqui no quarto Tomar uma bebidinha Vou ficar bebo Mas não saio de casa Só que sim Mas lembre-se A palavra de Deus Diz que os olhos Do Senhor Estão sobre Toda a terra Ninguém esconde Nada de Deus É por isso que muitos Entram para o caminho De Deus Vivem o primeiro amor São felizes Mas não se desapegam Do mundo passado Querem viver no mundo passado E aí pastor E aí Não dá certo O Espírito Santo sai Deixa a casa bem arrumadinha E o espírito imundo volta Trazendo todo tipo De molesta De desgraça Que você pode imaginar O segredo é esse Ore por ele Eu sei o que ele sofre Porque eu sofri isso Vamos lá Boa noite pastor Sou pão da vida Distância Pastor Eu gostaria de pedir Um conselho Sou divorciado Há 15 anos E depois que me divorciei Me divorciei Tive outro relacionamento Por muitos anos Mas não deu certo Amor Se você Amor Meu amorzinho Está aqui na live Traga meu chá E tomar um chazinho Tomar uma boca amarga É relacionado É Boa noite pastor Pastor Sou pão da vida Distância Pastor Queria pedir um conselho Sou divorciado Há 15 anos Depois que me divorciei Tive outro relacionamento Por muitos anos Mas não deu certo Pois nunca consegui esquecer Meu ex-marido Pai dos meus filhos Hoje está casado Mas fiquei sabendo Que ele e a esposa Não estão dando certo Mas eu ainda Amo muito pastor Amo muito ele Pastor Eu peço sempre a Deus Que traga ele de volta Pois o amo demais Mas não sei se estou fazendo certo Devo continuar orando a Deus E pedindo que traga ele de volta Ou devo esquecê-lo Me ajude pastor Minha amada Eu vou lhe dar uma opinião aqui De pastor Opinião de pastor Você está divorciado Há 15 anos Eu creio Você está dizendo como aqui Ele é pai dos seus filhos Eu creio que ele já tem filhos Com essa outra mulher E eu quero falar para você Como um pastor Fala para uma ovelha Não queira que essa criatura Sofra o que você sofreu Não deseje a ela Passar pelo que você passou Você sabe o que sofreu Quando seu marido Lhe deixou há 15 anos atrás Você tentou um novo amor Mas não deu certo A verdade é uma só Se você dissesse a mim Pastor eu devo continuar orando Eu vou dizer a você Eu não posso roubar de você Esse sonho Não, eu não posso Até porque eu não tenho poder para isso E dizer a você Não, não ore por isso não Não Eu sendo você Se você Vou lhe aconselhar Como se você fosse uma ovelhinha Mas minha filha Faça de conta que você é minha filha Eu lhe aconselharia dizendo Filha Ore para Deus tirar ele do seu coração Não fique torcendo Porque a vida dele com a esposa Não está dando certo Não fique procurando notícias Porque geralmente as ex-mulheres Elas vivem Sabendo que A mulher que vive com ele agora Fica tendo notícias sua Que você procura saber como ele está Que está sabendo que você comentou Que ele não está bem com ela E ela começa a ver você Como uma adversária dela E você começa a atrapalhar a vida dela E se você contribuir para esta separação Você não vai estar sendo diferente Daquela que separou você do seu marido E você eu creio que seja crente Então você tem que dizer Deus Esse amor que está no meu coração Como é que eu faço? Eu não estranho Você dizer que Viveu com outro homem Não deu certo E apesar dos 15 anos de separação Você não esqueceu o seu marido Eu não estranho Porque a minha mãe Esperou meu pai 45 anos Mas eu já aconselhei mulheres Que o marido abandonou Ela passou por 3 casamentos E voltou para o marido Voltou para o marido E ele para ela Mas o marido tinha ficado viúvo Então o que eu quero dizer a você assim Não deseja os outros A Bíblia é muito clara nisso Não deseja os outros Aquilo que você não quer Que façam a você Tem 15 anos É muito tempo Né? É muito tempo Então assim A melhor coisa que você faz É orar Para Deus tirar do seu coração Deus Eu ainda estou guardando isso aqui No meu coração Mas Tira isso do meu coração Deus E ore para que ele seja feliz Ele é o pai de seus filhos Ore para que ele seja feliz Se Deus manda a gente orar Até pelos inimigos Imagine para quem é o pai de seus filhos Então ore para que ele seja feliz Não vale a pena Você manter esse sonho E ficar todo dia E aí fulana É mesmo mulher Não está bem não é? Olha só Então ele vai acabar É voltando Viu? Eu estou esperando Eu sei que as mulheres A irmã Ilma Silva Choro sufocado no travesseiro No lençol Só Deus viu Só Deus viu o vazio De você olhar para a cama E não vê-lo mais Do seu lado Só Deus sabe Como foi difícil Os seus cafés da manhã Sem a presença dele Só Deus sabe Irmã Só Deus sabe Ninguém sabe Mas você quer isso Para outra pessoa Que já está com ele Há tanto tempo Não Senhor Eu não quero Que ninguém sofra Por minha causa O que eu sofri Por causa de alguém Morreu o cabuço É isso aí Isso é ser crente Vamos aqui A paz do Senhor Pastor Chico Meu pastor Minha família Era toda do candomblé Inclusive eu Mas graças a Deus Eu fui liberto Mas até hoje Venho enfrentando Muitas lutas Na minha vida Em todas as áreas Mas há algumas semanas Tive um sonho Que eu estava Em um quarto E tinha uma mulher Sentada Mas não sei Quem era ela Mas ela Obrigado amor Mas ela me dizia A maldição foi quebrada Ela me dizia A maldição foi quebrada E no mesmo sonho Eu ia contar Para minha mãe E ela não ouvia E eu ficava chorando No sonho E no sonho Eu estava deitada Na minha cama Só que me via Flutuando Passando por um raio X Em cima de mim E era tão real Que parecia Que eu estava acordada Ora por mim Faço todas as campanhas Me ajuda Em nome de Jesus As lutas São grandes Mas meu Deus É maior Eu creio na minha vitória Muito bem Amado Tomar um chazinho De camomila Deixa eu falar Para vocês aqui Uma receita Do chá de camomila Para você dormir É uma maravilha Para você descansar E outra coisa Hoje existe Uma Uma síndrome nova Não sei se vocês Já viram falar Que é a síndrome Do intestino inflamado Pastor Como é que é isso? A síndrome Do intestino inflamado É quando você Sente dores Aqui de lado Da barriga De um lado E do outro Devido ao estresse A correria Devido A sua vida agitada Os compromissos Aí você sente Às vezes Dor na barriga Aquela dor Ela pode ser De um lado Do outro Ou nos dois lados Ou na frente Na boca do estômago Aí você toma Esse chazinho É uma benção Irmãos É uma maravilha Esse chazinho Para você Tomar ele E se libertar Dessas dores Eu gosto de falar assim Porque Todo brasileiro É meio médico Você sabe disso Todo brasileiro Gosta de ensinar Um remedinho Que é uma benção Para dormir É uma maravilha Né amor? É sim Quer sentar aqui amor? Senta perto de mim Ela está tão bonitinha De pretinho Vem Sente Quer não? Estou rupiado Está dizendo Que tu está descabelada Eita glória Pastor Antônio César Deus Não esquece É impossível Para você Para você querer voltar Para lá Mas está repreendido O sangue de Jesus Pastor Como é que eu faço Para me livrar disso? Consagração Vida com Deus Vida com Deus Vai levar você A estar na presença de Deus E protegida Guardada Dessas coisas Vida no altar Vida com Deus É vida no altar É não fazer o mal É não desejar o mal É não querer o mal de ninguém É viver para Deus E orando Isso que você viu Não foi uma tentação Não foi nada Quando você viu Tipo um scanner Tipo um raio X Passando sobre você Era um sonho de análise De análise da sua vida Examinando você Ei Deus diz assim Olha lá em Jeremias 17 Eu sondo os corações Eu esquadro os corações Para dar a cada um Segundo as suas ações Segundo aquilo Que eles praticam E o diabinho Vem também Sondar a gente Para saber se tem O que é que a Bíblia diz? Pastor Como é que o seu Prova que o diabo sonda? O diabo escaneia a sua vida? Como um raio X? Claro Está escrito na palavra Que o nosso adversário Anda ao nosso derredor Rugindo como um leão Buscando a quem possa tragar Então ele vai estar Buscando uma brecha Para poder entrar na sua vida E trazer você de volta Para o rebanho dele Para o pecado Ele vai colocar bandejas Diante de você Ele vai lhe decepcionar Sabe o que aconteceu Um dia desse? Uma irmã Que tinha aceitado Jesus Ela tinha sido do mundo do crime Tinha mexido com trafo de droga Com assalto Levou um tiro na perna Ficou com problemas na perna Isso lá em Natal Na capital do estado aqui Ficou com problemas na perna Depois de mais de 5 anos Essa mulher Pregando a palavra de Deus Sendo um exemplo A igreja amava ela Ela era muito solicitada Um dia ela está numa loja lá De material de construção Foi comprar umas coisas Para a casa dela Que Deus está dando Ela está construindo Ela viu um celular lá Pegou o celular Botou na bolsa Botou o celular na bolsa E levou o celular A loja foi olhar Nas câmeras Está lá A mulher botando o celular Na bolsa O que foi que aconteceu? Estamparam nas redes sociais A imagem dela Acabou o ministério dela O diabo ele sabe da rasteira Foi uma bandeja? Foi O celular estava ali Uma bandeja E você não sabe o pior Aquele celular Que ela levou Não servia nem Para amarrar a chuteira Do celular Que Deus tinha dado Para ela Ela tinha um iPhone 13 E levou um celular Vai sambado É as coisas do cão As coisas do diabo A bandeja Que ele bota Quem anda com Deus Tem que andar vigilante O que é que a palavra De Deus diz Sede manso Como a pomba Sagaz Como a serpente Foi Jesus que disse Orai Vigiai Para não cair em tentação Orai Sem cessar Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Diz Se quem tiver em pé Cuide para que não caia Ei É muita coisa Preparada Para derrubar o crente Ah Minha irmã Você nem imagina Então você Pertenceu ao candomblé Você andou Nesses caminhos Consagre a sua vida Fique na presença De Deus Fique na presença De Deus Marco Antônio Toma o chá Pastor Vai esfriar Mas eu gosto dele É frio mesmo Marco Antônio Chazinho da pastora Você vai tomar Você vai ver como é bom Agora tem uma coisa Viu Marco Antônio Você vai rir aí Que eu gosto de fazer Marco Antônio rir Quem tomar esse chá Aqui Marco Antônio Se não tiver esperto Toma o chá Quando terminar de tomar Hum Vai dormir Viu É desse jeito Vamos para mais um conselho Aqui Fique esperto Minha irmã Consagração Pastor O que é que eu faço Consagração Consagração Vida no altar Busca Com Jesus Busca de Jesus Amém Pastor Preciso muito Falar com o senhor Sei que o senhor É um homem muito ocupado Vou deixar aqui O meu zap Amém Tá certo Botou aqui Preciso Boa noite Pastor Estou passando Pelo um vale Estou Desempregado Lutando no dia a dia Para ver se abre Uma porta de emprego Pastor Eu trabalho agora Eu trabalho Agora aqui no momento Fazendo bicos De táxi Na minha cidade Mas pastor Uma coisa Tem me deixado Muito triste É ter que carregar Muitas pessoas Que não gostariam De carregar Que eu não gostaria De carregar Mas é o meu trabalho Pastor Será que estou pecando Pastor Só que quando entro No táxi A gente não sabe Se é macumbeiro Feiticeiro Só vai saber Quando a pessoa Diz O destino Pastor Vem Vem orando Para Deus abrir Uma porta Para mim De emprego Está muito difícil Peço para o Senhor Não divulgar o meu nome Eu tenho um casal De filhos Do primeiro casamento A minha filha Tem 21 anos E o meu filho Tem 12 Só que eu fico Muito triste Porque eles Não me procuram Pastor É Não me procura Não me procuram Pastor Põe uma pensão Certinha Eu coloco lá A pensão Certinha Todo mês Mesmo passando Por dificuldade Financeira Uma coisa Que eu preservo Muito É a pensão Deles Mas sinto Que a minha filha De 21 anos Põe o irmão Dela de 12 anos Contra mim Eu oro tanto Para Deus Amolecer o coração Dela Porque já faz Seis anos Que eu me separei Da mãe dela E ela não aceitou Até hoje Porque infelizmente Faz dois anos Que a minha mãe Não Porque faz dois anos Que a mãe dela Faleceu Apareceu Um câncer Mas pastor Eu creio Que eu não tenho Nenhuma culpa Disso Disso acontecer Peço perdão A Deus Todos os dias Oro muito Por eles Amo muito Eles Hoje estou Com outra pessoa Mas não sei O que faço Pastor Muito obrigado E que a paz Do Senhor Jesus Seja com o Senhor E a pão da vida Eu sou pão da vida A distância Amém Meu amado Meu amado irmão Eu vou lhe dar Um conselho Para você Descansar em Deus Não ficar assim Sofrendo Como você está Descansar em Deus Há coisas Em nossas vidas Que a gente Não consegue resolver Quem resolve É Deus E uma das coisas Que Deus usa Na vida É É O tempo O tempo É um dos instrumentos Muito usado Por Deus O tempo Né Eu fiquei Sem ver um filho meu Dos seis anos Até os Foram 23 anos Sem ver ele Vocês viram aqui Não viram O meu filho Jones Marcos Jones Que hoje é pregador Da palavra de Deus Eu paguei pensão Para ele Até ele completar A maioridade Mas não tinha Contato com ele Vim ter contato Com ele há pouco tempo E me encontrei Com ele em São Paulo Eu sofri Sofri Mas o tempo Corrigiu tudo E hoje a gente se ama A gente se fala A gente quer bem Ele vem até No aniversário Da igreja Ele vai estar aqui Conosco Ele e a futura Esposa dele Que esteve comigo Na inauguração Da igreja de São Paulo Ele mora em Santa Bárbara Do Oeste Um menino trabalhador Um menino inteligente Estudioso da palavra Mandei livros Para ele Coleção de livros Para ele estudar A palavra de Deus Quando chegar Olha aqui A Virgínia Estúpulo Me colocou É verdade pastor É Virgínia Mesmo com os nossos filhos Mesmo a gente sofrendo A gente deve deixar Com o dono do tempo A situação Quem é o dono do tempo? Ele Ele que criou o tempo Deus Fique em oração Para os seus filhos Demonstre o seu amor Você paga a pensão Né? Não deixe de mandar Um recadinho Pelo WhatsApp Deus te abençoe Estou orando por você Eles estão magoadas A mãe deles A mãe deles morreu de câncer Na cabeça da sua filha Que é maior E talvez até do seu filho também Qual é a imagem Que eles fazem Dessa situação? A imagem que eles fazem É que O seu desprezo Pela mãe dele A separação Né? Apressou a morte dela Na cabeça deles Eles pensaram assim Se papai estivesse com uma mãe Tinha ficado ao lado dela Nesses momentos difíceis dela Ela poderia ser curada Ou viver mais Mas como ela estava triste Com a separação Com certeza eles viram ela chorando Muitas vezes Se lamentando Né? Então na cabeça deles Está como se Como se você Fosse culpado Não da morte Mas da brevidade Da rapidez Com que aconteceu isso E aí nada melhor Do que descansar em Deus E deixar Deus trabalhar Vá por mim Vá por mim Que Deus vai corrigir Tudo em nome de Jesus E um segredo Presta atenção Ouça a voz De um pastor vivido Que tem experiência Nunca fale mal Da sua esposa Mas nunca Diga nada contra ela Primeiro porque Ela está morta Não pode se defender E depois Porque ela é a mãe Dos seus filhos Olha Eu vou dizer para os homens Que estão me escutando Quando você Passar por um processo De separação Seja qual for o motivo Do processo Mesmo que seja Infidelidade Por parte da sua esposa Não fale mal dela Porque os filhos Amém Vamos aqui Mais um conselho Aqui Quero mandar um abraço Carinhoso Para a querida irmã Helena Irmã Helena Lá do Canadá Mulher de Deus Deus te abençoe Minha amada Saudade da senhora Deixa eu mandar Um abraço Para ela Aqui nesse meio Abraços Cheios De saudades Estarei No Canadá O pastor Chico Chagas E pastora Jossanete Se Deus quiser Nós vamos estar lá E vamos abraçá-la Irmã Helena Deus te abençoe Minha amada Quero muito bem a senhora Eu vou lá Que eu vou visitar Minha filha E vamos dar um impulso Na igreja Pão da Vida Lá no Canadá Se Deus quiser Deixa eu atender Mais um conselho aqui É Amado e querido pastor Eu ontem vi o senhor Aconselhando uma irmã A Não negar o seu corpo A seu esposo Eu entendo Eu vi a palavra A clínica da alma Terminou Eu marquei os minutos Onde o senhor estava falando Voltei umas três Quatro vezes Para ver de novo Fui para a Bíblia Estudei E chorei muito Porque eu estou vivendo Uma situação de repúdio Pelo meu esposo Pastor Eu não consigo mais Ele quase todos os dias Me procura Com essa finalidade E eu não consigo Eu já tentei Olha Para o senhor Eu tenho uma ideia Eu vou confessar ao senhor Eu já tentei Até no escuro Com tudo que é luz apagada Para não ver ele Para não ver o corpo dele Mas quando ele me tocou Eu levei um choque Tão grande Que gritei alto E ele acendeu a luz Que é isso E eu falei Não consigo Já fui a uma psicóloga Procurei uma mulher Crente Psicóloga Já fiz tudo E a barreira Que eu enfrento aqui É a barreira da traição É uma situação Muito grave Pastor Porque ele me traiu Com a minha irmã Por parte de pai Uma menina jovem Eu sou uma mulher De 32 anos E a menina Tinha 14 na época E nós já estamos assim Há mais de 5 anos Ele disse a mim Que ia sair de casa E a minha resposta foi Que felizmente Eu não posso fazer nada Se você não quer viver Comigo assim Pode sair de casa Engraçado, pastor Que a gente Almoça junto Toma café da manhã junto Janta junto Sai Vai para restaurante Com nossos filhos Ele é um homem Muito inteligente Outro dia Meu carro quebrou Numa BR aqui Ele largou o emprego Largou tudo Veio me socorrer Se sujou todo Foi para debaixo do carro Consertou E quando terminou Tudo aquilo Ele disse Eu não mereço Nem um beijinho E eu dei um beijo nele E ele botou a língua dele Dentro da minha boca Pastor Eu passei Mais de 10 quilômetros Cuspindo Me diga Pelo amor de Deus O que é isso Como eu gostaria De vencer isso Mas eu não consigo Eu tenho um repúdio dele Para o seu Eu tenho uma ideia Como está a minha situação Pastor Eu não consigo Lavar as roupas dele Não estou nem falando De cueca não É camisa É calça Tudo pastor Que ele tem Eu não consigo Tocar em nada dele Outro dia Ele disse para mim Traga aí meu celular Que eu esqueci E eu fui pegar o celular Que estava Do lado Da cama Que ele dorme Porque ele não dorme Comigo no quarto Porque com ele no quarto Eu não consigo Eu só consigo dormir Com o quarto E a porta fechada Eu fui pegar o celular dele Pastor Eu peguei o celular E soltei no chão Eu tive que pegar um plástico E pegar o celular Com a minha mão E volta num plástico E fui entregar ele Ele ficou olhando Nos meus olhos Eu fiquei triste Pelo olhar dele Sinceramente Eu estou sofrendo muito Com tudo isso O nojo Que ficou dentro de mim Por causa dele Eu não sei Se foi porque Depois que eu descobri Essa traição Um dia ele me violentou E depois disso Eu me fechei completamente Por favor Não diga meu nome Mas se tem uma palavra Para mim Me ajude Eu sei que preciso De ajuda Embora não aceite A ajuda de ninguém Porque já tentei tudo Até uma pastora Amiga minha Ela fez como se fosse Uma exceção De psicologia Comigo várias vezes Mas não adiantou nada Quando eu penso Que superei Eu disse Um dia eu saí lá Pastor A casa dela Dizendo Não eu superei Agora eu superei Mas quando cheguei em casa Chamei ele para a gente E tentar se relacionar De novo Mas não deu Não deu O que eu faço Me ajude A irmã Neta Lacerda Está dizendo Já passei por isso Olha Existem pessoas Que elas A infidelidade Ela faz sofrer Em qualquer situação Duas coisas Na vida de um casal Que são terríveis É separação Porque não existe Separação sem trauma Coloque isso na cabeça Não tem separação Sem trauma Sem dor Sem machucar Por mais amigável Que ela seja Não Tudo bem Não dá mais certo Vamos separar O casal se separa Mas fica as mágoas E essas mágoas Não são só Do homem e da mulher É dos filhos É da família É dos amigos Se for um casal De igreja É de irmãos Da igreja Toda separação É traumática E outra coisa Que complica muito A vida do casal É a infidelidade Quando a pessoa Ela é fiel Ela sabe que é fiel Ela sabe que De nenhuma maneira Não há nenhuma possibilidade De ela trair De ela se deitar Com outra pessoa Ela sofre muito Quando ela é traída Porque aquilo Que está dentro dela Aquele sentimento De infidelidade Daquele sentimento De ser Uma pessoa honesta Digna A mulher De respeitar O seu homem Ou o homem De respeitar A sua mulher Quando a traição Acontece É complicado Como também Quando há um flagra De pegar a pessoa Com outra pessoa No ato É muito complicado É muito difícil E isso tem Isso tem destruído Tantas vidas Porque tem pessoas Que não conseguem Se libertar disso Por mais que queiram Não conseguem Se libertar Estão presas A essa situação Minha amada Eu vou dizer uma coisa Para você Você está presa A imagem Que ficou na sua mente Você já viu Um computador Uma televisão Um celular Qualquer coisa Que está passando Um vídeo E para assim E fica parado Não sai dali Já aconteceu Com você Do seu celular Travar Você tem que reiniciar Já aconteceu Da sua TV Travar E você tem que Desligar E ligar de novo Resetar O computador Porque a imagem Travou Você está Travada Nessa imagem Nessa menina Jovem Várias coisas Vêm à sua mente Primeiro Ele me trocou Por uma mais jovem Porque já não se agrada Mais do meu É a primeira coisa Que a mulher Pensa A mulher Quando é traída O desgosto dela É porque ela Ela sente um abandono Do homem que ela amava Com quem ela se deitava Com prazer Fazia questão De fazê-lo feliz Muitas vezes Fazendo o que ela nem gostava Mas fazia Para poder satisfazê-lo Essa que é a verdade E de repente Bufo E quando a traição Vem por parte De uma mulher mais velha Mais feia Ela diz Como é que pode? Só pode ser cor do cão Isso que é Essa mulher feia desse jeito Seduzir meu marido Mas quando vem Uma menina nova Uma mulher depois Que tem filhos Ela Por mais que ela se cuide Ela fica com estrias Seios flácidos Por amamentar Por dar o seu amor Que é uma coisa belíssima Por dar o seu amor Então quando vem Essa traição Quando aquela imagem Fica Dela imaginar O marido Nos braços Da outra Naquela situação Essa imagem Se ela se fixar Na mente É uma luta Muito grande É uma luta Terrível Para se livrar dela E aí O que é que eu faço Pastor? Aí você tem que Se apegar a Deus Tem Tem que se apegar A Deus Tem que pedir A Deus Para te libertar Porque A palavra de Deus Diz que se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Isso quer dizer o que? Que só quem te liberta É Deus É Jesus Cristo Não adianta você Tentar se libertar Porque você não vai conseguir Se livrar disso Isso é algo tão forte Que destrói vidas Vidas São destruídas Porque a pessoa vive Mas não é feliz A pessoa vive Mas não consegue Encontrar a felicidade Porque toda hora Que a felicidade Chega Ela imagina Aquela cena E tudo vai embora A felicidade E a alegria Na mesma hora Que o marido Faz ela sorrir Ela já pensa Ele vive também Fazendo a outra Ela ri Olha a Mônica Guedes Dizendo É verdade Pastor Isso dói muito A irmã Cristiane Gomes Santos Botou verdade Pastor Passei por traição Mas Deus me libertou Glória a Deus A neta Laceda Botou Jesus tirou Toda mágoa Louvado seja Deus Então assim Você pediu O que é que eu faço Depois de tudo Que você recebeu De ajuda especializada De uma pastora Lhe ajudando De uma psicóloga Crente lhe ajudando De pessoas tentando Lhe ajudar E você está De um jeito Que o marido Conserta seu carro Na BR Eu imagino a cena aqui Tadinho Não vai dizer Que eu estou dizendo Tadinho Porque ele traiu Você não Tadinho Porque ele está Querendo reverter A situação Há cinco anos Esse homem Querendo Perdão Querendo Quando terminar Ele dizia Eu não mereço Nem um beijinho E você Se o filho Se o filho de Deus Jesus Cristo Te libertar Verdadeiramente Sereis livre Só Jesus Na tua vida Mulher E vou dizer Uma coisa a você Não lhe conheço Pessoalmente Estou vendo O seu nome aqui Mas como eu desejaria Que você fosse liberta Para você viver Porque desse jeito Você não consegue viver Nem viver E nem ser feliz É uma mágoa Que você tem que tirar Do seu coração Tem que tirar Procure tirar Veja se Deus Se agrada disso Quero mandar um abraço Ao meu irmão Luiz Gomes de Oliveira Irmão Luiz Lá do Japão Deus abençoe Meu amado Um abraço A irmã Marília Irmão Renato Irmã Patrícia Na China Acompanhando a gente Glória a Deus Muito bem Meus amados Já estamos com duas horas De De Clínica da Alma Vamos encerrar Com oração Porque amanhã Seis horas Tem que estar aqui de novo A Diez de Souza Botou Eita meu Deus Pastor Chico Senhor Jesus Te abençoe sempre O irmão Aldri Castilho Busca em Deus Se liberta Dessa situação Só Deus Só Deus Vamos orar Glória a Deus Marília da China Botou Estou sempre aqui Pastor Eu sei Um abraço A irmã Fátima Deus abençoe A sua vovozinha querida Toda a família Deus abençoe Amados Vocês estão gostando Da Clínica da Alma Nesse horário De dez da noite Eu estou procurando Entrar no horário Virgínia estúpida Foi meu aniversário Fiquei sabendo Deus Parabéns a você Aqui Virgínia Deus te abençoe Deus abençoe A sua vida Viu Pastor Antônio César Botou Libertação É um pão diário Todos os dias Temos que nos libertar De alguma coisa É verdade É verdade Coloque aí O O e-mail De novo As irmãs Estão tudo dizendo Sim pastor Nós estamos gostando É bom a Clínica Da Alma Diária Vocês mandem o pedido De vocês Podem mandar Porque tem muitos Mas eu atendi um monte Hoje Vou botar aqui O e-mail Viu E-mail Para conselhos Conselhos E testemunhos Testemunhos Pastor Chico Chagas Chico Chagas Arroba Gmail Ponto Com Pode mandar Tá bom Pode mandar As vezes você tem Um conselho Urgente Né Assim Aquela situação Que você gostar Até mesmo na hora Da Clínica da Alma Você manda Eu atendi dois aqui Que foi enviado na hora Tá bom É esse e-mail aí Irmã Leda Costa Deus abençoe a sua vida Minha amada Tá aí a nossa missionária Deise Já colocou aí Amém Deise gosta muito A Clínica da Alma Irmã Nayara Nayara Catiele Gosta muito Que a linha Vixe que a linha gosta Que a linha Vixe Ela quer um bem A Clínica da Alma Você precisa ver Ela é pastor Pai eu gosto demais Da Clínica da Alma Que bom né Maravilha Amanhã tem de novo Se Deus quiser Em nome de Jesus Siga o Pastor Chico Chagas No Instagram Arroba Pastor Chico Chagas Ajude o nosso Instagram A crescer Eita Chegou um conselho Aqui também Glória a Deus Irmão Luiz Gomes de Oliveira Deus abençoe Em nome de Jesus Esse conselho Que chegou aqui agora De uma irmã Ela começa dizendo Pastor por favor Não revele o meu nome Vou só dar esse conselho Aqui para a gente encerrar Por favor Não revele o meu nome Um parente meu Me chamou Para ir para a Europa E ele foi claro Ele disse a mim Que Se eu fosse com ele Eu ia levado Por um coiote Quem não sabe Coiote é É uma espécie de lobo Né Coiote é uma espécie de lobo Mas ele Coiote No que ela está dizendo aqui É aquelas pessoas Que conseguem colocar As pessoas dentro dos países Clandestinamente Muito usado Nas fronteiras Usado nas fronteiras Dos Estados Unidos Com o México Muitos coiotes ali Aí ele disse Pastor que A minha despesa Ia ficar em torno De 15 mil reais E que essa despesa Eu iria pagar lá Numa casa de prostituição Provavelmente eu ficaria Uns 3, 4 meses Eu fiquei muito abalada Porque eu sou crente Pastor Mas estou com tanta vontade De ir para ganhar dinheiro Porque aqui está tão difícil Trabalhar O que é que o Senhor me diz Pastor Me ajude Minha irmã Nem que a vaca Tussa Nem que o sangue De na goela vá Saia fora disso Saia fora disso Minha irmã Isso é proposta Que você faz Para um crente Meu Deus do céu Está repreendido No sangue de Jesus Está repreendido Minha irmã Que conversa é essa? Primo Você é doida É primo Ela falou Parente Não sei nem se é primo Minha irmã Não vá não Não vá não Porque a primeira coisa Escrava do sexo Quando você chegar lá Além de você estar Desagradando a Deus Em se tornar Essa mulher Escrava do sexo Você vai estar Sofrendo Pense do sofrimento Porque chegando lá Eles te obrigam A beber muito Ganhar dinheiro Lá para a casa De prostituição A usar drogas Porque eles vendem Drogas também Ele está dizendo Que há dois, três meses Mesmo que fosse um dia Já não valia apenas Mas esses dois, três meses Se transformam Em dois, três anos E você vai passar Por uma situação Muito difícil Olha Nessa viagem Que eu fiz Para a Europa Visitei a Europa Visitei Londres Londres hoje Não faz mais Parte da União Europeia Eu conversei Com muitas irmãs Que foram para lá Para se prostituir Se você vê As histórias Que elas contam Só Deus Para ter misericórdia Não vá Escute meu conselho Não vá Você vai estar A serviço De uma máfia De sexo internacional Você vai ser vendida Igual a mercadoria Sabe o que é uma mercadoria? Igual a mercadoria E no dia que você Não valer mais nada Eles pegam você E jogam em qualquer Ponta de rua Dentro de uma lama E deixa você Se virar para lá Olha a Virgínia Stuckman Que é brasileira Mora em Portugal Ela botou Isto é a maior loucura Não vá Não vá Não vá na ilusão Que eu vou pagar Não Para começar Você vai desgostar Deus Você é uma mulher crente Está na presença do Senhor Pelo amor de Deus Não faça loucura dessa Está repreendido O sangue de Jesus Amém Muito bem amados Começando aqui Deixando O e-mail Pastor Chico Chagas Chico Chagas Arroba Gmail Para conselhos Nós queremos dizer Que você já pode mandar Se você quiser Entrar pelo e-mail Agora Está aí meus amados irmãos Eu Arroba Pastor Chico Chagas Muitas pessoas Têm mandado e-mails Para a Clínica da Alma Eu fico feliz Porque estou vendo Que a aceitação Da Clínica da Alma Tem sido uma bênção Que muitos irmãos e irmãs Têm procurado Através da Clínica da Alma Aconselhamentos Para as suas vidas E isso É algo que muito Nos alegra o coração Primeiro porque Esses irmãos Sabem Compreendem que É algo que Quando você busca Conselhos Da Da parte de Deus Para a sua vida Isso quer dizer Que você está querendo Uma direção de Deus Se você está buscando Conselhos Da parte de Deus Você está dizendo Eu quero a direção De Deus Para a minha vida E isso é algo Maravilhoso Porque só dessa maneira Nós podemos Resolver Verdadeiramente Os nossos problemas Muitas situações Que nós Tentamos resolver Às vezes Com Com a força Do nosso braço Sem direção Nenhuma de Deus Acaba mal Não é verdade? Mas quando nós Temos a direção Da palavra de Deus Nós somos Impactados Por isso E isso Vai nos trazer Uma alegria Muito grande Porque Aquilo que Deus Faz Irmãos Ninguém desmancha O único Que resolve A situação E coloca tudo No seu devido lugar É Deus Porque ele tem Poder para fazer E quando nós Fazemos na direção De Deus Deus dá paz Ao nosso coração Para Avançarmos Né? E recebermos Dele O que ele tem Para nós Isso é algo Tremendo Vamos então Com o primeiro Conselho de hoje Temos aqui Vários Conselhos Já que pedidos Aqui no e-mail De ontem Para hoje Também Em dias Anteriores Quero agradecer A irmã Carla Félix Vai Santos Deus abençoe Sua vida Minha amada A irmã Rosemary Salles Deus abençoe Sua vida Vamos ver Aqui Deixa eu ver O irmão Colocou Me ajuda A tomar Uma decisão Certa Mas irmão Você colocou Aqui Só no seu pedido De conselho Você colocou Pastor Me ajuda A tomar A decisão Certa Eu quero Empreender Quero sair Do meu trabalho Para isso Mas me preocupo Porque eu tenho Dois filhos Amém Meu amado Agora Assim Eu não posso Lhe dar um conselho Se eu não sei Em que é que você Trabalha Eu não sei Se o seu trabalho É um trabalho Que lhe agrada Né Porque o melhor Melhor emprego Não é o emprego Que paga melhor O melhor emprego É o emprego Onde você trabalha E é feliz Quando você faz Aquilo que você gosta Esse é o melhor emprego Né Mas eu quero Quero dizer a você Que Você deixar um emprego Se o emprego é bom Para tentar uma vida É Num trabalho Você precisa primeiro Saber o que vai fazer Especialmente você Que tem dois filhos Se você tem dois filhos Você já tem uma Despesa razoável Então assim Se você está trabalhando E o que você está ganhando Está dando para sustentar a família Isso não impede Que você sonhe com dias melhores Mas eu fui empresário De várias empresas Eu tive várias Eu abri umas Quase umas dez empresas Viu Diferente uma da outra A última que eu tive Era no ramo de presentes Eu tinha Eu tinha três empresas Ao mesmo tempo E ser empresário No Brasil Não é nada fácil É muito difícil Eu sei que aqui conosco Está alguns empresários Empresárias Irmãos que empreendem Se você for trabalhar Numa coisa Onde você possa viver Sem depender De uma legalização Você possa ter um trabalho Autônomo Um trabalho Onde você não tenha Que assinar carteira Onde você não tenha Que pagar impostos Ainda vai Mas Quando você tem Quando você arca Com todos esses Encargos sociais É muito difícil Amém meu amado Então Como eu não conheço A sua realidade Eu não posso direcionar Um conselho a você Mas Quando nós Acertamos Eu cheguei a ter 22 funcionários Quando nós Acertamos É ótimo Agora Quando eu tinha 22 funcionários A minha vida Era uma loucura Era uma loucura Eu trabalhava Dia e noite Para pagar funcionário E não sobrava Nada para mim Era difícil Eu comigo Foi assim Logo assim A gente que é crente A gente trabalha De forma honesta Não é verdade? E a gente Faz as coisas Direitinho Eu saí E fiquei pagando Durante muito tempo Despesas que ficaram De imposto De uma dessas empresas Mas Primeiro Peça a direção De Deus Você é crente Eu creio Peça a direção De crente Vamos aqui A outro conselho Boa noite A paz do senhor Pastor Chico Chagas Pastor eu já escuto O senhor Há mais de três anos Mais de três anos Foi atrás Da pão da vida Que eu consegui Restituir meu casamento Para a honra e glória De Jesus Foi através Ele botou através Foi através É uma irmã né É Não posso falar o nome dela Foi através Da pão da vida Que eu consegui Restituir meu casamento Para a honra e glória Do nome de Jesus Mas pastor Agora sempre Entro em crise No meu casamento Pois o esposo Está colocando Muita pressão Em mim Para estudar Me formar Na faculdade Fazer cursos E ter um emprego Um emprego melhor Onde eu possa Ganhar mais Eu sempre trabalhei Mas só ganhando Mil e setecentos reais Ele fala Que tenho que evoluir Ter uma profissão Mas ele me coloca Tanta pressão Que já tive Crise de ansiedade E até pensei Em suicídio Pois tudo isso Me angustiou muito E não tenho forças Para estudar Hoje até ando Fazendo terapia Com psicóloga E tratamento Com remédios Para ansiedade Isso é o que Mais me afeta Pastor me diz O que devo fazer Qual conselho Você me dá Pois ele me diz Que tenho até O ano que vem Na metade do ano Para me Me formar Senão ele vai Sair de casa Pois quer Que é alguém Que ajude ele E que cresça Junto com ele Ando muito ansiosa E nem consigo Parar um pouco Para estudar Para poder Passar num concurso Mostrar para ele Que eu Sou capaz Boa noite Aguardo a sua resposta Minha amada irmã A forma como ele Está fazendo Está errada Mas o que ele Está desejando É bom É maneira A pressão Que ele está fazendo É que está errado Mas o que ele Deseja para você É algo maravilhoso Eu tenho um genro Que Ele certa vez Começou a estudar Com a minha filha Ele queria Que a minha filha Passasse num concurso Ela fazia faculdade Ele também Casadinho de novo E ele queria Que ela evoluísse Que ela Passasse num concurso E ela Passou a estudar muito E aí Naquela Naquela forma Que ele Incentivou ela a estudar Ela até parou De vir na minha casa Vinha com Uma vez por semana Uma vez A cada 15 dias Porque estava estudando mesmo Estava mergulhada Nos estudos E ela passou Em dois concursos Bons No Banco do Brasil E na Caixa Econômica Federal Na época Ela Questionou Aquela forma Que o marido Estava exigindo dela Que Fizesse aquilo Tá bom Eu vou ver Viu Irmã André Vou dar uma olhada Ela 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 ficou Meia Assim como você Meia ansiosa Por causa da pressão Do marido E tal Mas depois Ela foi ver Que ele tinha razão Eles conseguiram Independência Econômica E hoje Ela está no Canadá Estudando de novo Lá Porque Ela é formada Em contabilidade Aqui no Brasil E está se especializando Em contabilidade No Canadá Né E isso tem 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 refletido Na vida dela De uma forma Positiva Porque ela sabe Que quando ela Terminar os estudos Ela vai ganhar bem Em nome de Jesus Né Então assim O fato do seu esposo Querer que você estude Isso não é ruim não Isso é bom Agora A pressão Quando ela é demais É que prejudica Mas isso é ótimo Quero agradecer Aqui a amada Irmã Marilene dos Santos Lá de Doral Na Flórida Nos Estados Unidos Está enviando O dízimo dela Para a obra de Deus Deus lhe abençoe Marilene Você irmã Aparecida Um abraço Irmão Givanildo Irmã Dinei Toda a família Todos os irmãos Que moram nos Estados Unidos A irmã Lurdinha Todos daí Né Irmã Joice Deus abençoe Vocês aí nos Estados Unidos Da América Irmã Jaqueline Cubinisc Deus abençoe É Vamos instaurando Viu Juscelino Por você Não vai ser nada Em nome de Jesus Se é alguma coisa Deus vai tirar Em nome de Jesus Então O conselho é esse É para você entender Que o que o seu esposo Deseja para você Não é ruim Não é ruim Chegou um conselho aqui Dizendo É um conselho delicado E é urgente Pastor preciso muito De uma orientação espiritual Meu marido Me chamem Por favor Eu lhe explico melhor Tenho lhe escutado Sempre Minha força Vem somente de Deus Mesmo se tiver Um telefone A qual eu possa Falar direto Eu lhe agradeço Eu vou ligar Para você depois Tá Quando terminar a clínica Dá o meu link Para nós conversarmos Primeiro Eu quero dizer O seguinte Hoje em dia As pessoas Andam muito assustadas Com relação a esse negócio De estupro Até porque Está acontecendo demais Muitos abusos Muitas coisas Ruins Hoje você tem que ter Até cuidado Da forma como você Abraça uma criança Como você beija a criança Né Eu na igreja Eu sou muito procurado Pelas crianças Elas me querem muito bem Todas as crianças E aí quando elas vêm Eu dou um beijinho Na cabeça Assim Deixa eu dar um cheirinho Na cabeça Eu dou um cheirinho Na cabeça Elas me abraçam Pastor, pastor Eu dou um cheirinho Na cabeça Só cheiro Só beijo no rosto Minhas netas E meus netos Pastor, por que isso? Porque eu sei Que é melhor Dar um cheirinho Na cabeça Não é bom Estar abraçando Porque você De repente Coloca a mão Num lugar Que as pessoas Vê e censura Nós estamos vivendo Nesse mundo Estamos vivendo Nesse mundo E a gente tem que ter Precaução Tem que ter sabedoria Né? Um pastor Ele não pode pegar Uma criança Filha de uma irmã E colocar no colo Não pode Ele tem que evitar Evitar Porque a palavra De Deus Ela é clara Ela diz Fuja Da aparência Do mal Um pastor Não pode dar carona Para uma irmã Seja solteira Ou casada Se ele estiver só Não pode Nunca dei E nem dou Só dou carona Se a minha esposa Estiver junto Para os irmãos Não É homem É pode Vamos comigo Para deixar você Onde você quiser Agora As irmãs Não As vezes Fico morrendo de dó A ver Mossoró é uma cidade De um clima Muito quente E as vezes Vejo irmãs na rua As vezes com criança Quando eu posso Buscar minha esposa Eu chego lá Vou buscar ela E volto Para pegar a irmã Mas quando não Não dou carona Eu sei que as vezes Eu passo Tem irmãzinha Que vai numa pista Assim na beira De um asfalto Eu passo Eu estou só Vamos embora Se eu estiver com a minha esposa Paro na hora Ela é a primeira que desce Para oferecer carona Agora Eu estando só Não faço Irmãos Não é Os irmãos entendem Não é maldade Não é nada É só Para não fazer Gerar no coração Das pessoas Informações Negativas Eu chego na casa De uma irmã Pai do Senhor Minha amada Seu esposo está em casa Está não Eu vou embora Nem entro Nem entro Se eu estiver com a minha esposa Acompanhada da minha esposa Aí eu entro Entro Tomo um cafezinho Faço uma oração Louvamos o hino Abençoamos aquela Não tem problema Estou com a minha esposa Mas eu só Nunca entrei Nem entro O e-mail é Pastor Chico Chagas Você está botando direito Na verdade Você não vai acessar Você vai Enviar Pastor Chico Chagas Arroba Gmail www.gmail.com Minha amada A irmã Wanda Está dizendo Não estou conseguindo acessar Conseguiu agora Ela fez assim Amém É Tudo minúsculo Viu Tudo minúsculo Pastor Chico Chagas Arroba G Meio Ponto com Não tem BR Ponto com só Muito bem Vamos trazer um conselho Amém Certo Tem aqui um pedido de conselho Pastor Chico Chagas Boa noite Quero dizer ao senhor Que eu amo a clínica da alma Comecei em 2018 Acompanhar a clínica da alma Era minha companheira Nas noites E até hoje Eu coloco clínicas da alma Que já passaram Que já assisti duas, três vezes E assisto novamente Porque tem conselhos Que falam comigo É Na época Eu pedi um conselho O senhor em 2019 E o senhor me deu um conselho Naquela época E eu tomei Aquilo pra mim Porque o senhor me mostrou Na palavra E eu fiz exatamente Como o senhor disse Só que as consequências Foram muito trágicas Eu paguei um preço Muito alto E na época Eu confesso ao senhor Que eu até pensei Rapaz, o pastor me botou Numa boca quente Eu devia não ter feito isso Mas hoje eu vejo Que o senhor estava certo Não sei se o senhor lembra Naquele tempo Minha mãe vivia com um homem Ela separada do meu pai E esse homem Estava interessado em mim Se insinuando pra mim E uma noite Até me apalpou Enquanto eu dormia E fica uma situação Muito constrangedora E o senhor Mandou que eu dissesse Pra minha mãe Mesmo que ela não acreditasse E foi o que aconteceu Ela não acreditou Eu fui morar com a minha avó E foram momentos difíceis Porque eu saí Da cidade grande Onde eu morava Onde eu fazia faculdade Fui pro interior Onde não tinha faculdade E fiquei ali Mais de um ano Sem estudar Trabalhando lá Num salão de beleza Perdi a minha renda Perdi tudo E eu falava O pastor me deu esse conselho Minha vida desmantelou tudo Mas ao cabo De um ano e pouco Esse homem Deu em cima De outra mulher Só que era uma mulher Que tinha uma filha menor E ele acabou preso E minha mãe Veio na casa Da mãe dela Minha avó Me pedi perdão E pedi pra mim Voltar e morar com ela E jurou pra mim Que nunca mais Colocaria outro homem Dentro de casa Hoje nós moramos juntas Eu e minha mãe Temos uma amizade Muito grande Aquela amizade De eu dormir no colo dela E ela me ama muito Hoje eu estou bem Estou cursando a faculdade Estou trabalhando Minha mãe também trabalha Nós saímos juntas Para o trabalho No mesmo caminho Nós levamos uma vida Maravilhosa Eu queria agradecer Pastor Mas eu tenho um outro Conselho Para pedir E esse outro Conselho Pastor É porque A minha mãe Está dizendo Para mim Que eu deveria Trocar de emprego Porque eu trabalho Muito Às vezes Até 14 horas Por dia Porque onde eu trabalho Pastor É um hospital E eu sou assistente De cirurgia Então às vezes Eu fico muito tempo lá E perco até As aulas da faculdade E minha mãe E minha mãe Acha que eu deveria Procurar um outro emprego Mesmo que eu ganhasse Menos Mas que eu fizesse Meu curso Eu queria saber Pastor Se isso é válido Porque eu ganho bem Eu tenho meu salário Fixo na carteira E ganho por cirurgia Graças a Deus Os médicos Gostam muito de mim Mas eu percebo Que a minha mãe Reclama também Porque às vezes Quando eu chego em casa Ela já está cansada Já está dormindo E só me vê No outro dia No café da manhã Eu percebo Que ela tem carência De estar do meu lado E eu do lado dela Pastor Por favor Me dê uma direção Se isso é bom Ou se isso é ruim O que eu devo fazer Minha amada Você não colocou aqui Qual o curso Que você está fazendo Você já é enfermeira É assistente de cirurgia Já é enfermeira E tem um curso De pós-graduação Nessa área Não é verdade? Nós temos até Um irmão aqui na igreja O irmão Max Que também é assistente De cirurgia E dos bons Muito solicitado Pelos médicos Eu queria dizer a você O seguinte Primeiro Era muito bom Que você conseguisse Organizar a sua Sua vida Para não perder A faculdade Né? E se você está Fazendo outro curso É porque você Quer algo melhor Do que a enfermagem Né? E você deve Procurar De certa forma É Resolver Essa situação Porque Com certeza Sua mãe Ela tem vontade De ter você Por perto Quando a pessoa Está assim Glória a Deus Eu quero Agradecer O amado Irmão Renato Lá da China Esposa da irmã Patrícia Né? Que está sempre Mandando O dízimo Dele Da sua família Para ajudar Essa obra Irmão Renato Deus lhe abençoe Deus lhe recompense Meu amado Que Deus Realize os desejos Do coração De vocês Muito obrigado Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço Vocês estão Em nossas orações Eu peço a Deus Que faça Com que vocês Sejam sempre Muito felizes Na presença Do Senhor Nosso Deus Muito bem Aí Voltando Ao conselho Da irmã Eu queria dizer Para a irmã Que Às vezes É melhor você ter Às vezes É melhor você ter Uma A irmã Colocou aqui A irmã Andréa Tucci Colocou Pastor Misericórdia De Deus O furacão Já chegou Na casa Da minha irmã Está devastando A cidade Que Deus Tenha misericórdia Ela mandou Aqui um vídeo Olha aqui O vídeo Do furacão Irmãos O que é que o furacão Faz lá nos Estados Unidos Lá onde mora A irmã Da irmã Andréa Tucci Sai quebrando tudo Destruindo tudo Está vendo A cidade aí Meu Jesus Oi irmã Andréa Que Deus Tenha misericórdia Mesmo Minha amada Que o Senhor Tenha misericórdia É Não é fácil não Que Deus Estenda Sua mão santa Sobre Os Estados Unidos Proteja A irmã Marilene Que é de lá também Irmão Gilvanilde Irmã de Neide Todos de lá Por que os Estados Unidos Tem tanto isso Né irmãos Tem demais Meu Deus Deixa eu trazer aqui O conselho em áudio Tem vários escritos Aqui também Deixa eu trazer um em áudio Irmãos Pois é irmã Analise direitinho Porque você também Podia falar Para os médicos Que você auxilia Porque médico Médico trabalha demais Meu Deus do céu Falar para eles Que você queria Que o horário Das cirurgias Fosse mais flexíveis Para você Estar em casa Mais cedo Eu creio Que eles não vão mudar O horário disso Porque médico Trabalha demais Médico Trabalha demais O pessoal fala Médico ganha muito dinheiro Meu irmão Mas trabalha demais É demais A vida de um médico É um negócio de louco Vamos lá Vamos estar orando Por você Viu Adineia Eu também estou orando Pela irmã Cida Abreu Ela também está buscando A documentação Green Card Dela Vamos estar orando Por você também Tá minha amada Amém A irmã está pedindo Aqui a irmã Neves Belmoque Peço oração Pela minha prima Marta Pastor Marta Fabriz E família Eles moram na Flórida Pois é Jesus Chega lá papai Chega lá papai Basta Um dedinho seu Assim Ele se desvia Vai embora Pastor Pastor o azeite O azeite ungido A gente pode usar Para fazer comida Pode sim Fica mais do que ungido A comida Mais do que abençoada Claro Sem dúvida Querida Pamela Com certeza Viu Vamos ouvir esse conselho A paz do Senhor Jesus A paz Eu queria pedir um conselho Ao pastor Porque assim Eu fui da igreja da graça Doze anos Fui obreira Mas com o tempo Eu comecei a ver as coisas E saí Aí fui para outra Perto de casa Mas aí também não deu certo Passei dois anos Não deu certo Não 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 deu certo Aí depois que eu mudei De casa Eu vim para uma Aqui perto de casa Só que não tinha ninguém Só era eu e a pastora Só que a pastora Muito envolvida com política Aí teve uma vereadora Que disse que é cristã Que colocou ela Num trabalho de merenda Só que Tudo que tem Da política Ela tem que dar Tipo assim Ela tem que dar Todo mês Cem reais do dinheiro dela Tudo que tem Ela tem que ir E aí eu fiquei triste Eu falei Eu não Porque eu não vou Para nada de política Eu não gosto E aí saí Aí fiquei congregando No ponto da vida À distância Mando meu dia Minha oferta E às vezes Assim que eu vou Aqui na igreja Mas é muito difícil Ir Porque eu assisto em casa E às vezes Eu falo assim Eu estou pecando Contra ti Meu pai Eu estou pecando Contra ti Porque eu não estou Indo para a igreja Aí fui para outra Ali também Mas eu não estou Me identificando mais Com as igrejas O pastor Eu falo assim Meu Deus O erro está em mim O erro está em mim Eu quero um conselho Do pastor Porque eu fico em casa Quando eu fico em casa Eu boto nos cultos Eu assisto os cultos E tudo Mas é porque às vezes As igrejas Muita politicagem Fala muito de política E eu fico triste Eu quero ir para ouvir Jesus Mas eu peço ao pastor Um conselho Que Deus Que eu fico com medo Deus não está se agradando de mim Que eu esteja em pecado Muito obrigada Sou aqui de Feira de Santana Bahia E outra coisa assim também Pastor As igrejas não ajudam As pessoas necessitadas Por isso que eu gosto Daí da Pão da Vida Porque ajuda E eu sei que Deus se agrada Porque Era de uma igreja Que quando chegava Um faminto Um necessitado Pegava e dava Era envelope Não Tem que trazer envelope Para Deus abençoar E as pessoas Não vinha mais Não tinha o que dar Pastor E muitos pegam envelope Ficam juntando aquele monte Não tem como dar Não tem como dar envelope Para aquecer Não dá Porque você não tem fé E aí Eu fiquei muito triste Eu dava tudo O que eu tinha mesmo Mas depois Deus Abriu meus olhos Porque eu comecei a assistir O Senhor E Deus começou A abrir meus olhos Pastor Então Tem vezes que chega Um irmão necessitado Os irmãos Leva alimento Que é para dar Um necessitado E tudo Jogam fora Mas não dão Não Aí foi assim Eu Me perdoe Mas Não dá não E eu gosto Da pão da vida Porque ajuda mesmo O necessitado O faminto Ajuda o da igreja E o de fora Né pastor E essas igrejas Não ajudam nem o de dentro Imagina o de fora Deus abençoe Deus abençoe seu ministério Sua casa Sua parentela E que Deus abençoe Muito essa obra Amém minha amada Minha amada Eu tenho uma opinião Comigo Certo É uma opinião minha Se for para mim Congregar numa igreja Onde eu não me sinta bem Eu prefiro ficar Congregando pela internet Congregar na igreja É bom É ótimo Mas para mim Para uma igreja E ficar Voltar vazio Voltar chateado Meu Deus Fizeram isso Fizeram aquilo Não corresponderam A teu amor E tal Eu prefiro Ficar em casa Porque pelo menos Eu procuro um canal bom Uma igreja boa Que me preenche Que me alimenta Com a palavra Do que eu ir Voltar chateado Pense do negócio Ruim É você ir para uma igreja E voltar chateado Porque quem vai à igreja Vai para adorar a Deus Mas vai para ouvir A voz de Deus Vai para ver O trabalho que Deus Está fazendo Na vida dos irmãos As transformações As bênçãos Não é verdade? Aí quando você vê Uma pessoa necessitada Chega na igreja Precisando de ajuda E eles pedem Que a pessoa dê dinheiro A pessoa está precisando E acontece isso muito A Paula está dizendo Estou fazendo assim Já está há um ano Congregando pela internet Tem muita gente Fazendo isso E a política É o que a irmã Estava falando aqui A igreja É uma politicagem Terrível dentro da igreja Sabe o que aconteceu Agora em Mossoró? Não vou dizer O nome da igreja E nem o nome Dos partidários Que fizeram isso Passaram na frente De uma igreja Aqui no centro De Mossoró Essa igreja É uma igreja Que tem uma posição Política ferrenha Defende mesmo A posição dela E passaram Fizeram Defecaram lá Na calçada da igreja E encheram A porta de vida A igreja de fezes Encheram de fezes Saiam em tudo Que é jornal Em tudo Que é blog Sabe Não sei nem como Não quebrar aquela Porta de vidro Fizeram Algumas pessoas Talvez me critiquem Pelo pastor Chico Chagas Não envolver A igreja em política Eu não envolvo Não tenho nada Contra político Nenhum Nem lado A Nem lado B Nenhum Não tenho nada contra Também não vejo Não quero saber Eu só faço orar Só faço orar Não tenho nada contra Nós precisamos Dos políticos São eles que Fazem as leis Desse país E fazem algo Pelo povo São eles Nós temos que orar Para que eles sejam Pessoas que realmente Amem a Deus Mas você não pode Uma igreja Um líder religioso Ele não pode Ter posição política Porque na igreja Tem pessoas De todos os partidos Né De todos os partidos Se você assumir Uma posição Você vai desgostar Aquele irmão Que não é do seu partido Aí quando a pessoa Assume aquela posição Ela fica falando No microfone Usando o púlpito Que é um lugar sagrado Um lugar santo Usando para falar De política E aí o que é que acontece Os irmãos vão embora Sai Sai da igreja Aí o que foi que aconteceu Você tirou dos braços De Jesus Várias pessoas Por causa da sua Posição partidária Está certo Está errado Porque a palavra De Deus diz Que quem Quem está listado No exército De Deus Não se embaralha Com as coisas Desse mundo Né Pronto A irmã Josi Santos Está dizendo Na minha igreja Não Não tem política O meu pastor Não aceita Eu também não E hoje tem uma Grande quantidade De pastores Que não aceita Por quê? Porque eles estão vendo Que a igreja Está dividida Por causa disso Não pode Não peça o voto A ninguém Deixe à vontade Cada um tem seu candidato Cada um sabe Em quem vai votar Cada um peça De Deus A iluminação Para escolher seu candidato Pronto Eu tenho o meu Também não digo quem é Entendeu? Estamos aí Eu cumpro o meu dever De cidadão Votar eu voto Vou votar Não tem nem dúvida Agora como eu sou crente Não vou votar Contra um crente Tem dois candidatos aqui Um é crente Outro não é Não Vou votar no crente Pastor Mas ele não vai eleito Vai perder Não tem problema Ele vai perder Com o meu voto Meu voto nele Eu não quero saber Se ele vai ganhar Quem sabe Se Deus quiser dar vitória A ele Deus dá Mas eu voto Eu não vou deixar De votar num crente Para votar num ímpio Eu vou deixar De votar num crente Para votar numa pessoa Que não é crente Não Se tem o crente Eu vou votar no crente Isso é opinião minha Mas não faço política Vamos trazer mais um pedido De conselho Rapaz do senhor Pastor Chico Chagas Pastor Angela Rapaz Pastor Eu gostaria de fazer Um pedido de conselho E É assim Eu vou tentar resumir O máximo Para poder não prolongar Tanto o áudio Mas é porque A história é muito longa Pastor Há exatamente Três anos Eu saí de um relacionamento De dezesseis anos E nesse relacionamento A gente sempre sonhou Em ter um filho E Não conseguimos Quando estava junto Com seis meses Que a gente tinha separado Eu passei A conversar com um amigo Que Nós somos da Bahia Mas Ele tinha se mudado Para Santa Catarina E a gente já tinha um tempo Sem se falar Aí ele me fez A proposta De eu ir Morar com ele E Como eu estava Passando por Alguns problemas Pessoais E eu queria Fugir daqueles problemas Queria mudar de vida Eu Decidi Aceitar Quando eu aceitei Então Eu aceitei E De mudar Para outro estado Mudar de vida E Aí eu estava Trabalhando Pedindo a missão Do meu emprego E Comecei a me organizar Para ir embora Só que Nesse Tempo Que eu estava Me ajeitando Para ir embora Eu e meu ex-marido Meu ex-companheiro A gente acabou Se envolvendo de novo E Na semana Da minha viagem Eu descobri Que eu estava grávida Do meu ex E O que a gente Tanto sonhou Durante 16 anos Não tinha acontecido Aconteceu Em uma noite Que a gente Passou junto Só que Eu entrei Desespero Pelo fato De eu estar Desempregada Sozinha Com medo De magoar As pessoas Então Eu tentei Fazer Algumas Loucuras Por se dizer E E Como eu não Consegui Resolver Essa situação Achando que Estava No controle É Eu Tive que Contar a Verdade Pro rapaz Que estava Me esperando E No princípio Ele ficou Muito chateado Mas Logo em seguida Ele disse Que Aceitaria A si mesmo Que a gente Ia viver Devei bem E tal Só que Depois que Eu cheguei Em Santa Catarina Ele começou Com muito Ciúme Desconfiança De mim E É Ele Não aceita Aceitava Que eu falasse Com O pai Da criança De jeito Nenhum Ele não queria Que eu desse Notícia Então Eu comecei Por É Por consciência Pesada Eu comecei a aceitar As Requisições Dele E Fui Aceitando E deixando Sem dar notícia Ao pai Da criança E tudo Mas quando chegou Com seis meses Que eu descobri Que era uma menina Eu pedi a ele Que eu entrasse E contrasse Com o pai Da criança Para ele ter uma notícia Ele merecia saber Então eu fui Entrei em contato No princípio Ele pediu Que eu voltasse Para poder registrar A filha dele Só que eu estava Muito magoada Muito chateada Com muita coisa Que tinha acontecido Então Eu disse a ele Que eu não iria Que eu ia registrar A nossa filha sozinha Mas não foi o caso Que aconteceu Um depois Que minha filha nasceu Eu deixei que O meu companheiro Registrasse Só que Ele não quer De jeito nenhum Que a minha filha Tenha contato com o pai Nem ele Nem a família dele Não permite Ele não aceita Que o pai ligue Para poder ver A criança E eu não sei O que fazer Eu fico Com as mãos Não é bem As mãos atadas Mas eu fico Com medo De algumas Atitudes Porque É Eu fico com medo De magoar As pessoas E eu já magoei muito E eu não quero Isso mais E eu não sei Se eu estou No caminho certo Se eu estou Agindo de forma Errada Então pastor Eu queria que você Me desse um conselho E assim também Hoje O meu relacionamento Com meu marido Não é mais Como no início Pois Muita coisa aconteceu Com seis meses Com dez meses Que minha filha nasceu Depois Eu Estava já Entrando em depressão Eu precisei Voltar para a Bahia Eu precisava Aparecer um pouco E eu voltei Chamei ele Para a gente ir embora Pelo fato De a gente morar Aqui Em Santa Catarina De aluguel Eu tenho um apartamento Lá na Bahia E tudo E ele disse Que não ia No princípio Mas que depois Ele ia Que ele ia primeiro Organizar a vida dele Aqui E logo em seguida Ia Então eu fui Para a Bahia Quando eu cheguei lá Com onze dias Ele começou A mudar comigo Não atendia Mais minhas ligações Passava quase uma semana Sem falar comigo E Assim Em novembro Do ano passado 2021 Que eu estava na Bahia Eu sonhei Eu pedi a Deus Que Deus falasse Me mostrasse Porque ele tinha mudado E Deus começou A mostrar Ele com a mulher Aí eu fui Pedir confirmação A Deus Que se fosse dele Se ele estivesse Com a mulher mesmo Que ele me confirmasse Pela boca dele Eu fui Perguntei Ao meu companheiro E ele me disse Que tinha se envolvido Sim Mas que não tinha Mais nada Só que Quando chegou Em dezembro Ele me pediu Que eu viesse embora Porque ele estava Se destruindo E eu sem saber De nada Entrei em desespero E vim embora Só que Quando eu cheguei Aqui em Santa Catarina Descobri Que ele já tinha Estava de Tinha arranjado Uma mulher Ela até Filha de Candomblé Ela Ele estava Quase quatro meses Junto Namorando No sério E ele também Começou a se envolver Com coisas erradas Com droga Traficante E hoje Eu ando assim Sem saber o que fazer Porque Não é isso que eu quero Para a minha vida Quando eu cheguei aqui Que eu descobri isso Eu disse a ele Que eu não aceitava E ele tem mudado Algumas coisas Mas não sei Se ele ainda Não está usando Escondido Porque às vezes Eu sinto Alguns gestos dele Muito diferentes Quando ele chega em casa Quando ele sai E Eu estou Sem saber o que fazer Porque Eu estou aqui Desempregada Ele não aceita Alguns Que eu trabalho Não quer que eu trabalhe Fica botando empecilho E Eu preciso trabalhar Eu preciso organizar Minha vida Eu preciso voltar Voltar a estudar Fazer uma faculdade Entendeu Cuidar da minha filha E eu aqui Eu sei que eu não estou feliz Eu não estou bem E eu queria Uma direção Pastor Que você possa me ajudar Me orientando O que eu devo fazer Realmente Porque Feliz Eu não estou Não estou mesmo Entendeu E eu preciso Muito 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 De uma ajuda Assim eu te agradeço Pastor Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe A vida de vocês Que vocês são Pessoas que eu amo Sou pão da vida Distante Já tem uns Dois anos Que eu sigo o Senhor É a primeira vez Que eu peço Um pedido de conselho Apesar que eu mandei Um áudio E não tive retorno Mas Eu espero que Esse chegue Até a ti E que Deus abençoe Amém 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 Com o filho De outro relacionamento É uma luta Muito grande É ou não é? É uma luta grande Tem que ter Muita sabedoria Muita habilidade Porque O marido Atual Dessa mulher Ele Claro que ele vai ter Ciúme do outro Especialmente Quando É dito Que Que vai Registrar a criança Que os dois vão se encontrar Que os dois Isso Qualquer homem Vai sentir ciúmes Como qualquer mulher Sentiria se fosse Ao contrário Mas Tudo na vida Tem que ser Com sabedoria Com compreensão A palavra de Deus Diz que nós temos Que suportar uns aos outros E é muito difícil Um relacionamento Por causa Dessas coisas E eu tenho Uma opinião comigo Essa opinião minha É que Você não Por exemplo Eu 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 tenho Filhos com quatro mulheres Quatro Minha atual mulher É a pastora Jossa Neto Com ela eu só tenho O pastor Gabriel Mas com as outras Três Eu tenho Onze filhos Então o que é que acontece Eu não mantenho Contato com Nenhuma dessas mulheres Não mantenho Eu mantenho Contato com meus filhos Quando precisa De mim Para qualquer coisa E graças a Deus Elas não ligam Para mim Elas respeitam Meu ministério Não tem contato Não tem nada Das minhas Ex-mulheres Só tem uma Que mora em Mossoró E essa mesmo Eu não vejo Faz anos Que eu não vejo ela Eu Trato bem Meus filhos Amo todos Todos registrados No meu nome Não deixei de dar Meu nome A nenhum deles Mas eu já faço isso Para não gerar ciúmes Na minha esposa Porque ela já Sofreu muito E eu não quero Que ela sofra Com ciúmes Eu sou um homem Eu sou um homem de Deus Eu tenho um ministério Abençoado Vivo na presença De Deus Então eu tenho Que dar exemplo Né No começo Do nosso ministério Quando nós começamos A pão da vida Foi difícil Foi difícil Porque algumas Irmãzinhas chegavam E diziam Pastor Eu fui dizer Que era da pão da vida E disseram Você é da igreja Do pastor Que tem duas mulheres Eu dizia Minha irmã Não se preocupe Quem sabe é Deus E não adiantou Falarem isso Porque essa irmã Está com a igreja Até hoje É fiel É aquela Que não perde Um ciclo de oração De madrugada Não adiantou Porque ela sabia Que era mentira Mas existem pessoas Que tentam macular A sua imagem Então assim Se você tem Um filho Com um homem Ou uma filha Aí Você cria Esse filho Se você Enfrenta um problema De saúde Na vida Desse filho O filho vai precisar De uma cirurgia Vai precisar De uma ajuda Do pai É claro Que você vai ter Que procurar Essa ajuda Do pai Afinal de contas É responsável Também Não é só você Que vai criar E cuidar de tudo Mas tem que fazer Isso com muita Sabedoria Para não Causar ciúme No seu atual Companheiro Para que isso Não atrapalhe A sua convivência Com ele É uma situação Tão delicada É uma situação Tão difícil Sabe Porque o correto Seria Que o homem Compreendesse E principalmente Quando você Vive uma situação Dessa Né A irmã Paula Está dizendo Já tive dois casamentos Onde a ex Vinha na minha Porta Ligava E isso era horrível Pois é O que eu estou falando É exatamente isso Quando você For falar Procure sempre Falar Na frente Do seu marido Pastor é chato Mas é É para evitar Seu marido Está trabalhando Ele chega em casa Você Hoje eu falei Com o pai De fulano Você não pode Tirar o direito De ele ser pai Nem do filho De o teu pai Não pode Mas você também Não pode tirar O direito Do seu marido Ser seu esposo E querer que você Conceder Quando a mulher É casada Ela tem satisfação A dar ao marido E o marido Tem satisfação A dar à mulher Então o correto É que você diga Vamos fazer o seguinte Quando eu falar com ele Eu falo na sua frente Falo na sua frente Bota um viva voz Que é para não ficar Dúvida nenhuma E é uma situação Tão constrangedora Porque esse ciúme Ele tem acabado Com muitos casamentos Tem acabado Com muitos relacionamentos É uma situação difícil Para a mulher E para o homem também Muito difícil Para o homem Não é fácil Eu digo assim Porque eu sei O que minha esposa Passou No princípio No início de tudo Foi muito difícil Ela teve que pagar Um preço muito bom Para fazer a opção De ficar comigo Foi um preço alto E quando você tem isso O preço é alto Só vai acabar Com o pastor Quando é que vai acabar Quando seu filho crescer Ou sua filha Estiver de maior de idade Que já foi ele mesmo Que vai com os pés dele Procurar o pai Que vai passar Final de semana Com o pai Tem casais Eu tenho uma prima minha Que ela separou-se do marido E a história dela É interessante Ela separou-se do marido E eles ficaram Amicíssimos Ela tem três filhas dele E ele chegou para ela E falou Fulana Você tem que casar Ele já com outra mulher Você tem que casar Eu vou arranjar um marido Para você Você não sai de casa Ei, não saindo de casa Vai ser difícil Arranjar marido Pois ele arranjou Um amigo dele Levou Apresentou a ela E ela acabou casando Com esse amigo dele Eles têm a maior amizade Passam o final de semana juntos Aqui em Mossoró Eu tenho um amigo meu Aqui que trabalha na prefeitura Que a mulher atual Com a ex-mulher Vive na completa paz Sabe, uma vai na festa Do aniversário da outra Trata bem e tudo Isso é ótimo Porque quando não existe mais nada Não tem para que você Guardar ciúme e tudo Mas é o caso raro De milhares você tira um assim De milhares Até porque também tem a questão Que você às vezes se separa Mas o ex fica querendo de novo Não é verdade? Não é verdade E aí você tem que evitar esse choque Para não ter problema Com o seu atual marido Evitar problemas Porque para a mulher É muito difícil Vamos aqui atender A irmã escreveu Pastor, eu admiro o Senhor Pelo homem de Deus que o Senhor é Pelo amor que o Senhor tem pelas vidas Me chamo Tássia Sou evangélica há 10 anos Já fui casada por 3 vezes E estou noivo de um homem De 45 anos Diácono da casa do Senhor Eu tenho 35 Quer dizer, ele é mais velho Que ela há 10 anos Tenho 3 filhos Já adolescentes Muito bem Meu noivo Mora na Bahia E eu moro em Alagoas Ele quer que eu vá para lá Pois ele diz que Deus Tem uma obra com ele lá Porém, meu filho de 17 anos Não pode ir comigo Por conta da faculdade E minha filha mais nova Não quer ir Porque fala que não Não gostou de ir lá E também tem um namoradinho aqui Que quer ficar morando Com minha mãe Mas pastor Eu sou muito apegado A meus filhos E isso está machucando muito Porém, ele também tem filhos E um pai com 86 anos Que mora com ele E que não quer vir para cá Me ajuda, pastor Preciso de uma orientação Não sei se você vai gostar da orientação Mas a orientação que eu vou lhe dar Não entenda como sendo um balde de água fria Não é Se você for para lá Não vai dar certo Não vai dar certo Por causa do pai dele De 86 anos Não Por causa dos filhos dele Não Você pode até ter problema Mas quem ama supera Eu estou dizendo que não vai dar certo Por causa dos seus filhos Os seus filhos Precisam de você Você não terminou ainda Sua missão Não terminou E a missão de uma mãe É uma missão Grande Sabe A primeira coisa Que vai surgir E você vai Se você for Você vai ver isso acontecer É você ouvir Dos seus filhos Aquilo que você não gostaria de ouvir Mamãe nos abandonou Para cuidar de um homem Que ela conheceu agora Há pouco tempo Eu amo muito meus filhos E Eu tive problemas na minha vida Exatamente porque Pessoas que passaram na minha vida Não deram certo com meus filhos E olha É complicado Você tem filho fazendo faculdade Você tem filha Que não quer ir Porque não gosta de ir lá Porque tem um namoradinho Você tem Eles precisam de você E você não conseguiria ser feliz Cuidando da família Deste homem E desprezando a sua Tem nem perigo De você superar isso Eu digo com toda certeza Você mesmo disse aqui Que é muito apegado a eles Então Não vá não Porque você vai se arrepender Você vai se arrepender E o pior Quando você voltar Você vai ouvir Da boca dos seus filhos Dizendo A senhora só voltou Porque não deu certo Tivesse dado certo A senhora tinha deixado a gente Por ele Isso dói Isso dói Ser pai E ser mãe É missão É uma missão Agora você imagina Você ir morar com esse homem E nesse tempo Que você vai morar com ele Você vai cuidar dele Do pai dele Com essa idade Cuidar dos filhos dele E seus filhos Ficam lá Está aqui a Tássia Está aqui A Tássia Está dizendo Pastor a mulher do conselho Sou eu Pois Tássia Ainda bem que você está Escutando ao vivo aqui Esse é meu conselho Para você Conselho de Um pastor Que tem experiência Que também passou Por esse processo De ter filhos E pegar outra pessoa Para tentar ajudar A criar os filhos E no seu caso É pior ainda Porque seus filhos Não vão Sua filha Vai morar com a avó Se esse homem Realmente gosta de você Vocês vão continuar Namorando Você pode até visitá-lo Passar um final de semana Com ele Ele visita você Continue amadurecendo Esse amor Mas continue Com seus filhos Até seus filhos Pegarem voo Quando eles pegarem voo Que cada um Cuidar da sua vida Aí tudo bem Mas não vai dar certo Minha amada Não vá não Porque você se arrepende Pode ter certeza Do que eu estou dizendo Deixa eu ver Mais um conselho aqui Eu quero dizer Que eu não gosto De aconselhar as pessoas Para que elas Ouçam E se sintam bem Eu gosto de aconselhar Com a realidade da vida Com aquilo que o Senhor Tem me ensinado Porque se eu fizesse Um aconselhamento Para lhe agradar Com certeza Não ia dar certo O aconselhamento Ele tem que ser De maneira que Oriente você A fazer a coisa certa Outro conselho Pastor boa noite Não quero me identificar Sou casado há 19 anos Me casei aos 17 anos Passei por muitas crises No meu casamento Traições Problemas financeiros Hoje estamos vivendo melhor Mas sempre tivemos conflito Em relação ao dinheiro Meu marido não quer Me dar satisfação Sobre o seu salário E isso me machuca Eu só fico em casa Com as crianças E por isso ele acha Que não devo saber nada Até se perguntam Ele fica bravo E uns dias atrás Estávamos na casa Do meu irmão Conversando sobre Problemas familiares E eu achei Que podia me abrir E disse que não Confiava nele Ele ficou muito magoado Eu nunca tinha Dito abertamente Eu pedi perdão Mas ele não aceita Meu perdão Não aceita me perdoar Agora ficou ainda pior Ele disse que não Deve satisfação Para ninguém Que não confia nele Não deve satisfação Para ninguém Que não confia nele Ele disse que não vai Me deixar faltar nada Mas que não vai mais Me dar satisfação Mas ele nunca deu Pastor Quando deu Foi porque cobrei ele Ele acha Que quero mandar No dinheiro dele Pastor Mandar nele Não é isso Eu só quero participar Me sentir parte disso Ele disse que não É culpa dele Que eu Não confio nele E que isso É problema meu Como pode isso Pastor Ele me traiu Inúmeras vezes Eu sempre perdoei Sempre fui fiel a ele Mesmo assim Me sinto como se fosse Uma empregada Doméstica O pagamento dele Cai na conta Hoje Eu pergunto a ele Sobre Esse pagamento Ele me diz Que é só sexta-feira Mas eu sei Que ele está mentindo Pastor Então abri o app Em outro celular E vi que caiu hoje E perguntei Por que ele fez isso Ele disse Que não me deve Satisfação Que sua invasiva Invade a vida dele Ele não gosta disso Pastor Estou me sentindo Como se eu fosse Uma ladra Ele me trata Como se eu Quisesse roubá-lo Pastor Estou sentindo vergonha De usar o dinheiro dele Já passei por várias coisas Mas é a primeira vez Que me sinto assim Humilhada Que eu faço Me dê uma orientação Não é uma pena Que seu marido Pense assim Porque Perante Deus E perante a lei Dos homens Tudo que é dele É seu É dos filhos O homem quando tem mulher Tem filhos Tem família Tudo que chega Às mãos dele É da família Pertence à família Pertence aos filhos Né E é uma pena Porque isso atrapalha Muito ele Atrapalha ele ser feliz Atrapalha você ser feliz Né E eu queria dizer Para você Minha amada Que uma situação dessa É uma situação Muito complicada De lidar Tem que ter muita sabedoria Para saber lidar Com essa situação Primeiro porque você Vai enfrentar sempre Essa dificuldade Né De Acessar essa informação E uma das coisas Mais maravilhosas Que tem na vida Do casal É quando o casal Partilha De todas as informações Para isso gerar Confiança no casal Mas você pedir um conselho Eu vou lhe dar Mantenha-se um pouco Distante Né Porque na sua cabeça Como ele já lhe traiu Algumas vezes Você pensa que ele Não quer lhe dizer Quanto ele ganha Para que você não saiba Se ele gasta dinheiro Com outras mulheres Acho que é isso Pelo menos Pelo menos Penso que é Se ele está Presenteando alguém Gastando com alguém Fazendo alguma coisa Né Se ele pode estar Passando cartão Em algum lugar Indevido Né E aí você Fica desconfiado Porque quando o homem Trai Ou a mulher Trai O relacionamento Fica um relacionamento Cheio de desconfiança Isso é horrível Para o casal Mas mantenha-se Um pouco distante Até ganhar A confiança dele Seja sábia A palavra de Deus Diz que a mulher Sábia Edifica sua casa Vá ganhando A confiança dele Devagarinho Eu sempre Incidei Minhas filhas Eu disse Para minhas filhas E eu tenho várias Eu dizia Para elas assim Estude Para você Ter um curso superior Para você Ter um emprego bom Para você Aprender uma profissão Boa Para você Não depender Do seu marido O que eu estava Querendo dizer É que ela não Dependesse financeiramente Do marido E assim Por que pastor? Porque Alguns homens Eles fazem Questão De dividir com a esposa O que eles ganham Ele diz O que é meu É dela O que é dela É meu E acabou Isso não tem problema nenhum Mas existem Homens que Porque tem o dinheiro Até chega ao ponto De humilhar a esposa Ou vice-versa Tem mulher também Só porque ganha mais do que o homem Humilha o homem Acontece Essas coisas E quando você tem O seu ganho Você tem seu emprego Seu dinheirinho Você fica mais tranquila Né? Você consegue se manter E outra coisa Existem também as mulheres Que se separam Mas voltam Para o marido Por uma necessidade De alimentação É como se ela fosse Escrava da necessidade Algumas mulheres Que vivem Um casamento Com relacionamento Tóxico Abusivo Por causa Da alimentação Dos filhos E dela Porque ela pensa Se ele me deixar E não me der nada A gente vai passar Fome Vai passar necessidade Vai passar uma série de coisas E se submete A coisas terríveis Isso é muito triste Então por isso Que eu sempre disse A minhas filhas Estude Faça cursos Para vocês Terem o ganho de vocês Né? Eu nunca tive esse problema Com o meu casamento Com a pastora Jossa Net A pastora Jossa Net Ela é funcionária pública Ela é formada No magistério Atua na área Da educação Nós nunca tivemos Esse problema Sempre o que é dela É meu O que é meu é dela A gente nunca teve Problema nenhum com isso Ela ajuda muito mais A mim do que eu a ela E eu fico muito feliz Com isso Nós nunca tivemos Nenhuma discussão Por causa de dinheiro Nunca Até porque também Ela é muito controlada Ela não faz besteira Pessoa que sabe Sabe onde bota a mão Né? Mas eu quero dizer A você minha amada Que haja com sabedoria Haja com sabedoria Para não estragar O seu casamento E olha Eu aconselho a toda mulher Hoje está fácil A mulher Gerar um ganha-pãozinho Dentro de casa Hoje uma mulher Faz umas coxinhas Faz um salgado Faz um pastel Faz um bolo Né? Se coloca uma plaquinha Aqui faz esse bolo Para aniversário Aqui uma senhora Está cheio disso E elas conseguem sobreviver Dentro da própria casa Cuidando dos filhos Muitas vivem disso Né? Então ela deve procurar Uma forma de ganhar Alguma coisa Para não ser 100% dependente Especialmente Quando o marido Não compreende isso Quando ele não compreende Porque o correto Seria o quê? Eu sei que tem homem Que vai ouvir Não vai gostar Do que eu vou dizer Mas o correto Seria o homem No final do mês A mulher não trabalha Não trabalha Ele chegar para ela E dizer Eu vou botar aqui Para você Tanto Para quê? Para você comprar O que você quiser E aquela mulher Ia receber aquele dinheiro Com alegria muito grande Ali ela comprava As coisas dela As coisas que ela gostava Né? Dia desse Eu fui no supermercado Com a pastora Jossa Net E a gente Ficamos passados Porque uma mulher Que colocou lá Um negócio de cabelo Lá, shampoo Não sei o que que era Colocou lá O marido Pegou Boto na prateleira Não, isso aqui não Isso aqui não precisa não E a mulher ficou Olhou para nós Com um olharzinho Tão triste, sabe? Eu vou dizer uma coisa Me deu vontade de dizer Pode botar que eu pago Mas eu não ia me meter No casamento Não sou doido Mas humilhando a mulher Porque a mulher Estava separando Alguma coisa Para ela usar Você já pensou Se você fosse pagar O salário de uma mulher Quanto era? Hein? Bota aí as profissões dela Para ver quanto é que dá Porque isso chama-se Acúmulo de função Quem mais acumula função É a mulher Se a justiça fosse A justiça do trabalho Fosse obrigar o homem Que separa A pagar a mulher Pelo acúmulo de função Meu Deus do céu A mulher ela é home care Porque a hora que o marido precisa Ela está ali para atender De madrugada Qualquer hora Estou com fome Vai e faz uma comidinha Pelo menos aqui em casa É assim Eu digo amor Estou com fome Porque Às vezes eu fico Gravando Fico estudando a palavra E de madrugada A me dá fome Ela vai e desce Prepara Arruma Traz Aquele carinho todo Quer dizer É uma pessoa Que está do seu lado 24 horas Aí ela é lavadeira Passadeira Arrumadeira Cozinheira Faxineira Só que vai 5 funções Já falei 5 É a comid função Ela é babá Como conta dos filhos 6 Ela é mãe 7 Ela é médica Ela é enfermeira Hã? Ela é tudo Aí sem falar Que ela é A esposa A amante A namorada Quando você Acaba de somar Todas as funções Bote aí 20 funções Então por que Não retribuir A essa mulher Com um pouco De carinho Dando a ela Condições Para ela Poder fazer Aquilo que ela gosta É verdade Um irmão nosso Da igreja Aqui Eu falei isso Para ele Eu falei Irmão Chega final do mês Você Você ganha Seu dinheiro Tira um dinheirinho De a sua mulher De a ela E ele começou A fazer isso Passados uns 3 meses Ele me procurou E disse Pastor Que dia abençoado Você me deu Aquele conselho Minha mulher mudou É outra mulher Eu digo Não é que ela mudou É porque ela Antes não se sentia Valorizada E agora Sente-se valorizada Ele disse Que na primeira vez Que deu dinheiro A ela Ela passou Vários dias Quando chegava Perto do dia Ele disse Amor Você vai me dar Aquele dinheirinho Você vai me dar Aquele dinheirinho Aí ele perguntou A ela Por que? Olha aqui A Marília Da China Dizendo Meu marido Dá mais trabalho Do que meus filhos Exatamente Aí ele foi E perguntou Por que você está Me perguntando Eu já disse Que eu vou dar Ela disse Não é porque É o aniversário Da minha mãe Eu queria dar Um presente a ela Olha aí Então assim E quando você Der o dinheiro A sua esposa Não pergunte Em que ela gastou Se ela quiser falar Ela fala Se ela não quiser Não tem problema Não pergunte Se ela lhe mostrar O que comprou Não vai dizer Você comprou Essa porqueira Você gastou Com isso Não Não faça dela Uma menina Porque ela não é Uma menina Ela é sua esposa Sua companheira O dinheiro não é dela Ela faz o que ela quiser A Paula A Paula disse Pastor Tem umas amigas Minhas Que estão casadas Com um homem Mão de vaca Mão de vaca É uma mão fechada Não dá nada a ninguém É Vamos lá Às vezes Eu dou esses conselhos Tem homem que não gosta Mas eu estou aconselhando Para o bem Não estou fazendo nada errado Não aconselho para o bem Me tira uma dúvida Pastor É pecado ser casada Com um primo Pois sou casada Com meu primo Já tive quatro casamentos Que fracassaram E hoje me encontro Casado e feliz Mas ele é filho Da minha tia Por parte de mãe Tudo que sempre busquei Encontrei nele E sou muito feliz Com ele Só que não sei Se estou em pecado Não Você não está em pecado De jeito Pastor Se eu prova na Bíblia Prova na Bíblia Prova na Bíblia Abraão Quando falou Com Eliezer Damasceno Abraão Mandou Eliezer Damasceno Buscar Uma filha De um parente Da mulher dele Para Isaac E ele foi buscar Rebeca A filha Era sobrinha dela E casou-se com Isaac Não tem nada errado nisso Porque você está achando Que está em pecado Não, você casou-se com seu primo É feliz Que maravilha Graças a Deus Que maravilha Não tem problema Não tem problema nenhum Né Porque na verdade As pessoas Querem arrumar pecado Para tudo Né Outro dia Uma mulher Perguntou para mim Se ela Ela era casada Com o sobrinho dela Ela era tia dele Mas ela era bem mais velha Do que ele Eu falei Aí vira um escândalo Que aos olhos do povo Vocês vão ser criticados Né Vão ser criticados Por isso Outro dia Eu estava vendo um vídeo Aqui de um homem casado Com uma mulher Quarenta anos mais velha Do que ele Eu estava vendo Os comentários aqui No vídeo Menino era tough O povo falando Tudo absurdo Ela com aparência Uma mulher bem Já bem velha Ele tinha Parece que Vinte e poucos anos Vinte e cinco Vinte e seis Eu não me lembro bem Não sei se vocês viram Se alguém viu Diga Pastor eu vi Ele estava Deixa eu ver se eu acho Esse vídeo aqui Esse vídeo é interessante Porque ela é assim Ele é bem jovem E ela Mais de trinta anos Mais velha do que ele Deixa eu ver E estava todo mundo Apedrejando E o que eu acho interessante É que as pessoas Criticam Eu vi Acho que eu vi Foi no Face Não lembro mais Onde eu vi Eu sei dizer que Eu pensei só o seguinte Eu pensei só o seguinte O povo O povo O povo é interessante Eu estou vendo Uma reportagem aqui Mas eu não posso mostrar Porque é do SBT Se eu mostrar Vai dar problema Dizendo casais Com grandes diferenças De idade Falam dos seus preconceitos Do preconceito Da sociedade Bom Vou deixar Se eu botar esse vídeo aqui Pode ser que O Youtube bloqueie a live Vai dar problema Pronto A irmã Ana Maria Sampaio está dizendo Eu vi pastor A mulher toda enrugada Por causa da idade Ela já bem velha Bem E ele bem jovem Beijando ela Eu amo ela E aí Pronto A palavra está dizendo aqui Que Sara Era meia irmã de Abraão Exatamente Né É porque as pessoas Vem Eu penso assim Que é Na minha opinião Isso é a minha opinião Certo Se você Se sente bem Ao lado de uma pessoa E aí Não é verdade A questão é O que é que vai acontecer Com esse rapaz Pela normalidade Das coisas Com certeza Ele vai ficar viúvo Cedo Pela idade dela Porque ela já era uma mulher Com a idade avançada Então Se ele falecer antes Saiu fora da lógica Mas a lógica Seria ele falecer Ela falecer Antes dele E a pessoa Tem que estar preparada Para isso Tem que estar preparado Porque eu também Conheci um casal Que é a mulher Mais velha Do que o homem Acho que uns Uns 20 e poucos anos E esse eu conheci bem Foi Tive Contato com eles Mas ela morria De ciúme dele Até do vento Então Que esse relacionamento Não seja Cheio de ciúmes Ao ponto de Prejudicar A vida Dos dois Muito bem Amados Eu vou encerrar Porque eu vou dormir Amanhã Seis horas da manhã Nós vamos estar juntos Na oração da manhã E eu quero dizer Que Qual é a melhor maneira De viver Olha para mim Qual é A melhor maneira De viver Fazendo aquilo Que a palavra A palavra de Deus Nos diz Suportando uns Aos outros E procurando Viver de maneira Que você faça O menos mal possível A melhor maneira De viver É a maneira De um pensamento Hindu antigo Pensamento chinês Não é chinês Pensamento chinês Antigo Que diz assim Talvez vocês Até conheçam Eu nem conheço O autor Eu achei Que era Confúcio Mas Eu encontrei Ele falava Que era O autor desconhecido Desse pensamento O pensamento Dizia assim Diz assim Quando nós Nascemos Na hora Do nosso Nascimento Ao nosso lado Todos estavam A sorrir Só nós A chorar É assim A criança Está chorando Todo mundo sorrindo Oh É um menino Oi É uma menina Oi Que criança linda A criança morrendo De chorar E todo mundo rindo Até a mãe rindo E a palavra diz Quando nascemos Ao nosso lado Todos sorriam Só nós chorávamos Chorávamos Vamos viver De maneira tal Que ao morrermos Todos estejam A chorar Só nós A sorrir É o contrário No nascimento Você chorava E os outros Sorriam Na sua morte Que você possa Sorrir Enquanto os outros Choram A sua falta Porque você Está partindo O que é que ele Quer dizer com isso Ele quer dizer Que morra em paz E deixe saudável Amém Amém igreja Muito bem Nós vamos Trazer conselhos Muitos conselhos Chegaram aqui No No e-mail Quero botar aqui O e-mail Se alguns irmãos Tiverem pedido Conselho urgente Podem colocar Aí Que nós vamos Atender Com o maior carinho Irmãos Aí está O e-mail Para conselhos E testemunhos Pastorchicochagas Arroba Gmail Ponto com As nossas Moderadoras Adriana Santos Já tinha colocado Ali Moderadoras Eficientes Maria Paixão Está conosco Aqui esta noite Um abraço Carinhoso Para André Moura Maria Paixão Adriana Santos Lá de Brasília E nós vamos Começar aqui Com um conselho Eu tenho Muitos aqui Tanto em áudio Como Pelo e-mail Sônia Inácio Deus abençoe Querida Abençoe Sua vida Glórias a Deus Louvado seja O nome do Senhor Vamos trazer Vamos trazer primeiro Um em áudio Vamos trazer primeiro Um em áudio Logo depois Eu começo a atender Vou atender Um em áudio E um e-mail Está certo? Porque chegaram muitos E eu quero dizer Aos irmãos Que as vezes Eu ouço antes Mas desses aqui Não ouvi nenhum antes E não li nenhum antes Então vai aqui Na direção Do Espírito Santo E afinal de contas É ele que está Na direção Dessa clínica da alma Quero aqui mandar Um abraço muito carinhoso Para a irmã Neide Irmão e irmã Para o nosso amado Futuro pastor Raulisson Hickson Pastor Nayara Que estão Fazendo companhia A esse casal maravilhoso Abraço Irmão André Sua esposa Estão junto com eles A irmã Neide Veio trazer Muita alegria Trouxe ovelhinho Para o pastor Chico Chagas Trouxe os presentes E trouxe O maior presente Que é a presença Dela Conhecê-la pessoalmente Foi algo tremendo Maravilhoso Eu glorifico O nome do Senhor E agradeço A Deus Eu trouxe até Um negócio engraçado Que eu queria Colocar na pastora Ontem Não é que a pastora Queria colocar Eu falei Pastora Não amor Eu sou Uma mulher obediente Deixa eu mostrar Para vocês Mas foi uma brincadeira Irmão Pelo amor de Deus Olha as coisas Olha as coisas Da Suíça Como são Como são bonitos Olha aqui Isso é um sininho Que eles botam Nas ovelhinhas Nas vaquinhas Para A vaca A ovelha Fica pastando Ali E esse barulhinho É para O pastor Saber onde é que ela está Ela trouxe Da Suíça Para mim Olha como é lindo É bonito Trouxe para mim Também Um Um canivete Com muitas coisas Trouxe outros presentes Mandei É uma benção As coisas da Suíça Da Europa São muito bonitas Glória a Deus Por isso Mas vamos lá Vamos ouvir Esse primeiro conselho Oi, pastor Chico Chaga Oi, amada Papai do Senhor Boa tarde Papai do Senhor Então, pastor Chico Chaga O caso é o seguinte É porque Mãinha sofreu um AVC Mas isso foi Foi o ano De 2020 Só que ela faleceu O ano passado Só que É assim Como eu moro Aqui em Aracaju E Mãinha ficou Na casa de minha irmã Em Catu Aí eu não tive Muito contato Com Mãinha Entendeu? E aí Ela terminou falecendo Ela faleceu O ano passado Só que Meus irmãos Ficam me jogando Na cara E disse Que minha consciência Vai ficar pesada Porque Eu não fiz O suficiente Para Mãinha E isso Está me incomodando Tanto, pastor Tanto, tanto Que Tem horas Que eu fico assim Pensando Sabe Meu Deus Aí eu falo Com Jesus Assim Jesus Me perdoa Meu pai Se isso está acontecendo Me perdoa Porque Eu estou assim Sabe, pastor Fico aérea No tempo Sobre esse assunto Sendo que Ela disse Que eu não ajudei Meus irmãos Ficam dizendo Que eu não ajudei Não ajudei muito Não ajudei O que eu tinha Que ajudar Está entendendo? Que minha ajuda Não foi o suficiente Aí Sendo que Mãinha já veio Para aqui Ficou aqui comigo Aqui em Aracaju Eu arrumei médico Para ela Aí Tinha todos Cuidado com ela Levava ela Para passear E tudo A gente tirou Muita foto Aí E eles nunca Fizeram isso Pastor Com Com nossa mãe Nunca fez Agora está me cobrando Uma coisa Porque Eu não pude ir Não foi porque Eu não quis Pastor É porque Eu tive Pernomia Eu tive A covid Pastor E como é Que eu vou Nessa situação Para lá Aí Mãinha bateu O hospital E eu Na época Que mãe Bateu O hospital Eu estava Com pneumonia E sendo que Eu já Eu fiquei lá Uma semana Com mãe E minha irmã Foi muito grossa Comigo Muito estúpida Me provocava O tempo todo Me dizia coisa Me dizia indireta E aquele Reboliço Sabe Pastor E eu ficava Agoniada E mãe Ouvia tudo E ela era Muito grossa Com mãe A mesma Mãinha Na cama Acamada Ela era Muito grossa Com mãe E agora E agora Eles estão Me afrontando Sabe Dizendo que Eu não fiz O suficiente Para a mãe E Que minha Consciência Ia ficar Pesada E sendo Pastor Que eu ajudei Financeiramente Eu mandava Fralda Era fisioterapia Eu Fez vaquinha Para Fisioterapia De manhinha Aí fez vaquinha Aí eu entrei Na vaquinha Era médico Era consulta De médico Era exame Tudo Eu entrava Na vaquinha Para pagar Os negócios de manhã Cadeira de banho O funeral de manhinha Fui eu que paguei Tudo fui eu que paguei Tanto de pai Como de manhinha O funeral Botei ela No meu plano De saúde O OSAF Botei ela No meu plano Funeral Pastor Eu fiz um monte De coisa Sobre isso Agora Lá Agora Fisicamente Eu não Pude fazer Pastor Por que Eu moro em Aracaju E minha irmã Mora no interior Da Bahia Em Catu Eu tinha que pegar Três conduções E eu também Não posso ficar Pegando ônibus Porque eu tenho Fibromialgia Aí É um caso sério Pastor E eu estou Passando por essa Aí meus irmãos Ficam me afrontando Isso e aquilo E me dizendo Coisa Pastor me ajude Eu não sei o que é que eu faço Me dê uma orientação Me dê um conselho Porque eu não aguento mais Ficar nessa humilhação Porque isso é humilhação Humilhação mesmo E eles nunca saíram com manhã Nunca passearam com manhã É só eu que fiz isso Só eu Pastor me ajude Porque eu estou com minha consciência Como eles dizem Que minha consciência está pesada Aí eu quero saber De você Do senhor Pastor Me ajude Por favor Vou lhe ajudar agora Primeiro eu vou lhe dizer Que Toda filha E todo filho Que mais ajuda Seus pais É o mais visado Pela família Porque é o que mais faz E quando O pai falece A mãe falece Sempre vão procurar Arranjar culpados Quem é o mais visado Quem mais fez Você já viu Aquela história Que se você fizer 99 e não fizer 100 vezes Não é Aprovado É o seu caso Quer dizer Quer dizer Você com pneumonia Você com fibromialgia Você Colocou no plano de saúde Colocou no plano funerário Fez o que pôde Ajudou de todas as maneiras Mas você era Que fazia mais Mas eu tenho um conselho Para você Dizendo assim Quando lhe acusarem Você diga assim Reflita E veja Se a sua consciência Vai lhe dizer Se eu fui Relapsa com manhinha Ou se foi Algum de vocês Eu tenho minha consciência Tranquila Diante de Deus Reflita Porque o que está acontecendo aqui Pelo que eu ouvi No seu pedido de conselho É que você está recebendo As acusações E a acusação é o seguinte Quando a gente Aceita a acusação A gente sofre Mas quando a gente Sabe que aquelas acusações Elas não tem fundamento Não são Fundamentadas na verdade Porque O diabo Ele é acusador Ele quer acusar Então uma vez Que você é boa filha Ele vai caçar Todas as maneiras Para lhe acusar Para lhe fazer sofrer Então não se preocupe com isso Fique em paz Chegou a hora Da sua mãe partir É lamentável A minha partiu também Quantos tem aqui Que já perderam mãe Outros que vão perder E aí você tem que viver Em paz com você Porque você é uma mulher Que já tem problemas De saúde Tem seu trabalho Tem sua família Tem sua vida Na verdade Se você ficar com essas acusações Isso vai trazer Mais doença para você Vai trazer mais problemas E não vai resolver nada Então descanse Porque o que não falta Nesse mundo É gente para mentir E acusar Mas tem E é impressionante Como eles se juntam De forma aquela patota Dos infernos Para fazer isso Mas você tem que descansar Quem sabe da nossa vida É Deus Não é verdade? Então fique tranquila Você está sendo mais visada Porque foi a que mais fez Se você nunca tivesse ligado Para sua mãe Nem lhe incomodava Ah, aquilo ali Ela sempre foi assim Nunca deu valor à manhinha Mas como você foi a que mais fez É a que mais é acusada Descanse, minha irmã Fique tranquila Deus sabe o que você fez Tudo o que você fez Está anotado nos céus Tá bom? Vamos trazer um agora Do e-mail aqui Pastor Chica Pai do Senhor Não quero me identificar Carrego um segredo Há anos na minha vida Pastor Fui criada Num lar católico Com minha avó Só presa Não brincava Com qualquer criança Quando fiquei adolescente Não sabia lidar Muito com namorados Casei sem experiência Com 16 anos Fui mãe Meu esposo também Com 17 anos Sofri muito Ele não me amava E eu tive que viver A brigada Tive meu filho E meu esposo Serviu ao exército Começou meu sofrimento Para resumir Fui viúva De marido vivo Senti muita solidão Cedi ao desejo De outro homem Que foi meu ex-namorado E cometi adultério Mas me arrependi E voltei para Jesus Por muitas vezes Eu iria contar Toda a verdade Mas meu esposo Pastor É desse homem Desse homem Que Macho Que não tem estrutura Para ouvir E hoje estou com ele Ainda Nós temos Mais de 20 anos juntos O que faço Pastor Amo ele E ele me ama Pastor Guarde esse segredo Comigo O conto Meu Deus do céu Minha amada A melhor coisa A melhor coisa Você já fez Que foi se arrepender Quando você se arrependeu Deus lhe perdoou Nós vivemos Numa cultura Latino-americana Onde Os homens São machistas Onde Segundo essa cultura O homem pode fazer tudo E a mulher Não pode fazer nada E você tem que entender isso Porque É uma cultura Da nossa região Aqui Do Brasil Dos países Da América do Sul Aqui quando um homem Recebe Uma traição Por parte da esposa E ele perdoa ela Ele passa a ser Mal visto Pelos outros homens Não é verdade? Mas o que é que acontece? No seu caso Eu prosseguiria com Deus E orando a Deus Para Deus Preparar um momento Porque eu creio Que se um dia Você contar E seu esposo For um homem crente Que caminha Nos caminhos De Deus Com você A reação dele Não vai ser Uma reação Como você imagina Eu digo a você Porque eu conheço Histórias assim De mulheres Que fizeram isso Que se arrependeram demais E que nunca mais fizeram Porque o negócio Não é Se arrepender É se arrepender E não fazer mais Então conheço Muitas histórias De mulheres Que passaram Por essa experiência Mas tem uma história De uma mulher Que ela O marido era beberrão Batia nela Judiava dela Humilhava ela Era um homem Que não sabia O que era uma esposa E um dia Ela com desgosto Com tudo isso Conheceu uma pessoa E recebeu o amor Que não recebia do marido E acabou traindo o marido Mas ela se arrependeu E ela Na época Ela já caminhava com Jesus Passado 15 anos O marido dela Era obreiro Da casa de Deus Ia ser consagrada Pastor E ela foi Chegou pra ele E disse Olha Tem algo que Me incomoda Há muitos anos E eu preciso De contar E ela contou Pra ele A casa dela Um dia Conversando com ele Contou pra ele A reação dele Deixou ela de boca aberta Ele disse Eu te perdoo Porque naquele tempo Eu desconfiei Mas eu não tinha Como saber Se era verdade E também não queria saber Pra não sofrer Eu te perdoo Porque também Te traí muitas vezes Pronto Acabou-se Ficou só entre eles Porque na época Ela queria saber O seguinte Pastor Meu marido Vai ser consagrado A pastor O senhor acha Que esse é o momento De eu contar pra ele Ou eu corro o risco De contar E ele Perder o ministério dele E eu disse A ela Se isso vai lhe fazer bem Vai lhe trazer paz Na alma Conte Já faz tanto tempo Quinze anos E ela contou E graças a Deus Não aconteceu nada O marido Entendeu perfeitamente E deu tudo certo Então eu vou dizer A você minha amada Que você Continue orando Continue sendo Esta mulher de Deus Que está arrependida Que não vai mais Fazer isso E Deus Vai lhe mostrar O momento certo Tá bom Amada Esse é meu conselho Pastor Eu preciso De um conselho Eu sou casado Há nove anos Inclusive Está fazendo hoje Meu marido É muito bruto Sem educação Comigo Ele é desse jeito Me coloca pra baixo Descobri mais uma vez Que estou sendo traída Temos dois filhos De dez e oito anos Minha vontade É de me separar Mas não estou Tendo forças Não tenho vida Não tenho lazer E consequentemente Não estou fazendo Meus filhos felizes O que me dói mais O que me dói muito mais Pois não tenho vontade De nada Me aconselhe Em nome de Jesus Minha amada irmã Eu queria dar um conselho A você Dizendo a você Que o casamento Ele é uma planta Ele é uma planta E essa planta Ela precisa ser regada Todos os dias E o correto Seria que essa planta Fosse regada Pelo esposo E pela esposa No seu caso O seu esposo Não rega a planta Não rega esse amor O que é regar? É o tratamento Amoroso É o reconhecimento Que quem ama Trata Quem ama Na verdade Se dedica Quem ama Cuida Mas isso não está acontecendo Por parte dele E como a palavra de Deus Ela parte do princípio Dizendo que Deus disse Não separe o homem Que Deus uniu Muitos casamentos Estão se acabando Por falta de esforço Para restaurar o casamento E só se restaura Um casamento Com a disposição Para renunciar Casamento se restaura Com renúncia Renunciar a si mesmo Muitos casamentos Se acabam Porque um fica Para um lado Outro fica Para o outro Ninguém faz nada E esse desgaste Vai aumentando E chega aquele momento Que não dá mais Chega aquele momento Que o casal Já não suporta Mais um ao outro E aí fica difícil Mas o conselho Que eu lhe dou Eu não sei se você É uma mulher de oração Mas eu lhe dou Um conselho Que você ore Pelo seu casamento Consagre seu marido A Deus Pastor ele não é crente Não tem problema Ele não é crente Mas ele é seu esposo É pai dos seus filhos E como pai dos seus filhos Ele precisa disso Nós temos uma mulher aqui E eu digo isso Porque eu sei que ela Já contou o testemunho dela Que é a Lígia Nóbrega Que lutou pela vida do Rui Lutou muito Não foi pouco não Foi muito Muita luta Muita luta E ele hoje A vista do que ele era Hoje ele é um santo Eu também A minha esposa Lutou muito pelo nosso amor Eu Dei muito trabalho Então O ser humano Ele não é uma pessoa Uma pessoa descartável Não é alguém que você Já não quer mais E joga pra lá Não é assim Você precisa lutar Por aquela pessoa E pra lutar Por alguém Que você ama Você precisa Colocar na presença De Deus Porque o único Que pode restaurar O único Que pode mudar O único Que pode Fazer algo É Deus Mas ninguém Deus é que pode Então minha amada Ore E também Olhe pra dentro De você Olhe pra você Pra ver se tem Alguma coisa Que você precisa Fazer que não fez Como esposa Se você Ele fechou a cara Você fechou também Se ele deixou De lhe dar atenção Você também Ah não fala comigo Também não fala com ele Ah não É desse jeito Comigo é assim Não Essas coisas Não funcionam no casamento A palavra de Deus Ela vai dizer Que a mulher sabe Edifica sua casa E a tola Destrói com as próprias mãos É assim que diz a palavra Então a palavra de Deus Ela é fiel Sendo a palavra de Deus Fiel A gente não pode agir Como a gente Pensa que é Na palavra de Deus Não existe Provérbios capítulo 14 Versículo 1 Toda mulher sabe Edifica sua casa E a insensata Porém derruba Com as suas próprias mãos Essa palavra É uma palavra Para dizer que a mulher Sábia Ela sabe como tratar Ela é sábia Porque ela sabe Como tratar as situações Ela sabe como Se sair das situações Então seja sábia Tem mulher que quando É maltratada pelo marido Ela fica relaxada Ela já não se arruma mais Ela não liga mais Ela Os cabelos De qualquer jeito Sabe Ela Ela se entrega A verdade é essa Ela se entrega A situações Que vai levar O marido A olhar para ela E não admirar mais ela O homem Ele é conquistado Pela visão E a mulher Pelo que ouve Então ela tem que ter Uma aparência Que agrada A seu homem Para que o homem Tenha elogios A lidar E para que isso Traga satisfação E alegria aos dois Amém Olha aqui Olha aqui A irmã Antônia Alves Ferreira Está dizendo Pastor Eu tenho duas irmãs Que eu não suporto Seus esposos Eles também Vivem na mesma Casa Como irmãos Depois de 40 anos De casados Isso é triste Isso é triste Que um casal Com 40 anos É para ter Tanta maturidade Né É para ter Maturidade Muito bem Vamos trazer Outro conselho Em áudio Vamos ouvir Pai do Senhor Chico Charles Rapaz Vamos falar Meu nome no ar Queria tirar Uma dúvida Com o Senhor Amém Como que eu já disse Vai fazer Uns sete meses Que eu estou morando Numa cidade E minha esposa Morando na outra E eu sou casado Eu vou na igreja Nunca bebi E agora Minha esposa Pegou E ponhou Dois homens Dentro de casa E um de 20 E um de 18 E eu estou Na normal Não é parente Eu estou Dentro de casa Aqui não é outra cidade E não é parente Não é nada E o povo Está criticando Falando que Onde já se viu Ela ponha dois homens Dentro de casa E eu fico aqui Tem hora que eu fico pensando Agora mesmo Esse final de semana Meu sobrinho Ele tem Dependente química Ele usa droga Ele mora com a minha mãe E ele foi ser internado Chegou lá E não quis ficar internado Aí ele está lá Na casa dela Tem 21 anos Está lá Aí eu falo para ela De a gente ficar junto Buscar Deus junto Aí ela fala Já vai começar Já vai começar Já vai começar Então Eu acho Para mim É muito errado Para mim Porque eu Tirar essa dúvida Se é certo Ela está com esses homens Dentro de casa E eu morando Nessa cidade E ela vem aqui Tudo A gente namora Tudo Mas eu não quero isso Para a minha vida Eu quero estar junto Com ela Tudo Toda vez que eu falo Para ela De a gente estar junto Ela começa Mas já vai começar Já vai começar Aí o que acontece Ela fica pedindo As coisas Para ajudar Dentro de casa Tudo Eu não ajudo Porque ela tem Dois homens Dentro de casa Como que eu vou ajudar Não é parente Não é nada E ela quer que eu ajude Eu não vou ajudar Eu não vou ajudar Não Esses dias Eu fiquei nervoso Eu queria lá Matar o cara Você entendeu Então é uma Situação difícil Difícil que eu estou passando Minha mulher Uma família que ela conheceu Era das drogas Põe dentro da casa dela Que esses dois rapazes A mãe Também Onde vai a mãe ficar ligando Você não me leva aonde Então ela é tão boa Que os outros Faz ela de boba Você entendeu Então Eu sempre fico No último plano No último plano No último plano Então eu queria saber Do senhor Se é Certo ela fazer isso Certo, certo Não é E eu fui conversar Com o ancião Da igreja dela E ele falou Que não tem nada a ver Tem que fazer caridade Eu nunca vi Uma caridade dessa Eu nunca vi Ela põe a dois homens Dentro de casa Morar na mesma casa E o marido Numa casa E eu E ela lá dentro Ela O filho dela Mas esses dois rapazes Eu nunca vi Vai fazer compra Junto Me fala pra mim Se tá certo isso Tem hora que eu pergunto Pra Deus Que Deus não é comigo não Porque É tanta prova É tanta luta Já faz muitos anos Que eu tô sofrendo Com essa mulher Depois que ela Ficou evangélica Começou na igreja Parece que ficou pior Ficou pior Não tá nem aí Dar má atenção Pros outros Do que pra mim A família Essa família A mãe E o padrasto Desse rapaz Que tá lá Se eu tiver ligando Pra ela Ela desliga o telefone Na hora Pra atender Esse povo aí Então eu queria ver Saber Ela fala É porque não dá certo Com o padrasto O padrasto briga E faz isso Então tem que ficar Lá em casa O rapaz trabalha Ele ganha Dois mil reais por mês Ele pode muito bem Pagar um aluguel Então não sei Que que ela tem De pôr eles lá dentro Agora parece que a igreja Fez o cantinho deles Lá pra eles Morar na casa deles Mas é Eu não aguento mais Tira meu sossego Eu não aguento mais Então Eu queria uma dúvida Porque Essa vida desse jeito Eu não quero Eu não quero uma vida dessa Tribulada desse jeito Não quero Toda vez que eu falo De morar lá De ir pra lá Aqui ela não vem Ela fala Ah não Ah você vai começar Que ele não quer Que não sei o que tem Então prefere os outros Dentro de casa Prefere os outros Então eu queria uma dúvida Tira essa dúvida pra mim Em nome do Senhor Jesus E ela fala Que ele não vai morar lá Por causa do padrasto Que não gosta do padrasto Porque Eu não sei Eu nunca vi uma coisa dessa Na minha vida Então A igreja É pra gente ter comunhão Pra gente ter briga Pra gente ter paz Não briga Porque a palavra de Deus Onde há contenda Deus não está Então é tanta briga É tanta contenda Que eu Eu não aguento mais Eu não aguento Eu não sei o que eu faço Faz favor pra mim Em nome de Jesus Cristo Me dá um conselho Que eu não estou aguentando mais Eu não estou aguentando mais Por favor Em nome de Jesus Eu preciso de um conselho Em nome de Jesus Amém meu amado Um dos maiores problemas Das igrejas É que A igreja Não ensina a esposa A ser esposa Né Então assim Se seu esposo Não quer Receber ninguém em casa Você não recebe Não recebe A palavra de Deus É clara A mulher seja submissa A seu marido Em tudo Efésios Capítulo 5 Então Quando a mulher Ela afronta O seu marido Fazendo um ato Como esse Ele se sente Envergonhado Com vontade De deixar ela E ela automaticamente Está contribuindo Para destruir O casamento dela Olha Casal Uma pessoa Para vir para dentro Da casa do casal É complicado Meus irmãos É complicado Sendo parente De sangue Já é complicado Vocês sabem disso Se eu perguntar Aqui na live Quem foi que já passou Por problemas Com parentes Dentro de casa Vai aparecer Muita gente Dizendo Eu também Pastor Já passei por isso Porque o casal Estando juntos Eles podem discutir Ali Pode ter algum problema Depois faz as paz Fica tudo em paz Mas se tiver um de fora Dentro Primeiro as discussões Ficam maiores Porque nenhum dos dois Quer passar vergonha Adiante daquele parente Que está na casa Já começa daí Porque acha que Não que você falou isso Na frente de fulano Eu não aceito Já começa daí Não dá certo Não dá certo Ainda mais trazer pessoas Para dentro de casa Viciadas em drogas Aí meu Deus Aí é o fim da picada A palavra de Deus diz Não separe o homem Que Deus uniu Como é que a própria mulher Está se separando Trazendo essa pessoa Para dentro de casa Não pode irmãs Tem que ser sábia Tem que ser inteligente Né E a vizinhança E o povo Falando Que a mulher Bota dois homens Dentro de casa Imagina aí O que é que o povo Vai dizer na rua Olha aí A Lígia está dizendo Aqui a nossa missionária Dizendo Eu não ouvi Meu esposo Trouxe a minha prima Misericórdia Ela sabe o quanto sofreu Prima dela Parente dela Não traga É o conselho que eu dou Papá Vim para dentro da sua casa Não Aqui na minha casa Eu, meu marido Meus filhos Acabou-se Pronto Assim já tem problema Porque toda família Tem problema Imagine Vim de fora Para dentro de casa Não funciona Não dá certo Comentário Nesse caso aí Ele fica envergonhado Por causa dos comentários Na rua Tudo Meu irmão Você está certo O pastor Da sua esposa É que não soube Aconselhar ela direito Que ele era para dizer Não, irmão Você está errada Seu marido tem razão Uma desse pessoal Sai de sua casa Ah, mas não pode Não, minha irmã A pessoa mesmo Não tem a condição Mas não pode ficar atrapalhando Não pode ser pedra de tropeço Na sua vida Com seu esposo Não, de jeito nenhum Não pode Não pode Não pode Porque Deus não aprova isso A pessoa dentro da sua casa Atrapalhando a sua vida Não dá certo E essa pessoa Que está morando na casa Ali Ela acaba dando opinião Acaba se envolvendo É Entendeu? Então tem que ter Tem que ter muita sabedoria Para decidir E a igreja Tem a responsabilidade De ensinar a irmã Como fazer Tem um conselho Meio grande aqui A irmã diz Rapaz, pastor Ela falou o nome Me chamo fulana Por favor Não divulgue meu nome Por Por muitos motivos Entre eles Onde eu moro Muitas pessoas Acompanham o senhor E eu me sinto muito Constrangido Com essa situação Meu esposo Ele arrumou um amante Vai fazer sete meses Primeiro fui Eu Quem saiu de casa Quando soube Dos rumores Era evangélica Saí de casa Fiz tudo O que não presta Pastor Então esse foi o motivo Do inimigo Bagunçar a minha vida Quando saí Passei nove dias Na casa Da minha mãe Voltei para casa Voltei Para casa Ele disse Que não dava mais Que não dava mais certo Porque ele já tinha Ficado com outra pessoa Eu disse que O perdoava E voltei Isso o tempo todo Ele negava A suposta traição Que tinha me feito Me deixava como uma louca Fiquei em casa O tempo todo Ele me desprezava Com palavra Não queria mais Se relacionar comigo Voltei para os pés De Jesus E Deus me mostrou Uma obra de macumba E eu não entendi No início No começo Com o passar do tempo Descobri que ele estava Com a bendita mulher Que tinha me traído Há dois meses Assumindo depois Que não vou Assumindo depois Que Eu voltei para casa Definitivamente Era o fim para mim Mas fui orar E pedir direcionamento A Deus E resolvi Dar outra chance Pedir para ele Deixar ela Para a gente Prosseguir nossas vidas Mas ele disse Que não conseguia mais Que não conseguia mais Porque era muito forte O que ele O que ele Que era muito forte O que ele Que era muito forte O que ele Sentia por ela Tornamos a viver assim Ele saia Bebia Expando ela Para todo mundo Ele zombava Da minha cara Enfim Sofri tanto Que cheguei ao ponto De colocar ele Para fora de casa No dia 12 de junho Passamos meses Separados Mas Nos relacionando Ele diz Que me ama E não suporta Me ver sofrer Mas também Não consegue deixar ela Vejo que ele fica Atrás Tornando Tornando Muda Afeição Sim Tornando Sempre E destruindo Nosso patrimônio Fiquei só Com a casa E nossa filha De dois anos Passei dois meses Sem me relacionar Com ele Me batizei Tenho outra vida Com Cristo Pedi a Deus Para tirar ele De mim Mas a resposta Eu ainda Ainda não tenho Não tenho Projetos Também Para minha Vida Futura Então Fiquei Na depressão Na dependência De Deus Esperando Quando foi Agora Ele se Reaproximou Nós nos Relacionamos E estamos Estou me sentindo Em pecado Pois ele ainda Está com a outra Nunca fui morar Lá de vez Nunca ele Foi morar Lá de vez Fica na casa De uma irmã Dele Fica na casa De uma irmã Dele Para lá E para cá Fica com ela Fica comigo Mas diz A todo mundo Que me ama Que vem Para minha casa Mas eu não Tenho mais forças Querer um Direcionamento E saber Se eu estou Em pecado E me relacionar Com ele Pois me sinto Usada Sei lá Como se estivesse Em adultério Não sei Mas apesar De tudo Perante Deus Ele é meu esposo Sempre foi um bom homem Um bom pai E uma hora De uma hora Para outra Se tornou Esse homem Que me faz Sofrer tanto Mas quer sempre Viver perto de mim Vejo Todas as pessoas Vivendo bem E peço ajuda A Deus Para que possa Suportar isso Já quis Me relacionar Com outra pessoa Mas Deus Não me permitiu Me ajude Pastor Me aconselho E desde já Agradeço Ela deixou O celular dela Se o senhor Quiser acompanhar Meu caso Está aí Meu celular Bom Querida irmã Primeiro Eu queria dizer Assim Quando você Disse aqui No início Que você Até na Clínica da Alma Passada Eu falei sobre isso Sobre a mulher Que é traída E ela quer pagar Com traição Eu disse Irmãs Não façam isso Porque Isso atrapalha Tanto uma reaproximação Atrapalha tanto Uma reconstrução De um casamento Na verdade Quando você Tem seu esposo E ele erra Você cometeu Um outro erro Uma outra traição Você está aumentando A gravidade A gravidade da situação E depois Não é isso Que Deus recomenda Não A mulher traída Vai trair Não Deus não Recomenda isso Deus recomenda Que a pessoa Deve lutar Pela restauração Do seu casamento O casamento É algo sagrado Imaculado É verdade A palavra de Deus Diz que o homem Deve apresentar A mulher Sem mácula Sem mancha Como Jesus Apresenta a sua igreja E a igreja E a mulher Deve amar o seu esposo Como a igreja Ama Jesus Aí Você é traída Sobe aquele ímpeto Muitas mulheres São São como a gente Costuma dizer Mulheres Do pavio curto Quer dizer Se zanga fácil Perde o equilíbrio Facilmente E quer pagar Na mesma moeda Quer se vingar Isso vai trazer Sérias consequências Que não vai adiantar Você vai Quem mais vai sair Machucado nessa situação É você Porque Quando você faz isso Primeiro diante de Deus Você está errado Já começa daí Depois Quando houver uma discussão Entre você e seu marido Ele vai passar na sua cara Mas você fez isso 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 Aí você também me traiu Fica uma coisa Quando você tem razão É diferente Você tem razão Para se defender É verdade E até o homem Fica pensando Poxa Eu fiz isso Mas ela Continua me respeitando Até porque Você não vai fazer Aquilo que O diabo quer que você faça Que é exatamente isso Hoje está nessa situação Como você é uma mulher Que está na presença de Deus Passou pelo Pelo batismo Desceu as águas Creu que você está Buscando consagração Você deve Lutar pelo seu casamento Né E ninguém pode Atirar pedra em você Porque você está Se relacionando Com seu esposo Ninguém pode Né Olha aqui A irmã Paula Está aqui no Instagram Dizendo Eu fiz isso Com meu esposo Né Com o pai Das minhas filhas Aos 24 anos De destruir O meu casamento Está vendo aí Exatamente isso Irmã Paula Porque as vezes O homem não quer voltar mais Quando o homem é muito orgulhoso Ele não volta mais Então você Você não ficou com outro Então vá atrás dele Eu não quero mais Acontece muito isso Por isso que é bom A mulher se manter firme Está doendo Está porque a traição Dói muito Mas fique firme Fique firme Não abra mão Não pague na mesma moeda Porque você Se você pagar na mesma moeda Você está se igualando a ele Você está sendo igualzinho Ele é E você não é Para ser igual a ele Você tem que mostrar Que você é uma mulher De moral De respeito E se for serva de Deus Aí é que tem que ser mesmo Serva de Deus A irmã Helena Mar Está dizendo Eu fui traída Mas eu suportei A Paula está dizendo A irmã E a Paula passou Por essa experiência E ela está dizendo Mulheres Não façam isso Porque ela sabe Quanto doeu para ela Então aconselhamento Agora já que você Passou por esse processo De ter feito isso E voltou E agora está passando Por esse processo De ver seu marido Vai lá Vem cá Vai lá Vem cá Agora chegou a hora De você lutar Na oração No jejum Né A Indianara Florença Botou O arrependimento É grande É Tá bom Minha amada Pois veja isso Deixa eu trocar Botar outro conselho aqui O arrependimento É grande Vamos ouvir Esse conselho aqui A paz do Senhor A paz Pastor Chico Chagas Eu gostaria muito De um conselho seu Amém O que eu posso fazer É assim Eu tenho quatro filhos Duas pequenas Já e dois de maior A minha filha Mais velha Ela tem 24 anos Ela era da igreja Daquelas Que quase praticamente Todo dia Ela frequentava a igreja Assembleia de Deus Era uma menina Dedicada mesmo Às obras do Senhor O meu filho também Ele é batizado Ela também é batizada Só que ele se desviou Da igreja É casada Agora Mora comigo Depois que o pai dele morreu Ele veio morar comigo E a esposa A minha filha Depois que o pai dela morreu Ela mudou completamente Pastor Eu não sei mais O que fazer Ela é uma menina Ela me respeita muito Ela não responde Para mim Quando eu chamo a atenção dela Quando eu brigo com ela Ela não me responde Mas o que está me deixando triste Pastor É porque eles saem Todo dia Praticamente quase Todo dia Ela está dando de bebê E isso daí Me entristece muito Ela chega Eles todos Eles chegam Duas Três da manhã Às vezes Seis horas da manhã É E isso Pastor Eu fico chateada Porque quando o pai deles Era vivo Eles não faziam isso Ela tinha o maior respeito Deus o livre Ela Ele Tinha uma regra Aqui em casa Que se passasse na meia noite Ela passava um mês Sem sair Então ela seguia essa regra E quando ela saia Ela avisava Para a gente Antes Ela comunicava Onde ela estava E agora ela não faz Mais isso Ela Eles são os filhos Graças a Deus Muito Muito bons Ele Meu filho Ela me ajuda muito Aqui em casa Ele Eles não deixam faltar nada Eles me ajudam Pagar as despesas Da casa Comprar a despesa Então A única coisa Que me deixa triste É essa situação E eu tenho muito medo Que por ela Por eles estão saindo tanto E ficam bebendo Ela Se viciar Na bebida Começar A ser que nem o pai Como o pai Antigamente Ele era viciado A bebida Ele chegou ao ponto De a gente Colocar De ele entrar Fazer tratamento Noncólicos Anônimos Mas isso aí Eu fico Preocupada Com a situação Dela Deles dois Pastor O carro dele É cheio De embalagem De bebida E É quase Todo dia Ele sai Quase Todo dia E isso Vem me entristecendo As vezes Pastor Eu fico Com tanta raiva Mas eu não falo Eu fico Quieta Na minha Mas eu fico Preocupada O perigo Que eles podem Botar a gente Aqui De eles chegarem De madrugada Abrir esse portão Para colocar o carro Para dentro Porque já aconteceu De assalto De madrugada Aqui perto Daqui de casa Que fizeram De refém A família E isso me preocupa Eu não consigo dormir Enquanto eles não chegam Eu fico Eu passo a noite Enrolando na cama Eu fico imaginando As coisas De acontecer Algum acidente Com eles E tem Tirado A paz Da minha casa Tem Me tirado A paz Eu fico Viva Angustiada Preocupada Com eles Mas ao mesmo tempo Eu fico Pensando Se eu botar Eles para fora Falar Que aqui Não quero mais isso Que eles procuram O rumo deles Isso é pior Meu filho Ele tem condições De alugar Uma casa Para ele morar Porque ele já Ele tem O próprio negócio Dele A minha filha Trabalha Para ele Como gerente Da ótica Que ele abriu E só que eu Ele não quer Ele não quer Me sair daqui De casa Para não me deixar Só Ele pensa Muito assim Como eu vou Ficar com as Duas crianças Porque era o pai Porque era o pai dele Que bancava tudo Que sustentava A casa Já fiquei viúva Já tem um ano E sete meses Que ele morreu Com a Com a Então Desde lá Eu Me dedico Muito ao meu trabalho A elas Também Eu quase Eu não tenho Tempo E A minha Preocupação é essa Pastor Eu fico muito Preocupada E eu queria um Conselho O que que eu faço Com eles O que que eu posso Eu sinto que eu Perdi a minha autoridade Aqui em casa Sabe Não assim Que eles me desobedecem Assim Eles não respondem Para mim Eles não faltam Com respeito Comigo Eu falei Para ele Uma vez que ele Colocou o som aí Queria beber Eu disse que aqui em casa Não Que aqui em casa Eu não aceitava isso Que aqui É uma casa De respeito Já tinha consagrado A minha casa Ao senhor Então aqui Eu não aceitava isso Aí Mas eu Eu fico Preocupada Pastor Essa situação Então eu queria muito Conselho seu Eu Eu Falo para minha filha Para ela Dar um rumo Na vida dela Ela já tem 24 anos É Para procurar O canto dela Se ela quer Ter a liberdade dela Quer chegar a hora Que ela quer Ela arrumar um canto Para ela Pastor Ou eu Fico Aguentando Isso Porque Eu estou fazendo Essa campanha Espada De Deus Para Pela vida Dei Pela salvação Dei Para que eles Volte para o caminho Do Senhor Pastor É mais Meu marido Meu marido Meu marido Meu marido Também não gostava De crente Ele Sempre Eu convidava Ele para ir Para a igreja E eu Fico preocupado De ter morrido De ter morrido Em Cristo Não sei Pastor E o fim O que eu De poder ajudar De poder ajudar De poder ajudar De não poder fazer nada Por eles Por ela Principalmente E eu preciso muito Do conselho do Senhor Ah Pastor Eu queria que o Senhor Me tirasse Duas dúvidas Eu queria que o Senhor Me dissesse O que acontece Com a pessoa Que morre em Cristo Para onde vai E Qual é a diferença Do Espírito Para a alma E outra dúvida Eu posso dar Minha primícia A uma pessoa Que passa Muita necessidade Eu fiz um propósito Que Que Todo final do mês A minha melhor primícia Eu ia dar Para a igreja Porque eles Juntam os ranchos E dividem Eu não sei o que eles fazem Com o rancho Sinceramente Mas O meu dízimo A minha maior parte Vai para ir Para a casa do pai E outra parte Eu divido Com essa igreja Que eu frequento Que é a Assembleia de Deus E Eu queria muito saber Por exemplo Houve um rapaz Um senhor Que estava Não tinha nada Para comer Eles moram na rua Tem duas crianças Pequenas Ele e a esposa Eles são de outra cidade E eles não tinham nada E eu fiquei Eu estava com a minha premissa Em casa Que eu tinha comprado Uma cesta Para levar para a igreja De alimento E eu fiquei com medo De passar essa cesta Para ele E estar desobedecendo Ao senhor Porque foi um propósito Que eu fiz Com a igreja Que todo final do mês No dia da ceia Acontece também De dar a primeira premissa E eu tinha feito Que eu ia dar o melhor Sempre o melhor Mas aí eu fiquei com medo De dar Essa cesta Para esse senhor E eu queria saber Se eu posso dar A minha premissa Para ele Ou não Eu tenho que dar Para a igreja E a igreja Que decide O que faz Com ela Amém Muito bem São três respostas Vou começar Pela primeira Que é Com relação A você Estar sendo Constrangida Dentro da sua casa Primeiro Eu queria Que os filhos Entendessem Que o pai E a mãe Não podem ser Constrangidos Dentro da sua casa Um pai E uma mãe Passa a vida inteira Cuidando dos filhos Aqui nós temos Várias mães E vários pais Aqui vocês sabem O quanto é difícil O preço Que um pai Especialmente A mãe Que é quem Enfrenta mais a luta Enfrenta Para poder Manter os filhos A luta Não é fácil Os irmãos Sabem disso Aí depois Que você Agora que você Está Né Viúva Querem descansar Aí tem uma filha Dentro de casa Que Sabe Constrange você Não pode Cada um No seu cantinho Cada um No seu cantinho Para não Constranger você Para você Ter paz Para você Sabe Dormir até a hora Que quer Acordar a hora Que quer Não ouvir Som dentro da sua Casa que você Não gosta Não Eu não quero Ninguém na minha Casa para estar Tocando som Que eu não gosto Aqui na minha Casa não toca Hino do mundo Ninguém toca Essa música Mundana Não aceito É meu lugar Descanso É como você Disse É seu lugar Consagrado a Deus A casa do crente É consagrado a Deus É o lugar De adoração Né É melhor você dizer Não filho Eu vou pagar Um aluguel Para você Vou ali ajudar Com o aluguel Uma hora E lá no seu cantinho Sabe Leva a sua vida Lá Porque aqui Não está dando certo Aí está aquilo Infelizmente A gente pode trazer Para dentro de casa Para dar um suporte Ali uns dias Enquanto se equilibra Se a convivência For saudável Porque tem mãe Que vive muito bem Com os filhos Os filhos respeitam Obedecem Aí está tudo certo Mas para estar Contrariando Para estar causando Problema Para estar desrespeitando Não pode Então assim Esse é o primeiro conselho Segunda pergunta Você perguntou Quando a gente morre Para onde a gente vai Alma e espírito Nós somos espírito Alma e corpo A Bíblia Sagrada Diz que o espírito É de Deus Foi Deus que nos deu Então o espírito De todos nós Volta para Deus Por isso que Jesus Na cruz Diz Pai Em tuas mãos Eu entrego o meu espírito Que voltou para Deus A alma Que é a consciência Eu estou aqui Fazendo a clínica da alma Eu sei que sou Pastor Chico Chaga Sei que sou um servo De Deus Então Sei que sou esposo Da pastora Jossa Net Isso é alma É consciência Do que eu sou Do que eu faço Essa alma É que será julgada Porque foi ela Que decidiu errar Ou acertar Ela será julgada Essa alma Vai para um lugar De descanso Se eu caminho com Deus Ela vai para um lugar De descanso Como está na parábola Do mendigo Lázaro E do rico Que o desprezou O rico estava onde? No lugar de tormento E Lázaro estava onde? No seio de Abraão Lugar de descanso E o corpo Volta para a terra Do mesmo jeito Que está escrito O pó vieste Ao pó retornarás É assim Certo? Com relação As suas primícias Primícia Você não pode dar Para ninguém É de Deus Quando Deus diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Ele está dizendo É todos os dízimos Você não pode Pegar o seu dízimo Entregar A quem não tem igreja Não pode Não pode entregar Tem uma pessoa ali Muito necessitada Está precisando demais Você pode ajudá-la Com o seu dinheiro Porque o seu dízimo Pertence a Deus Ele não é seu Você está devolvendo O que é de Deus Se você vai Pegar o seu dízimo Para comprar De cesta básica Para ajudar Quem quer que seja Você está administrando O que é de Deus E contra a vontade dele Você não está fazendo O que Deus está mandando A ordem de Deus É trazer todos os dízimos A casa do tesouro A igreja Eu tenho medo Do pastor não fazer Aí quem vai se ver Com Deus é ele Você fez a sua parte Você fez o que Deus mandou Se ele vai fazer O que Deus mandou Não problema dele com Deus Mas você fez a sua parte Aí onde está O segredo Caminhar com Deus Por exemplo Nós temos um trabalho Vocês todos conhecem Que é um trabalho De rua Trabalho com moradores De rua Eu sei que tem Muitos irmãos Que sabem Que seus dízimos E ofertas São direcionados Para esse trabalho Mas eu não sei Se vocês sabem Que tem muitos deles Que não aceitam Eles acham Que os dízimos dele Não era para fazer isso Nós fazemos esse almoço Diariamente Na porta da Rádio TV Pão da Vida Está aí Muitos moradores Pegando comida Pessoas famintas Aí um dia Domingo Na semana Não tem essa quantidade De pessoas Na semana Vem 20 Vem 30 Vem 40 Final de semana Vem até 200 Mas Nós estamos fazendo Aquilo que Deus nos manda E por causa disso Aqueles que ajudam Estão sendo muito abençoados Às vezes Você pode Não concordar Com o pastor Mas o pastor Está fazendo E você deve Ajudá-lo a fazer Não dê seu dízimo A missionário Missionária Não dê seu dízimo A quem ora por você Porque você Não está sendo abençoado Você vai ser Amaldiçoado Por que pastor? Porque está desobedecendo Deus disse Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Você não pode Pegar o seu dízimo Dá para ninguém Não meu dízimo Eu quero dar para o senhor Pastor Chico Eu quero dar para o senhor Não é para a igreja Não para o senhor Não, eu não recebo Eu não recebo Porque eu vou ser amaldiçoado E você também Dízimo É da igreja Essa obra É uma obra da igreja Dá de comer Os moradores de rua Famílias carentes Crianças carentes Ófãos, viúvas É um trabalho da igreja Então Nós fazemos Se você quisesse Fazer um trabalho desse Você ia fazer Com o seu dinheiro Não com os dízimos A não ser que seu pastor Dissesse Pode fazer Eu autorizo Orar Se abençoar Se você poderia fazer Mas do contrário Não pode Para que você Não seja amaldiçoado Está entendendo O que eu estou dizendo? Isso é para evitar Que você tenha Um pensamento Errado A respeito A palavra de Deus Foi que Deus disse Jesus falando Disse Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Vocês erram Porque vocês Não conhecem O que eu estou falando É e faz errado E por fazer errado Não recebe O que eu tenho Para dar para vocês Por quê? Porque estão Sendo amaldiçoados Jesus disse Eu coloco hoje Diante de ti A bênção E a maldição A bênção Quando me obedecer E a maldição Quando me desobedecer Então quem desobedece É amaldiçoado E não é amaldiçoado Pelo homem Não é pelo próprio Deus É ele que está falando Então nós temos Que ter cuidado Com relação a isso Amém? Vou ver aqui Outro conselho Eita Jesus Esse aqui é grande mesmo Deixa eu Deixa eu só Mudar a letra aqui Senão não vou conseguir ler não É muito grande É porque os irmãos Querem explicar Irmãos A história Agora ficou melhor Vamos lá Por favor Não fale meu nome Deixa eu tomar um pouquinho D'água aqui A paz do Senhor Jesus Peço um conselho Pastor Toda a minha família A paz do Senhor Jesus Pastor Peço um conselho Pastor Toda a minha família Por parte da minha mãe Todas as mulheres Começando pela minha avó Que chegou a falecer As minhas tias Todas elas ficaram viúvas E a única que não casou Foi minha mãe Mas era noiva E depois de sete anos O noivo casou com outra Depois de ser rejeitada Pelo noivo Ela foi embora E conheceu meu pai E meu pai também Fez a mesma coisa Deixando ela grávida E casando com outra Com outra Minha mãe ficava Na casa das irmãs Cuidando dos sobrinhos E ao mesmo tempo Cuidando de mim Depois ela voltou Para a cidade dela Eu já estava com cinco anos E ela voltou A ser amante Do primeiro noivo dela E teve dois filhos Sempre vivemos Uma vida muito sofrida Enquanto ela trabalhava Eu crescia Na casa da minha tia E a minha mãe Ia lá E eu ouvia A minha família Falar que eu seria Igual a minha mãe Se eu voltasse A morar com ela Cresci E comecei A trabalhar com 14 anos Para ajudar minha mãe A criar os dois filhos Que eram meus irmãos E na minha adolescência Eu me sentia Um patinho feio Não morava Não morava com um rapaz Quando ele gosta Como é que é? Me sentia um patinho feio Não morava com um rapaz Quando gostava deles Eles não gostavam de mim E quando eu não gostava Eles gostavam Não entendi Meu Deus Que coisa Peraí Me sentia um patinho feio Não morava Com um rapaz Quando eu gostava deles Ele gostava de mim Sim Eu não morava com ele Não morava Quando eu não gostava Eles gostavam Ele gostava de mim Isso foi até 33 anos Aos 20 anos Pastor Eu engravidei Do primeiro namorado Não vivi com ele Voltei para dentro Da casa da minha mãe E lá com meus irmãos Foi uma vida triste Um vazio completo Na minha alma Por mais que eu buscasse Viver uma vida em paz Ter uma família Que era o meu sonho Ter um casamento Estava muito longe De mim Ninguém queria nada sério Só parecia Para mim Pessoas erradas Aonde eu passava a gostar E ali Eu vi que não tinha futuro E muitas vezes Pagava o preço Por isso Engravidava Fiz vários abortos Pedi a Deus Que Deus me desse Um casamento Que eu pudesse Criar Que eu pudesse criar Cadê Jesus? Que eu pudesse criar Que eu já estava Com dois filhos Dentro da casa da minha mãe Trabalhando na casa de família E meus filhos Minha mãe cuidando Quando eu arrumava O namorado Quando ele gostava de mim Eu não gostava dele E as pessoas Que eu via Que eram pessoas certas Que queriam algo sério Comigo Eu não conseguia respeitar Terminava traindo Todos Eu traí Depois vinha Um arrependimento E depois Eu tinha Feito aquilo Que aquela pessoa Não merecia E o Senhor E o Senhor E o Senhor me livrou Cadê? E o Senhor me livrou De muitas Coisas Coisas Com ele Com ele Passou Contei Com ele Com ele Tive uma vida Com ele Passei a morar Com ele E a minha vida Ficou um inferno Com a minha sogra E ele Ele não dava Ele que não sabe E ele me pediu Para que eu não falasse Porque ele sentia vergonha Já estou há seis anos Na presença do Senhor E me arrependo De todo o meu coração Do que aconteceu Do que eu já fiz Na minha vida Muitos livramentos O Senhor Deus me deu Quando eu vivia No mundo Das coisas terríveis Que eu fiz Que hoje vejo Que foi Deus Foi Deus Que me livrou Do acidente Foi Deus Que me livrou De facadas Foi Deus Que me livrou De tiro Foi Deus Que me livrou De muitas coisas E hoje Na presença Do Senhor Tenho buscado Viver uma vida Em comunhão Com Deus Tenho buscado Ter um casamento Abençoado Tenho as lutas Tenho as lutas Do dia a dia Mas peço ao Senhor Meu pastor Que me dê um conselho Porque meu marido Já sabe Minha família sabe Mas essas pessoas Me perseguem Já somos casados Há mais de dez anos Pastor Me dá um conselho Estou vindo Junto com meu esposo Sinto um vazio Na minha alma Uma tristeza Um medo Grande Não consigo ter paz Pastor Mesmo meu esposo Sabendo do meu erro Da minha falha Hoje Estamos juntos Buscando viver Um casamento de paz Viver um casamento Na presença do Senhor Já estou há quatro anos Ouvindo as palavras Do Senhor Através Da rádio Amém Minha amada Amada irmã Para sossegar A sua alma Eu vou dizer Para você O que está escrito Na palavra de Deus Tu és nova criatura Mulher Você errou Muito errou Mas esqueça o passado O seu passado Segundo a palavra De Deus Ele foi jogado No mar do esquecimento E dele Deus não se lembra mais Não se lembra mais Eu não estou aqui Para justificar Seus erros Quem sou eu Mas eu estou aqui Para lhe aconselhar Você cresceu Ouvindo Que você seria Igual a sua mãe As pessoas Profetizando Isso na sua vida Se você tivesse conhecido Jesus Bem antes de tudo isso acontecer Nada disso tinha acontecido Mas nunca é tarde Você aceitou Jesus Está com seu esposo Deus deu a seu esposo Um coração De aceitar o filho De outro homem E tê-lo como filho Ou seja Lhe honrar No meio de tudo isso Então Viva em paz De quem você precisa O perdão Você já teve Que é de Deus E do seu esposo Você já teve O perdão Dos dois Então Sossegue a alma Não se preocupe Não comente a sua vida Com ninguém Acabou-se Minha vida é minha vida Hoje eu sou nova criatura Eu renasci em Cristo Hoje eu sou a mulher de Deus E acabou-se Não vivo o passado Sabe Acabou-se O crente só volta ao passado Para contar testemunhos Só Mais nada O que passou Passou O Senhor diz Perdoa todos os teus pecados E lanço eles no mar do esquecimento E deles Não me lembrarei mais Ponto Acabou-se Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Versículo 19 Ainda que os teus pecados Sejam vermelhos Como escarlatos Tornarei branco Como a neve Ainda que sejam vermelhos Como carmesim Tornarei mais branco Do que a mais alva lã E se ouvires o que eu tenho a dizer Comereis o melhor dessa terra Acabou-se Olha aqui A irmã Paula está dizendo Pastor eu tenho uma amiga Que para mim Ela é como se fosse irmã Ela entristeceu meu coração Ao falar do meu passado Ainda Ainda Do meu passado Que nada foi bom Falou para minha filha De 17 anos Fiquei arrasada com isso Pois é Passado Quem fala dele É quem quer falar Como eu falo Eu gosto de falar Com o meu passado Do pecado que eu fui no passado Mas hoje eu sou santo Hoje eu estou na presença de Deus Né Ela disse que antes de terminar o ano Vai perguntar para a amiga Por que ela fez isso Por que ela foi falar do passado dela Para a filha dela Ela não era para ter feito isso Ninguém tem esse direito De arrancar o passado de ninguém É Isaías capítulo 1 Versículos 18 e 19 Passado é passado Acabou Passado já está dizendo Passou Quem vive de passado é museu Crente é museu Crente vive do presente E do futuro com Deus Ponto final É isso aí Tem gente que gosta De mandar um mastigado Trazer um passado Conselho urgente Pedido de conselho urgente Vamos ver É um áudio Vamos ouvir irmãos Boa noite pastor Rapaz Rapaz Eu há muito tempo atrás Eu estava acompanhando A sua igreja Foi quando a minha mãe faleceu Em 2020 No começo da pandemia E eu fiquei muito abalada Muito entristecida com as coisas que aconteceram Comigo Porque eu estava dentro da igreja Entendeu Minha mãe não morreu de covid Eu me senti muito sozinha Porque eu não tive apoio de ninguém da igreja Para fazer uma oração por mim Pela minha vida Pela minha família Minha mãe passou 20 dias internada Na situação crítica E eu sofri Só eu e Deus Sabe o que eu passei E a única pessoa que estava se preocupando comigo Era a minha irmã da criação Que morreu no mês de novembro de 2020 também Então ela deu um rastro muito grande Muito grande mesmo E eu me senti Tão abandonada Tão excluída Que eu resolvi não ir para a igreja Mas pastor E depois disso Eu comecei a ter alguns problemas de saúde Comecei a me consultar com esse médico E esse médico Ele fez a minha cirurgia Enquanto eu estava no processo de reavaliação Acompanhamento na cirurgia Eu acredito que esse homem Ele é um senhor de idade Já pastor Eu juro para o senhor Que eu nunca tive que olhar para esse homem Com olhar de homem Eu nunca olhei para ele com interesse Com segundas intenções Mas esse homem Eu acredito que se apaixonou por mim Pastor E a mulher dele Provavelmente Eu não sei o que foi que aconteceu Porque não houve nada Entre a gente Mas Eu acredito que ele Deixou transparecer E a mulher dele É uma feiticeira De péssima É uma pessoa Da índole terrível Pastor Terrível Terrível E eu fiquei sabendo Por várias pessoas Que ela tinha feito Feitiço para mim Entendeu? E nisso eu comecei a perceber Certas coisas que estavam acontecendo Na minha vida Do nada assim Eu comecei a ter muita crise de ansiedade Crise de pânico Desejo de suicídio Tinha horas que eu me trancava no banheiro Que era para não ficar na cozinha Porque a minha vontade Era só de pegar uma faca E me rasgar inteira Me cortar Raspar minha cabeça Sair correndo no meio da rua E nunca mais voltar para dentro da minha casa E eu comecei a achar tudo isso muito estranho Comecei a arrepreender E mais uma vez eu errei Pastor Porque eu não estava na igreja Não foi ninguém da igreja que me revelou Uma moça que eu conheço de Recife Foi e fez uma leitura de cartas para mim E falou que essa mulher Ela fez um trabalho muito grande E colocou meu nome lá Porque ela queria destruir a minha vida Ela queria me destruir de várias formas E ela pediu várias coisas Essas entidades Pastor Eu não estou chorando porque Eu estou com medo Eu não estou com medo Porque a minha vida está nas mãos de Deus Mas eu estou Eu fico boba Pastor Como que uma pessoa é tão do mal desse jeito Porque eu não afetei a vida dessa mulher em nada Eu não me envolvi com o marido dela E ela Em vez de ela se revoltar e procurar Resolver a situação dela com ele Ela se voltou contra mim Tentando destruir a minha vida Eu saio casada Eu tenho dois filhos pequenos Pastor Eu não consigo entender Quanta maldade Quanta perversidade no coração da pessoa Desejar a minha morte Desejar a minha morte Desejar a minha loucura Desejar que eu tirasse a minha própria vida E agora dia 27 Eu tenho uma cirurgia Que o marido dela vai fazer E eu sei Eu sei que o senhor Vai cuidar de mim Mas É porque eu preciso muito Fazer essa cirurgia Para a minha vontade De desistir Mas eu sei que é o que ela quer Entendeu? Todos os meus procedimentos Já estão prontos Para ser feita Essa segunda Essa segunda cirurgia Mas eu vou falar para o senhor Eu ando muito abalada Eu ando Eu ando Eu ando Eu não estou sem fé Eu tenho fé Que Deus está na minha frente Que Deus cuida de mim Que Deus me livrar de tudo Mas eu fico Eu estou chocada Eu estou chocada Como que é a maldade De ser humano Como que essa mulher Fiz isso comigo Pastor Eu nunca fiz nada contra ela Nunca fiz nada Nunca Prejudiquei o casamento dela Como que ela Ao invés de Cobrar satisfação Ou postura Do marido dela Ela tenta destruir Uma pessoa que não tem nada A ver com a vida dela Que não tentou atrapalhar A vida dela Ela apostou Eu tenho dois filhos Para criar Se não fosse a misericórdia De Deus Trabalhando toda a minha vida Eu podia ter feito Uma loucura Destruindo a minha vida E os meus filhos Iam ficar sem mãe E meu marido Nem ia saber o porquê São muito estranhas As atitudes dele Porque Ele me elogiava muito Entendeu? Ele me elogiava muito Mas eu não maldei Porque ele é um homem de idade Pastor Ele é um homem de mais de 60 anos Ele tem quase 70 anos Então nunca maldei Entendeu? Não maldei As atitudes dele As brincadeiras Mesmo porque não eram ofensivas Não tinha cunho sexual Não tinha nada Que me levasse A acreditar que Existia uma segunda intenção Mas depois Com o passar do tempo Eu fui percebendo E eu acredito Que ele deixou transparecer Porque Em um momento Na minha penúltima consulta Depois que eu saí do consultório Ela entrou lá dentro Ela discutiu com ele Na frente de todo mundo Todo mundo Discutou a discussão Enquanto eu ainda estava lá Eu não ouvia direito O que ela falava Eu só escutava os gritos dela De uma pessoa desequilibrada Entendeu? Eu não sei Pastor Não sei se eu desista Dessa cirurgia O problema todo É que eu pago Plano de saúde E eu queria resolver logo Esse problema Dessa cirurgia Porque o meu plano de saúde Ficou muito caro De dois meses pra cá E está saindo Do meu controle financeiro Entendeu? Está começando A desestabilizar Minha vida financeira Então assim Se eu tiver que mudar De médico Eu vou ter que fazer Tudo novamente Eu vou ter que continuar Pagando o plano E se ele fizer A minha cirurgia Agora dia 27 No mês de outubro Eu já posso cancelar O meu plano Pastor E por incrível que pareça Eu não posso me dar O luxo de não De mudar de médico Porque eu não vou ter Condições de continuar Com o plano Pastor Então assim O meu desespero Não é Só tem ele de médico Não Não só tem Mas as minhas condições Não me permitem Continuar pagando Esse plano E eu preciso Desse plano de saúde Porque Essa cirurgia Já é uma cirurgia Reparatória Da primeira que ele fez Pastor Entendeu Então eu preciso Outro médico Também não vai querer Fazer uma cirurgia Porque não houve erro Não foi erro Médico Outro médico Não vai querer Fazer a minha cirurgia Sem nenhum motivo Já que está tudo Encaminhado para ele Já Todos os meus exames Todos os meus Requerimentos de exame A minha guia De autorização de cirurgia Está tudo em nome dele Pastor Eu não tenho como continuar Com esse plano Porque isso vai levar Mais de dois meses Para fazer tudo isso De novo Com outro médico Entendeu E eu não tenho Condições financeiras De continuar Porque os meus planos Era parar de pagar Esse plano agora Do mês de outubro E assim Está na minha mente Pastor Eu peço que o Senhor Ore por mim Porque Eu só tenho Deus Por mim no momento Meu marido é ímpio Meus filhos são crianças Eu não tenho Mais mãe Eu não tenho mais Eu não tenho mais Ninguém por mim Que possa me Me ajudar espiritualmente No meio da minha família Eu não tenho E eu pedi Ajuda em oração A um pastor E ele falou Para mim Que não podia orar Porque Como eu não estava Congregando Em nenhum ministério Podia ser Que piorasse a minha situação Pastor E eu fiquei desesperada Eu falei Como que o pastor Se recusa a me orar A orar por mim Pela minha situação Dizendo que pode Agravar ainda mais Por eu não estar Congregando Meu Deus Eu fiquei sem entender Mas eu não vou Julgar Eu não vou julgar A atitude dele Se eu não concordo Porque Até o Deus Se a oração Do justo Muito pode ser Se a oração Se a oração Se a oração Eu ouvi A oração Dele E a minha Também Só que assim Eu não entendi A recusa De orar por mim Por eu estar Afastada Porque disse Que podia piorar A minha situação Então ela Novamente Me decepciona Entendeu Me decepciona Não com Deus Mas com os homens Amém Amado irmão Mas pode ficar Despreocupada Que Nós vamos Orar por você Eu e minha esposa Nosso grupo de oração Vamos orar Pastor Foi sem sabedoria Os irmãos Entenderam a história Dela Porque no começo Ela chorando muito E Estava igual Ana A oração De Ana Em meio As lágrimas Não foi entendida Por Eli Ela começou Um tratamento Com um médico Um médico Bem mais velho Do que ela Idade De ser pai dela Se apaixonou Por ela E a mulher Do médico Soube que o marido Estava gostando Dela Ela e a mulher Do médico Feiticeira Começou A perseguir Ela E ela Já está Com a cirurgia Agendada Para fazer Com esse médico E o médico Passou a admirar Ela como mulher Né O médico Se apaixonando Pela paciente Casada Ela é casada Tem dois filhos Duas crianças Para cuidar E agora Ela tem um plano De saúde Que ela vai Cancelar o plano Porque não está Dando mais conta De pagar Então todo o procedimento Para a cirurgia Aqueles exames Que a pessoa faz Do risco Cirúrgico Aquilo tudo Ela já aprontou Tudo Está com data Marcada Está com tudo Ela queria cancelar Mas ela não pode Cancelar Porque se ela cancelar Ela pode não dar conta De pagar o plano E a cirurgia Não ser feita mais Pelo plano O conselho Que eu vou dar Para você Minha amada irmã É que primeiro Você faça a cirurgia Faça Não tem problema nenhum Quem não deve Não teme Faça a cirurgia Mas seria muito bom Que você Após fazer essa cirurgia Deus vai restaurar Sua saúde Se Deus quiser Essa mulher Ela pode ser feiticeira Ela pode ser Daquelas que Cava a sepultura Que arranca osso De difunto Não vai lhe acontecer Nada O primeiro conselho Que eu quero dar É que você Está afastada De Jesus Volte Para Jesus Volte Para Jesus Diga Senhor Eu quero Reatar Eu quero Refazer a minha Aliança com o Senhor Porque quando você Refaz a aliança Com Deus Você vai para Debaixo da proteção Dele Mas quando você Está afastada É uma filha Sem pai Você não é mais A filha É só a criatura Mas quando você Reata E você pode Fazer isso Qualquer hora Qualquer instante Qualquer lugar Você volta Para debaixo Da proteção De Deus Volte Para Jesus A primeira coisa Volte Para Jesus Voltando Para Jesus Prossiga Faça a cirurgia Mas não deixe De dizer Para o médico Que você Está muito chateada Muito constrangida Com tudo Que aconteceu E quando terminar A cirurgia Você vai ficar Boa Se Deus quiser Vá ao encontro Dessa mulher E olho no olho Cara a cara Você diga para ela Nunca tive interesse Nenhum no seu marido Sou casada E bem casada E você pode ter pensado Mil besteiras Ao meu respeito Mas nunca foi nada Do que você pensou E imaginou Eu sou uma mulher Bem resolvida Sou mãe de filhos Amo meus filhos Amo minha esposa Amo minha vida Se o seu marido Sentiu alguma coisa Por mim Não tenho culpa disso Não dei a ele Nenhum cabimento Para ele sentir isso E quero dizer Para você Que você descanse Porque algo Entre ele e seu marido Nunca aconteceu E nunca vai acontecer Ponto final Só para tirar Isso da cabeça dela Porque uma conversa Olho no olho Muda muita coisa Ah muda Muda muita coisa Às vezes nós perdemos Por não colocarmos As coisas Em pratos limpos Tem coisas Que precisam Ser colocadas Em pratos limpos Tem coisas Que tem que ser colocada Porque na cabeça Dessa mulher Está passando Mil e uma coisas Ela está pensando Mil e uma coisas E não é nada Do que ela está pensando Entendeu? Vamos aqui A mais um conselho Do Mais um conselho Do Do e-mail Olha aqui Como é interessante Acabei de falar Em reatar Aliança com Deus E a irmã Está perguntando Aqui Pastor Eu queria saber Se o crente Perde a salvação Quando se afasta De Deus E se viver Junto com outra Pessoa Sem ser casado Já está Condenado Para o inferno Essas coisas São coisas Que atormentam A minha alma Que traz Falta de paz Ao meu coração Por favor Me explique Isso aqui Explica agora Primeiro do que tudo O crente Afastado de Deus Quando ele tem Logo assim A Bíblia vai dizer Que o crente Afastado de Deus Ele passa a ser Pior do que o que era Antes Como assim Pastor? Está escrito na palavra Eu li aqui Outro dia Posso ler de novo Aqui Quando a Bíblia Diz que o espírito Imundo Saindo do coração Da pessoa Por que ele saiu? Porque o Espírito Santo Entrou Aí a Bíblia Vai dizer que Aquele espírito Anda por lugares áridos Depois ele volta Vou ler aqui Para vocês É bom ler Para vocês Entenderem bem direitinho A palavra de Deus É boa Quando é bem explicadinha Bem mastigadinha Para você entender Bem direitinho Eu li outro dia Eu gosto dessa palavra Já preguei muito Sobre ela Também com todos Esses anos Que eu sou crente Quantas vezes Eu já passei Por isso aqui É verdade Mateus capítulo 12 A partir do versículo 43 Diz assim Olha E quando o espírito imundo Tem saído do homem Por que saiu do homem? Porque entrou o Espírito Santo Anda por lugares áridos Buscando repouso E não o encontra Então diz Voltarei para minha casa Qual é a casa? O coração daquele pecador Daquela pecadora Sigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali No coração E são os últimos Atos Desta pessoa Ou deste homem Que é homem, homem e mulher Piores do que os primeiros A palavra de Deus A palavra de Deus está dizendo Que quando a pessoa é crente E se afasta de Deus Ela passa Ela é crente Ela tem o Espírito Santo Dentro dela Quando o Espírito Santo Sai O espírito imundo Que tinha saído Volta trazendo Sete espíritos Piores e habitam ali O estado da pessoa Passa a ser pior do que antes Então se a pessoa Estava Na presença de Deus E se afastou Ela agora é pior Do que o que era antes Então se ela antes Estava distante de Deus Agora está mais distante ainda Né? Por quê? Porque A palavra de Deus Está dizendo assim Antes você era pecador Mas não conhecia Deus Mas agora você conheceu a Deus Conheceu a Deus E recebeu em seu coração O Espírito Santo O Espírito da verdade Só que você errou E o Espírito Santo Saiu magoado Saiu triste Arrumou sua casa Deixou toda adornadinha Toda varridinha Toda arrumadinha Mas ele agora foi embora Porque você errou E ele ficou triste Saiu E aquele espírito imundo volta Então o espírito imundo voltando Traz sete espíritos Pior do que ele E o estado daquela pessoa A maneira como aquela pessoa vivia Passa a ser pior do que antes Isso é Bíblia A pessoa pecava? Pecava Mas agora vai pecar muito mais Porque vai ser muito pior Do que o que era antes É isso que a palavra está dizendo E aí pastor? E aí? Que a pessoa se antes Não tinha salvação Agora afastada E aqui não tem mesmo Por quê? Porque expulsou o Deus Da vida dela Amém? Então o que é que eu faço? Volta para Jesus É a única saída Não tem outra Não tem outra A palavra de Deus Diz que a misericórdia de Deus Dura para sempre Então A irmã Suzana está dizendo Eu amo ouvir o pastor Chico Chagas Obrigado minha amada É pela misericórdia do Senhor Né? Então assim Quem está afastado Tem que voltar para Deus Para que Deus possa Restaurar a sua vida Então a primeira pergunta sua foi Quem está afastado Perde a salvação? Perde Está afastado? Perdeu Foi desligado Né? É como se eu fosse desligado O que é que a palavra de Deus diz? Isaías 59 A palavra de Deus vai dizer aí Nos versículos 1 e 2 Que A mão de Deus não está encolhida Para que não possa nos salvar Nem o seu ouvido agravado Para que não possa nos socorrer Mas Os nossos pecados fazem separação Entre nós e o nosso Deus Separação Está separado Então nós precisamos voltar Primeira coisa Voltar para Deus Você vive junto Com o seu esposo O fato de eu viver junto Estou condenada A perder minha salvação? Não Se você for uma mulher de Deus Não está Primeiro porque Cada situação É uma situação Nós temos aqui na live Aqui várias mulheres Que não são casadas Tenho certeza que tem Que vivem junto Mas pergunte a elas Se elas não queriam casar Toda mulher quer casar Toda mulher Muito difícil É raríssimo Você encontrar uma mulher Que diga Não, não quero casar não A maioria Querem casar Querem ter uma vida Na presença de Deus Mas Existem as circunstâncias Existe o marido Que não quer Existe divórcio Que não saiu Existe separação Que não saiu Existe A aposentadoria Que a pessoa é aposentada Com essas leis Loucas do Brasil Tem medo de casar E perder a aposentadoria E por aí vai São São muitas Muitas coisas A irmã Paula A irmã Paula Está dizendo Olha pastor Eu não sou Mas esse ano Eu vou me casar Se Deus quiser Em nome de Jesus Minha mãe Então assim Nós temos que entender Que a sua relação É por isso que às vezes Eu prego essa palavra Porque é na Bíblia Eu prego na doutrina De Cristo E muitas pessoas Não entendem A sua relação com Deus Ela é muito maior Do que tudo A palavra de Deus Vai dizer em Romanos Capítulo 8 Que nada nos separa Do amor de Deus Nada Quando a Bíblia diz nada Diz nada E olha que é nada mesmo Só quem pode separar você De Deus É você Se você decidir Caminhar sem Ele Só Porque Deus Não lhe deixa nunca Se você não deixar Deus Deus não vai lhe deixar nunca Então nada pode nos separar Do amor de Deus Olha aqui O que está escrito Em Romanos 8 É linda essa palavra Romanos capítulo 8 Então Isso não tira Sua salvação Olha como é bonito Vamos ler a partir Do versículo 31 Romanos 8 A partir do 31 Diz Quem Que diremos Pois a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que nem mesmo A seu próprio filho Poupou Antes o entregou Por todos nós Como não nos dará Também com Ele Todas as coisas Quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentre os mortos O qual está a direita De Deus O qual está a direita de Deus E também Intercede por nós Nós fomos reputados Você não sou casada Porque meu marido Não quer casar Não sou casada Porque meu divórcio Não saiu Não sou casada Isso não vai condenar você Não A perder a sua salvação Deus sabe Que no seu coração Você quer Nós temos que entender isso Não adianta Um homem dizer Que você Não Você não vai salvar Não Porque você não é casado Porque ele está mentindo Você pode tomar santa ceia Por quê? Porque a relação sua com Deus É muito maior Do que a relação sua Com o homem A mulher que não é casada Mesmo sendo junta Ela pode tomar santa ceia Ela é esposa Perante Deus Ela não tem um documento Assinado pelo homem Mas no céu está escrito lá Que ela é casada Com aquele homem Se ela respeita ele Se ela tem ele Como esposo dela Ela tem esposo E tem que ser respeitada E ela tem direito Os sacramentos da igreja O batismo A santa ceia Tem direito a tudo Porque a minha relação com Deus Está muito acima De um papel assinado Num cartório Muito acima A Bíblia diz Que nada pode me separar Do amor de Deus Fala das potestades Dos anjos Da altura Da profundidade Nada pode me separar Do amor de Deus Como é que quero me separar Do amor de Deus Porque a mulher vive Com o homem Porque não é casada ainda Não pode participar das coisas Pode sim Ela pode participar E deve Eu acho engraçado Tem muitos pastores Que não querem dar santa ceia Para as mulheres Que vivem assim Mas aceita o dismo dela Aceita o material de limpeza Para limpar a igreja Aceita ela limpar a igreja Aceita ela subir no púlpito Aceita tudo Mas não aceita Dar santa ceia Que incoerência é essa? Que falta de De coerência é essa? Estão entendendo O que eu estou dizendo? É uma coisa Que não tem como você Justificar ou explicar Não tem como Aquilo que está em nós É maior do que o que está no mundo Quem é que está em nós? Deus O Espírito Santo É maior do que o que está no mundo Quando diz maior do que está no mundo É só maior do que o diabo Não É maior do que as leis dos homens É maior do que tudo Deus é maior do que tudo Ele é maior do que tudo O meu amor por Deus E o amor dele por mim Por você É maior do que tudo Ninguém nos ama Tanto como Deus nos ama Mas querem tirar Aquilo que Jesus Cristo Conquistou na cruz Por nós Querem tirar E as pessoas que aceitam Elas vão seguir o erro Na cabeça do homem E deixam de desfrutar Daquilo que Deus deu Vão chorar Vão sofrer Sabe Vão ficar angustiadas Vão perder noite de sono Vão se sentir desprezadas Menosprezadas Mas não é assim que tem que ser Porque o nosso Jesus Ele foi atrás da mulher samaritana Que já tinha tido cinco maridos Ele foi atrás de Zaqueu Que era ladrão E disse Nessa casa entrou salvação Ele curou os leprosos Ele ressuscitou os mortos Ele tocou naqueles Que eram considerados impuros Ele expulsou demônios De Maria Madalena Ela era prostituta Ele expulsou os demônios E transformou ela Numa mulher que foi Benção Na vida do ministério de Jesus Então não venha Com conversinha De querer você Homem Querer separar Uma filha de Deus De Deus Porque você não vai conseguir Nada pode nos separar Do amor de Deus Acabou-se E ai daquele Que fizer isso A palavra de Deus Diz aqui em Jeremias 23 Deus bate forte Aqui nos pastores Que não apacentam as ovelhas Do rebanho do Senhor Deus pega esses pastores aqui E meta a peia Eles aprendem a ser pastor Deus está dizendo aqui Para eles Pastores que afugentam as ovelhas Botam as ovelhas Para correr Tem muitos Jeremias capítulo 23 A partir do versículo 1 Ai dos pastores Que destrói E despeça as ovelhas Do meu pasto Diz o Senhor Portanto assim Diz o Senhor Deus de Israel Acerca dos pastores Que apacentaram o meu povo Vós despeçaste Quer dizer Mandaste embora As minhas ovelhas E as afugentaste Afugentaste E botaram para fora Das igrejas E não as visitaste Eis que eu visitarei Sobre vós A maldade das vossas ações Diz o Senhor Deus está dizendo Eu vou visitar Essa maldade sua Com castigo Eu mesmo recolherei O resto das minhas ovelhas De todas as terras Por onde as tiver afugentado E as farei voltar Os seus apriscos E frutificarão E se multiplicarão E levantarei Sobre elas Pastores Que as apacentem E nunca mais Temerão Nem se assombrarão E nenhuma delas Faltará Diz o Senhor É isso aí Fique tranquila Porque tem mulher Que porque Não casou ainda Viva uma vida Tão amargurada Se sentindo a pior Das pessoas do mundo Não meu irmão Não se sinta assim não Porque você não é essa pessoa A palavra de Deus Diz o que? A nós importa Ouvir a Deus E não aos homens A nós importa Ouvir a Deus E não aos homens Irmã Helena da Silva No Canadá Deus abençoe Minha amada A sua vida Jesus te abençoe Poderosamente Será que ela está Me ouvindo lá Irmã Helena É uma benção Helena da Silva Deus te abençoe Deus te recompensa Por estar ajudando Tanta gente Deus te abençoe Minha amada Em nome de Jesus Entendeu Irmãos A irmã está dizendo Aqui a paz do Senhor Pastor Chico Chagas Aqui é a irmã Fulana tal Aqui de São Paulo Pastor gostaria De se possível Que o Senhor Me tirasse uma dúvida O sobrinho da minha amiga Passou muito mal Com muita dor Nas pernas E no corpo E ele tomou um copo de leite E vomitou uma bituca de cigarro Ele nunca fumou Queria sua resposta Sobre isso Que Deus abençoe Grandemente a sua vida Sou da pão da vida A distância Tenho muita vontade De conhecer vocês E com a casa do Pai Pastor Chico E a pastora Jossa Net Eu creio que Deus Ainda vai realizar Meu sonho Vai sim Em nome de Jesus Querida irmã Acontece muito Como ela não pediu Para não dizer o nome dela O nome dela é Zeny Nascimento No estado de São Paulo Irmã Zeny Pessoas vomitam Coisas Né E objetos Coisas Tem pessoas que vomitam Tem agulhas Penetradas no corpo Trabalho de voodoo Né O que é um trabalho de voodoo É aquela feitiçaria Feita com bonecos Onde se espeta as agulhas E tal Minha esposa até foi vítima De um feitiço desse Mas Deus quebrou Graças a Deus E como essa pessoa Que nunca fumou Bota uma pilva de cigarro Para fora Uma bituca de cigarro Para fora Existem outros objetos Eu já vivi Experiências Fortes Muito fortes Certa vez Eu orei Por uma mulher Que ela Essa mulher Ela Tanto ela vomitava Como ela defecava Na sala Da casa Da casa de uma amiga dela E a amiga dela Falou Nossa pastor Se o senhor Visse o que está acontecendo Aqui Ela está botando Tudo para fora Por cima E por baixo Aqui A sala está toda cheia Quer dizer Houve uma limpeza E ela foi curada Ali Foi liberta Naquela hora Em que eu orava Pelo telefone Orando para ela Repreendendo O espírito mal Na vida dela Isso é algo Que acontece Né Na vida das pessoas Porque nós temos Que ter A consciência Que o mal existe Né Quando a palavra De Deus Diz que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o corpo Mas contra as potestades A palavra Deus está falando Exatamente disso Ele está falando Das coisas Que Deus Nos alerta Né Foi o que Jesus Cristo Disse irmão Jesus Cristo Disse que nós Temos que expulsar Os demônios Em meu nome Expulsarão os demônios Não foi assim Que ele disse Empuram a mão Sobre os enfermos Serão curados E expulsarão os demônios Foi Jesus Que disse isso Né Jesus também Falou que Há casta De demônios Que só sai No poder do jejum E da oração Então existe Realmente qualidade De demônios Que só sai Depois de muita oração De muito jejum Então tudo isso Irmãos É uma realidade Que está escrita Na Bíblia Que as pessoas Vivem e precisam Estar preparadas Para enfrentar isso Muitos casos De depressão São problemas Psicosomáticos Mas muitos São também Possessão maligna De um espírito Maligno Tentando destruir a pessoa Tentando matar Porque o espírito Ele é Espírito de morte Ele vem para tentar matar Fazer a pessoa Se desiludir E acabar morrendo Amém meus amados Vamos fazer oração Pastor vai encerrar Seis horas da manhã Se Deus permitir Vamos estar aqui De novo Eu e a pastora Jossa Neto Com a oração da manhã Jane Silva Você tem notícia Da Irmã Idelci Jane Os irmãos Estavam perguntando Aqui na live A irmã Marília Na China Está nos acompanhando Um abraço Irmão Renato Irmã Patrícia Amanhã cedo Eu vou ligar Para a irmã Idelci Nós temos Uma alegria Muito grande De estarmos com vocês Na clínica da alma A irmã Paula Botou sua ovelhinha Paula Regina Dos Santos Helena de Goiás De Santa Helena de Goiás Estará amanhã No culto lá Fazendo meu almoço E ouvindo vocês Amém Paula Deus abençoe Glória a Deus Deus abençoe você Poderosamente Minha amada Veio uma alegria Muito grande Ter vocês Como nossa ovelhinha Nós amamos vocês Peço oração Pela minha cura física Financeira Pela minha cura espiritual E física De toda a minha família Amém Vamos orar Amados A Jandis travou Mas aqui não travou não Jandis Só se foi aí Querida Tem uma irmã Que botou aqui Um comentário dela Ela botou Ela botou Pastor Chico Chagas Eu congrego na igreja Assembleia de Deus Aqui na minha cidade E eu tenho buscado Viver uma vida Consagrada a Deus Mas eu sinto desejo De ser batizado No Espírito Santo E tenho uma dúvida Se pelo meu passado Eu não vou ser batizado Eu não vou ser batizado No Espírito Santo Eu e meu esposo Isso me entristece Me ajuda por favor Ora pela minha família Me ajuda em oração Pode ter sido traficante Pode ter sido o que for O Senhor Tu és nova criatura Tudo se fez novo na sua vida Porque Deus fez novo na sua vida Amém Muito bem amados Queridos queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Vamos fazer uma oração Para nós começarmos Falando o Senhor Nosso Deus E nosso Pai O nosso pedido de oração Deus É para que o Senhor Use esta clínica da alma Para aconselhar Teus filhos e filhas De uma maneira tremenda E poderosa Pai Senhor Tu sabes Que os teus filhinhos E tuas filhinhas Precisam da tua direção Precisam da tua palavra Então mostra Deus Na tua palavra Onde está meu Pai A direção para eles E elas seguirem E ouvindo a tua palavra Fazer o que é certo Em suas vidas Abençoa todos Que nos assistem agora Aqueles que assistirão depois É o que pedimos No nome de Jesus Amém Amém amados Vou começar com Dois áudios Tem uns conselhos aqui Meio Fortes Né A clínica da alma Sempre foi no horário Tarde da noite Para evitar A audiência de crianças Né Quero aqui mandar um abraço Para o amado irmão Anderson Barbosa Pastor da Silva Ele estava perguntando Vai ter clínica da alma Hoje Eu botei Eu botei já está no ar Da igreja de lá Missionários da igreja de Cangosul Quero cumprimentar com amor E com carinho Todos que estão conosco Na live Nossas missionárias Irmã Maria Paixão Lá do Rio Grande do Sul Também Maria Paixão Daqui a uns dias André Mura Está aqui também André Mura Quero convidar você Vou fazer André Mura Moderador Agora também André Mura Você vai ficar aqui Moderador De missionário Também Deixa eu colocar aqui Pronto Casal missionário Da Pão da Vida E nós vamos Estar no Rio Grande do Sul Muito em breve Né Eu estou Em contato Com Um corretor Lá de Santo Ângelo Ele já está vendo lá Um prédio Para a gente Comprar Lugar Mas preferência Comprar Para a gente Montar Pão da Vida De Santo Ângelo Eu já tenho um casal De pastores aqui Abençoado Para mandar para lá Estão com vontade De ir mesmo Né Já moraram do Sul Conhecem o frio do Sul Estão com vontade De ir E quando eu for aí É Eu estarei indo Porque eu vou Eu creio que Eu vou Desembarcar Numa cidade mais próxima E vou alugar um carro E vou aí Ver vocês Né Para a gente conversar Nos abraçar Matar a saudade Que ficou lá de Gramado Né Paixão Maria Paixão André Moura Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Glória a Deus Muito bem Quero cumprimentar também A Erika Borges Que é lá do Paraná Que está conosco Né E Lurdinha Souza Deus abençoe Nos Estados Unidos Deus abençoe Irmã Lurdinha Souza Que está lá nos Estados Unidos Abençoe a sua vida Minha amada Você é uma guerreira De Deus Amém Patrícia Silva Aqui em Mossoró Estava há pouco tempo Comigo na igreja Fizemos um culto Fizemos um culto abençoado São uns conselhos Santos Que eu sou de Deus Que não se abençoe O meu esposo Que eu sou de Deus Aqui em casa mesmo Sempre segui Minha palavra de Deus Mas Eu tenho uma coisa Territo Para me falar E eu queria Pedir oração Queria pedir oração Para vocês Pastor Chico Chagas Queria que ele falasse Que me desse um conselho Que ele mandasse Que ele orasse por mim que vocês orassem por mim só que não queria que botassem o áudio pra falar lá ao vivo não mostrasse pra ele que eu queria que vocês orassem por mim que eu caí em tentação eu peguei eu adulterei coisa que eu nunca tinha feito e tá muito ruim pra mim só que eu sempre tive na presença de Deus fiz isso aí tipo assim, um homem fora do Brasil, me conquistou falando coisas aí depois já tava me pedindo dinheiro tipo falso, sabe? Aquela coisa falsa dinheiro, não sei porque eu caí porque a gente cai mesmo, porque a carne é fraca só que ele falando coisa agora e querendo que eu pague umas coisas lá pra ele só que eu ainda paguei duas prestações já tem mais de três pra pagar e ele quer que eu pague só que eu eu não aceito mais isso e sempre na presença de Deus Deus foi tão bom comigo que eu sempre na presença de Deus eu nunca saí dos caminhos Senhor, eu nunca parei de orar eu nunca parei de ouvir a palavra de Deus eu nunca parei de cantar eu nunca parei de louvar na minha casa eu sempre Deus cuidou tanto de mim que ele sempre cuidou de mim sempre nunca deixou me afastar dele mesmo eu fazendo isso entendeu? eu mesmo eu fazendo isso mas eu nunca deixei totalmente sair da presença de Deus Deus ele sempre cuidou de mim então e agora eu não quero mais que aconteça isso eu não eu não quero mais falar com esse homem aí eu bloqueei ele assim no meu o meu Instagram no WhatsApp e eu bloqueei ele e ele sim virou contra mim porque eu eu bloqueei e e eu caí na tentação também de estar mandando foto 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 minha foto da minha família falando coisas sobre a minha família do meu filho e mandando foto minha íntima eu fiz isso eu tô tão envergonhada tão envergonhada tão envergonhada de uma tal forma que eu não tenho as minhas palavras que eu nunca tinha feito isso na minha vida e o e o diabo ele me usou só porque ele viu que eu era coluna da minha casa da minha família mas eu tô aqui de volta tô de volta já aprendi perdão a Deus tô fazendo uma campanha na minha casa com meus vizinhos só que eu não falei com o vizinho qual é o porque né mas eu tô fazendo uma campanha aqui na minha casa de oração e ele disse que se eu não voltar a falar com ele ele aí eu tive que reativar aqui pra falar com ele porque ele botou no meu e-mail me ameaçando dizendo que se eu não voltasse a falar com ele dizendo que me ama que é uma loucura de amor por mim que não sei o que que se eu não voltar a falar com ele ele vai mostrar ele já pegou até o Instagram do meu filho disse que vai mostrar todas as fotos pra ele pra minha família me ameaçando aí eu tô aqui pregando sempre a palavra de Deus pra ele eu não sei onde é quem é eu só vejo foto nunca nem vi quero fazer uma videochamada ele disse que não pode que lá onde ele tá não pode que eu creio que ele esteja dentro de uma prisão ele disse que não é mas ele é só que ele é médico dizendo que ele é médico fica mandando foto não sei o que eu não sei se é eu só sei que eu caí vacilei como uma patinha mesmo sabe coisa do inimigo que segue a gente que cegou mas graças a Deus Deus abriu meus olhos Deus abriu meus olhos eu voltei a louvar a Deus eu perdi perdão a Deus eu sei que eu tô errada eu sei eu sei que eu tô errada mas eu sei que tu vai me livrar dessa maldição eu sei que tu vai me tirar isso da minha vida eu sei que tu que tu vai tirar todo o mal da minha vida porque eu sei Senhor que tu és meu e eu sou teu Senhor então eu tô pedindo uma oração pra vocês que vocês orem por mim que o pastor pode até ligar pra mim se ele quiser ele pode até ligar ele pode até mandar um áudio fazendo a oração pra mim eu quero que ele mande um áudio pra mim orando por mim quebrando essa maldição que eu sei que Deus já me perdoou porque de todo o meu coração eu me arrependo de todo o meu coração porque Deus diz que com arrependimento de coração ele ouve a voz dos filhos deles e então é de todo o meu coração que o arrependimento muito grande que Deus abriu meus olhos enquanto é tempo mas esse homem tá me ameaçando contar pra minha família e meu marido e então eu eu peço oração eu peço um conselho eu peço que você me ajude por favor em oração eu tô muito angustiada e preciso de alguém pra me ajudar eu preciso que o pastor mande um áudio pra mim eu que ele liga pra mim que seja durante o dia porque meu esposo trabalha o dia todo fora só chega a noite que ele me dê uma palavra que ele possa juntamente com vocês em oração confortar meu coração e saber que eu vou sair dessa eu vou sair dessa e eu não quero perder a minha família amém desculpa peço perdão primeiramente pra Deus e pra vocês também amém minha irmã com certeza é um canalha né você errou 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 grave e eu vou lhe dar um conselho esse conselho é um conselho também na Bíblia sagrada na palavra de Deus olha eu gosto de aconselhar as irmãs porque acontece coisa irmãos que é terrível eu já contei isso uma vez uma duas três vezes mas é importante contar de novo porque foi um caso que aconteceu e a irmã veio pra nossa casa ela passou uns dias conosco aqui acho que uns cinco dias e ela contou que separada do marido sozinha com os filhos já adultos sentindo uma vontade muito grande de ter um companheiro na vida dela ela conheceu uma pessoa na internet e essa pessoa mandou fotos pra ela numa igreja junto com pastores dizendo que era pastor que precisava de uma companheira pra ajudar ele cuidar da igreja aí ela disse pronto é o meu varão e ela pegou o avião aqui do interior do Ceará e foi batendo para a mão onde ele estava e quando chegou lá do aeroporto mesmo havia um rapaz num carro esperando com ele botou ela dentro do carro e foi embora dentro do mato uma casa dentro do mato onde não tinha ninguém por perto que ela ficou sem entender quando ela chegou na casa com ele ela disse e a igreja onde é a igreja sabe qual foi a resposta dele você acreditou que tinha igreja e ela por uma semana ela foi estuprada violentada teve que fazer tudo que aquele homem quis e ainda morrendo de medo de ser morta por ele foi uma tortura foi um inferno a vida dela por uma semana de tanto ela se ajoelhar nos pés dele e pedir para deixar ela embora ele levou ela no aeroporto e ela pegou um avião e veio embora ela errou porque não entregou esse bandido para a polícia federal que ele era para ser preso ia pegar aí uns 30 anos de cadeia por cárcere privado pela judiação que fez com ela ela ficou com medo e não entregou ele para a polícia isso não é conversa inventada não isso contou na minha casa lá chorando a experiência que ela passou e eu tenho dito às irmãs cuidado olha aqui a irmã que pediu o conselho aqui conheci uma pessoa na internet começou a dar brecha fez amizade o camarada tomou dinheiro dela e ainda fez ela tirar foto nua para ele ter com o que chantagear ela depois agora o que é que ela faz numa situação dessa é importante que ela tenha gravado tudo o que ele está dizendo ela tem que fazer não tem para onde correr ela tem que procurar uma delegacia da mulher e contar o que houve para a delegada tem que contar porque esse elemento que está fazendo isso com ela vai fazer com outras mulheres isso é um charlatão safado sem vergonha que tem que estar preso se ele já está preso vai ser mais uma pena para ele então ela não pode fazer nada que não seja começando por aí delegacia da mulher boletim de ocorrência passar as conversas para a delegada passar o contato dele a delegada vai pedir a justiça que localize o telefone que descubra onde está e vai se ele não tiver preso vai prendê-lo e se ele tiver preso alguma penitenciária vai tomar o telefone dele é outro processo é outra cadeia é outra coisa infelizmente você não tem como tratar com gente dessa espécie se não for assim não tem hoje existe irmãos escuta o que eu estou falando porque as vezes você vive dentro de casa vive para a sua família e não sabe disso existem empresas do crime organizada com calceta enorme só para aplicar golpe nas pessoas só para aplicar golpe e eles procuram exatamente mulheres geralmente acima dos 30 anos mulheres começam a irmã com a vida de casado fria querendo uma novidade mulheres solteiras viúvas separadas eles vão procurar essas pessoas para poder fazer cometer os seus crimes e levar essas irmãs a essa loucura que vocês estão vendo por isso que eu digo fique esperto não vacile fique esperto porque a bandidais porque a bandidais está solta ela é grande é organizada a bandidais hoje é organizada e eles sabem exatamente como fazer porque eles são orientados pelo mundo do crime para cometer crimes e fazer pessoas sofrerem tomarem tudo que ela tem porque que você tem que procurar delegacia da mulher porque se você não prestar queixa você vai continuar sendo vítima a vida toda não vai deixar você em paz nunca vai lhe atormentar a vida toda você nunca vai ter paz no seu coração está entendendo o que eu estou dizendo? porque se você não tiver essa disposição para fazer isso quando você der dinheiro a ele ele vai arrumar outra coisa ele vai ficar inventando conversa ele vai usar se ele está preso ele usa pessoas do mundo do crime que estão aqui fora para sediar a sua família sabe para dizer para você que ele conhece a sua família conhece a sua filha conhece seus netos sabe tudo da sua vida para ali chantagear essa chantagem não vai acabar a irmã Paula aqui no Instagram está dizendo eu já caí nesse conto de fadas há três anos atrás aí vocês estão vendo que não é uma coisa assim que é uma única pessoa que cai vocês estão vendo que é várias pessoas hoje o crime está organizado hoje o crime está organizado e a bandidaz está sagaz a bandidaz está sagaz a bandidaz vem à procura vem à procura de lhe enganar e engana mesmo vem à procura de enganar e engana então minha irmã o conselho que eu tenho para você é esse e seu marido ele vai saber mais cedo ou mais tarde é uma como é que você conhece uma pessoa pela internet e manda fotos suas nudes como eles falam exibindo o seu corpo para aquela pessoa meus irmãos pelo amor de Deus é muito fácil não pode você não pode fazer isso eu vou dizer uma coisa a vocês hoje nem com o esposo se faz essas fantasias porque as vezes seu esposo está no trabalho aí você mandou uma foto provocativa para ele essa foto cai na rede aí vira aquela aquela situação que vocês já sabem então meu conselho é que vida de casal é só o casal só o casal mas ninguém entre quatro paredes não pode levar público não pode fazer isso não porque isso é terrível o que tem de gente sofrendo o que tem de moça moça de família moça boa moça sabe que tem responsabilidade mas se deixou levar se deixou levar foi na onda como a gente diz e foi na onda e se entregou e os rapaz não mandou só uma foto aí olha você sabe eu gosto de você mande pra mim uma foto e a coitada vai manda eu digo coitada porque é uma coitada mesmo isso é uma inocência muito grande a pessoa fazer um negócio desse não faça não faça porque o preço que você vai pagar é muito alto é um preço altíssimo você está vendo aí a situação que essa irmã se encontra agora decepcionada arrependida com risco grande com risco grande de perder o seu esposo imagine aí o marido quando ficar sabendo um negócio desse os filhos mamãe como é que você foi fazer um negócio desse é é dor por todo lado seja sábia minha irmã vá à delegacia da mulher porque a delegada da mulher ela não vai lhe atirar pedra não ela vai lhe socorrer ela vai localizar esse bandido e vai tomar as providências para que ele pague pelo crime dele ele ainda está botando ela para pagar a prestação imagina aí os golpistas da internet a primeira coisa que eles fazem é isso conquista a confiança da mulher e depois pede dinheiro inventa que está doente inventa que alguém da família está doente inventa que precisa de um atendimento médico especializado vai fazer uma cirurgia é tanta mentira e a pessoa já está meio que apaixonada porque ele fica mentindo você é uma princesa você é não sei o que você é uma rainha como é que seu marido não lhe dá valor como é que seu namorado não lhe dá valor seu noivo não lhe dá valor e a mulher cai na onda e depois já era mas para você não tem saída não a saída é essa a saída é levar esse bandido na justiça vamos trazer mais um bom dia graças a Pai Senhor Jesus Cristo amém sou casada há dez anos temos uma filha de dez anos e eu estou passando por uma situação já há alguns anos e eu não sei mais o que fazer durante todos esses anos fui orando pedindo direção a Deus e sempre perdoando mas esse sábado agora para mim foi a gota d'água eu tenho certeza que meu marido me trai mas ele nega ele nega nega de todas as formas mas as evidências mostram o contrário há alguns anos eu já havia sentido o cheiro de perfume feminino na roupa dele no nosso carro ele saia para jogar bola e aí passava o tempo que tinha que acabava né a hora do futebol ele demorava para voltar para casa quando eu ligava ele sempre dizia que estava no futebol com os amigos enfim só que não estava né devia estar com essa outra pessoa e isso já há alguns anos e eu questionando ele sempre negando quando foi em 2018 pastor ele uma mulher me ligou ligou aqui na minha casa a gente mora com a minha sogra né a gente mora com a minha sogra e a gente sempre batalha eu pelo menos né lutando para comprar nossa casa eu não trabalho eu tenho atrite reumatoide e agora em junho surgiu um lupus que Deus revelou que foi através de obra de feitiçaria obra de macumba que eu tenho certeza que é essa mulher que está fazendo pastor Deus me mostrou em sonho que era uma mulher e meu marido ajudava ele levava uma peça de roupa minha para ela Deus me mostrou isso no sonho olha isso em julho e aí quando foi sábado agora ele demorou para voltar do futebol liguei e ele atendeu minha filha que ligou ele atendeu disse que estava no futebol mas estava muito silêncio para estar lá no futebol aí depois eu liguei oito horas da noite e o futebol até seis minha filha ligou sete eles que já estavam vindo liguei às oito em chamada de vídeo ele atendeu no carro eles que estavam vindo enfim chegou em casa estou desconfiado e aí quando eu vou questionar eles sempre vêm querendo discutir falar mais grosso né que o culpado ele sempre quer jogar a culpa em mim né ah mas você sai também e eu não fico te questionando e tal sendo que para onde eu saio é só para a casa da minha mãe e do meu pai para nenhum outro lugar eu saio mais eu frequentava aqui a igreja mas com a pandemia eu passei a ouvir eu ouço vocês desde 2018 mas com a pandemia eu passei a escutar todos os dias o culto no lar participar da santa ceia e aí e aí né com seus ensinos eu percebi que a igreja que eu frequentava que é a Assembleia de Belém é tem coisas que não não está na Bíblia né como só pode tomar a santa ceia se for batizado enfim essas coisas e eu já não estava satisfeita com o ministério que eu estava indo tinha muitas coisas que estavam me decepcionando lá então comecei a orar para Deus né se era da vontade dele que eu saísse e aí veio a pandemia e eu entendi que aquilo era um sim que era para eu sair de lá desde então eu sou a ovelhinha de vocês à distância e é isso pastor eu quero um conselho do Senhor porque eu já não sei mais o que fazer de mim a minha vontade é de me separar separar porque as outras vezes foi isso a mesma coisa ele nega quando essa mulher me ligou também que eu tenho certeza que foi ela se passando por outra pessoa dizendo que eu vi ali num motel com outra mulher uma loira enfim e mandou me mandou mensagem falando tudo isso ele viu xingou a mulher negou e eu perdoei todas essas vezes eu perdoei fingi que realmente era coisa da minha cabeça mas na verdade não é Deus sempre me deu sonhos e eu que não quis enxergar Deus sempre me mostrou em sonho só que agora eu não sei o que fazer pastor porque tem a nossa filha de 10 anos eu gosto dele ainda gostaria que o senhor me ligasse se possível porque eu só estou esperando uma resposta de Deus para eu tomar uma decisão porque de mim separar ir lá para a casa da minha mãe ainda semana passada eu sonhei que eu falava para uma amiga eu me mudei eu estou morando aqui agora no apartamento 22 que é onde a minha mãe morava agora eu vou morar lá só que a minha mãe mora lá no apartamento 22 ainda e aí quando foi ontem enquanto eu tomava café e falava com Deus caiu minha ficha por isso que no sonho eu morava no apartamento 22 porque talvez eu me separe dele e vá morar com a minha mãe minha vontade no momento é essa porque eu sei que ele vai continuar negando e vai continuar fazendo a mesma coisa porque isso já vem de anos porque é o mesmo perfume que eu senti lá em 2015 e ele sempre negou e nega até hoje diz que eu sou louca cada um de bonzinho de santinho quando na verdade não é por favor pastor me ajude me aconselhe e eu não quero que vá para o ar por favor gostaria que o pastor me ligasse se possível em nome de Jesus eu agradeço a vocês pastor a minha tia mora lá no nordeste em Sergipe quando soube que eu estava doente começou a orar por mim levantou o pessoal da igreja o pastor as irmãs para orarem por mim e Deus revelou a uma missionária que foi feito realmente obra de feitiçaria para me matar e foi feito numa caveira na linha de trem com uma peça de roupa minha e aqui na casa ninguém tem acesso aqui a casa para poder levar uma peça de roupa minha eu não recebo amigos aqui por morar com a minha sogra eu não gosto de receber ninguém aqui então quando Deus me mostrou que é ele quem leva eu não acreditei em 2014 2015 eu fui mexer arrumar as coisas dele da mochila dele do futebol que é a mesma que ele leva para o trabalho saiu um dedo um polegar de plástico daqueles que é usado acho que em obra de feitiçaria saiu um polegar de plástico de lá não tinha nada escrito nada dentro quando eu perguntei para ele do que se tratava aquilo ele disse que era uma brincadeira que ele ia fazer com os caras do futebol pegou da minha mão e escondeu eu achei e joguei no lixo repreendi e joguei no lixo a partir daí eu comecei a ter artrite reumatóide que as mãos começaram a inchar meus dedos incharam meu corpo inchou inflamou tudo a partir daí e antes disso surgiram as feridas na minha genitália que está até hoje mês passado surgiram de novo e está até hoje essas feridas na genitália que impede de ter relacionamento e aí pastor estou nessa luta espiritual já faz um tempo em julho sonhei que eu perdi os cartões de crédito dele porque eu não trabalho eu não tenho e eu perdi e aí eu procurava e não achava a mulher roubava de mim uma mulher roubava ela esperava eu me distrair e fingia ser minha amiga e roubava e aí no sonho eu procurando e não encontrava e uma mulher falava assim ah quando isso acontece significa que a pessoa vai passar por uma grande luta espiritual e eu lembro que eu acordei e repreendi mas também eu falei para Deus que se fosse para eu passar que ele passasse junto comigo que sozinha eu não ia aguentar porque em junho eu já passei essa luta que foi o surgimento do lúpus eu fiquei toda inchada de novo pastor tudo inflamado por dentro todos os meus órgãos inflamou e ainda tive bactéria no sangue estou ainda me recuperando e aí vem esse baque e realmente é uma grande luta espiritual que eu tenho até vergonha de pedir oração para minha mãe para minha tia para a missionária que eu conheço sabe para as pessoas que eu conheço que sempre oraram por mim porque das outras vezes eu já pedi oração pelo meu casamento com textuação e eu estou com vergonha de pedir de novo para elas me ajude em nome de Jesus minha amada não tenha vergonha de pedir oração não tenha peça e ore né porque o seu esposo está numa fase muito difícil né uma fase de completa cegueira espiritual envolvido nesse processo todo aí e não existe realmente outra forma de se libertar disso se não for com oração se não for buscando a Deus a própria Bíblia diz se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres né e você precisa realmente orar e repreender e chamar pessoas de oração nós também vamos estar orando por você nós temos o seu nome aqui vamos estar pedindo aos homens e mulheres de oração que fazem parte do nosso grupo de oração para orarmos para você para repreender macumbaria feitiçaria existe minha mulher foi vítima já contei para vocês que eu vivi isso na pele né não é história me contaram não eu vivi isso na pele eu vi isso acontecer dentro da minha casa né e seu marido vivendo com essa mulher que mexe com esses negócios levando roupas íntimas sua para ela tudo isso por aí você tira em que grau está a cegueira desse homem como ele está amaldiçoado e ele precisa de libertação para ser libertado de uma situação tão difícil como essa ele precisa de libertação e você também mas nós vamos orar e o nosso Deus é grande em nome de Jesus vai dar certo em nome de Jesus Cristo aí é só oração é jejum é consagração é repreensão do demônio é profetizar a bênção profetizar a liberdade profetizar que os olhos dele serão abertos que ele vai ver né em nome de Jesus Cristo não tem outra saída isso não tem medicamento isso não tem você procurar uma pessoa que mexe com isso para fazer um trabalho contra porque aí é botar o demônio contra o demônio muita gente faz isso mas não dá certo é oração minha amada oração vamos trazer mais um conselho e depois vamos orar a paz do Senhor menino do calcente boa tarde paz do Senhor pastor Chico Chávez paz do Senhor amada pastor angileia todos aí da pão da vida pastor sou desmisto da pão da vida obrigado que Deus me honrou com a bênção e estou honrando meu propósito a Deus com a casa do pai para ajudar a casa do pai pastor eu queria um conselho sobre o meu filho ele está com quatro anos que fuma maconha e de lá para cá vem só usando isso aí mesmo né já convencei com ele no início eu não bato mais cabeça com ele não discuto mais né ele está desviado da igreja não foi mais para a igreja viveu com a moça que quatro anos né aí entrou a pandemia eles vieram morar comigo que não teve mais como pagar aluguel então eu dividi a casa né que a minha casa era grande ele ficou de um lado eu fiquei do outro eu moro num duplex aí ele ficou morando do lado dele né e eu do meu ele trabalha tem o dinheiro dele ele trabalha ajuda a pagar água e luz né que ficou tudo um só água e luz internet aí é dividido então eu não tenho ninguém eu sou sozinha né tive um relacionamento aí mas não deu certo hoje eu estou só já tem uns oito meses eu estou só aí pastor eu comecei a plantar assim né que eu gosto de plantas de assim foi pezinho de pimentão cheiro verde cebola essas coisas assim tempero né plantando já né só que eu não tenho quintal como eu falei eu moro num duplex aí eu comecei a inventar isso aí né plantando nos baldes deixando na área lá embaixo aí ele pegou pastor disse que ia plantar um pezinho de maconha ai pastor quando ele falou isso meu coração cheio acelerou porque eu venho orando por ele para ele deixar essa maconha pastor eu venho orando muito por ele para Deus abençoar uma moça na vida dele uma pessoa direita pessoa da igreja né eu venho orando para Deus venha tocar no coração dele ele mudar de vida mudar os pensamentos dele aí se separou da primeira aí arrumou outra pior a outra não fumava mas essa que ele arrumou fuma né ele disse que foi até melhor para ele que fumou dois juntos então eu venho orando pastor aí para para Deus dar uma moça para ele uma mulher direita aí veio essa né não sei quais são os planos de Deus na vida dele né aí veio essa garota de 16 anos então apareceu na vida dele conheceu ela pelo whatsapp daí pastor ele pegou disse que que ia plantar espécie de maconha eu já repreendi já orei pedi a Deus para que tire esse pensamento da cabeça dele só que daí passou uma semana eu fui olhar estava lá a a a eles prepararam né uma vasilha com o estrume botaram na vasilha e eu já repreendi né que não vai nascer que não vai nascer que em nome de Jesus a gente tem que repreender no nome de Jesus porque essas palavras tem poder não vai nascer né eu repreendi só que daí pastor tem um negócio lá que está saindo uma folhinha uma raizinha um negócio lá já apresentou então pastor eu estou repreendendo meu pai eu repreendo no centro de Jesus eu estou repreendendo estou orando estou clamando a Deus porque eu não posso nem dizer nada pastor assim falar né porque ele mora só é eu e ele aqui nessa cidade então eu não tenho nenhum parente eu não tenho ninguém por mim aqui da minha família só é eu e ele então eu não posso já dividir a casa né ele ficou do lado dele eu fiquei do meu ninguém incomoda ninguém né mas sendo que tudo é uma área só pra gente descer né da escada e aí pastor eu não sei o que fazer me diga o que que eu vou falar pra ele sobre esse negócio que ele plantou pastor eu não sei me dê uma orientação aí porque eu não sei o que que eu vou falar com ele não eu estou pedindo a Deus pra Deus me dar sabedoria porque eu não quero isso na minha casa eu não quero que ele fique plantando essas coisas aqui não tem quintal e nem se tivesse eu não aceito então pastor eu peço que o senhor me oriente aí o que que eu digo pra ele fica na paz aí a todos amém e eu não quero pastor criar né um atrito com ele porque ele já uma vez ele já morou de aluguel foi uma vez eu mandei ele sair com a mulher ele é foi morar de aluguel ficou bem lá não sei o que que acontecia por lá porque eu não via né mas sempre eu estava orientando aí daí veio veio a pandemia né ele ficou desempregado aí pediu pra voltar pra cá eu aceitei ele ele voltou né ficamos aqui e daí foi que eu dividi a casa né mas nisso era com a outra mulher não é com essa agora aí eu dividi a casa pastor porque eu não ia deixar ele na rua né no meio de uma pandemia então eu trouxe ele de volta pra casa mas tive essa ideia de dividir a casa né ele é um menino trabalhador ele é um menino bom só esse problema dele aí que ele fuma essa maconha mas ele é quieto ele não bebe ele não é de estar em festa de estar na rua entendeu ele é um menino bom só tem esse problema dessa maconha né e ouve muita música do mundo fala muito palavrão dois eu não gosto mas sempre estou repreendendo me ajude aí pastor com a palavra me diga algo porque eu não quero ficar brigando com ele nem me desentendendo com ele não ele é meu único filho só tem eu e ele aqui ele é pra me ajudar e eu ajudar ele como eu ajudei na pandemia que não tinha onde ele ficar eu trouxe ele de volta pra minha casa né mas graças a Deus ele é um bom menino pastor me ajude aí amém minha amada na verdade se a senhora permitir o cultivo dessa droga na sua casa a senhora pode ser considerada cúmplice e pagar por esse crime diante da justiça né e a gente sabe que muitas mães foram pra cadeia por causa dos filhos é cultivar esse negócio é pecado é pecado diante dos olhos de Deus e é crime aos olhos dos homens então aquilo que eu lhe falo é que a senhora converse com seu filho de uma forma mais séria porque as vezes ele está fazendo isso mas ele não sabe o risco que ele está colocando a senhora pra correr não, mas porque é meu filho sim, ele é meu filho mas ele não vai me fazer ser um delinquente fazer da minha vida eu ser uma pessoa marginal marginal é quem anda à margem da lei quer dizer, fora da lei por fora da lei né não pode a senhora não pode deixar porque se houver uma verificação da justiça na sua casa e encontrar plantio de maconha lá ele vai preso mas a senhora também vai porque a senhora permitiu a casa é sua né então a senhora tem que realmente dizer pra ele isso aqui eu não aceito arranca tudo lá joga fora bota no lixo e não aceita essas coisas ninguém aceita é porque é meu filho pode ser quem for a senhora não vai aceitar então porque eu sou pai eu vou aceitar um filho meu fazer o que ele quiser comigo não não, eu não posso aceitar né a senhora tem que botar a ordem na casa e esse negócio de botar a ordem em casa é bem de Deus mesmo porque quando Deus mandou avisar ao rei Ezequias que ele ia morrer falou bota a ordem na tua casa porque certamente certamente morrerás e não escaparás então Deus quer que a gente bote a ordem na casa os filhos tem uma história às vezes alguns que não tem consciência do que que é ser filho que uma vez filho pode fazer o que quiser com o pai com a mãe não, não pode não pode fazer o que quer não é assim não é dessa maneira que funciona quem manda na casa é a mãe e o pai né se você quer aprontar saia vá pro seu lugar lá e lá você faça porque você vai pagar o preço não quer ouvir conselho do seu pai e de sua mãe quer não então você vai pagar o preço lá seu pai e sua mãe quer seu bem tá ali aconselhando para o bem tá querendo que você fuja dessas coisas perigosas mas vai fazer o que tem hora que é preciso deixar os filhos quebrar a cara pra ver que estão errados porque tem uns que são teimosos tem uns que quer agredir o pai e a mãe deseja amar o pai e a mãe porque querem fazer o bem pra eles então quando eles são assim duro assim de coração que não aceita deixa ele quebrar a cara eu lhe avisei não foi? agora olha aí o que aconteceu né infelizmente irmãos não é questão de ser duro de coração é porque um pai e uma mãe amam os filhos faz tudo por eles quer o bem pra vida deles e eles ficam procurando o que é ruim o que é fora da lei pra envolver o pai e a mãe não pode não pode a clara michelle disse a minha mãe tem 85 anos e ela diz minha casa minhas regras tá certo quem prova do meu pirão prova do meu gibão prova do meu cipó não tem conversa hoje com essas leis aí que você não pode mais nem dar uma palmada no filho os filhos estão se criando nessa rebeldia toda a gente tá cansado de ver vídeo na internet criança com 5, 6 anos querendo dar na professora quebrando tudo apontando tudo é a criação não deixe seu filho ser criado assim não não deixe não deixe porque o pai e a mãe que não corrigem os filhos vai visitar ele na cadeia e quando chegar na cadeia vai ver ele todo machucado porque lá os carcereiros quebram no pau mesmo mói no cacete não tem conversa não a educação que você não quer dar o mundo dá só que o mundo não dá com amor você dá com amor o mundo dá é com pé mesmo ninguém tem dó não filho desobediente a pai e mãe quando cai nas garras da justiça não é nem da justiça quando cai até nas garras do crime e o crime também tem um tribunal do crime também que julga e já condena a morte e já executa logo entendeu então você não perde por educar seus filhos no caminho que deve andar e ser rígido com eles especialmente quando é pequeno para educar mostra a criança os caminhos que deve andar e quando crescer não se desviará dele é nós temos que ter essa direção para os filhos porque quantas mães não tem chorando aí em porta de delegacia em porta de penitenciária viajando quilômetros para visitar os filhos nas cadeias porque não souberam educar porque deixaram os filhos a alavanter fazer o que quer pintar e bordar e depois estão pagando preço é dura essas palavras é mas é a verdade não custa nada criar seus filhos debaixo da ordem minha mãe ficou sem meu pai eu tinha 5 anos mas ela tinha umas sandalinhas de couro que meu Deus do céu quando pegava a gente era de arrancar pedaços eu vou orar agora que eu estou cansado vou dormir senão amanhã eu não aguento fazer a oração da manhã eu vou orar agora para abençoar vocês e vocês oram para abençoar o pastor tá bom? vamos orar dizendo Santo Pai Eterno Deus eu abençoo o teu povo em nome de Jesus agradeço meu Paisinho por mais esta clínica da alma Pai que o Senhor possa nortear nossas vidas nos iluminar com a tua santa palavra Deus dá uma noite de descanso para teus filhos e tuas filhas nos mostrando os caminhos a serem seguidos nos ensinando a andar nos teus caminhos coloca a tua palavra no nosso coração na nossa boca no nosso viver no nosso caminhar Senhor e que o Senhor esteja sempre abençoar todo o teu povo é o que eu peço no nome de Jesus Cristo amém amém amados obrigado Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos fiquem na paz do Senhor até amanhã seis da manhã com mais uma oração da manhã posso até falar em língua dos anjos se não tiver amor de nada valerá posso até dizer aos montes transporta-te daqui nada vai adiantar se eu não tiver amor sem amor jamais verei a paz do meu Deus sem amor